Nome do livro, Admirável Mundo Novo, autor Ados Huxley Prefácio O remorso crônico, e nisso estão de acordo todos os moralistas, é sentimento muito indesejável. Se você se comportou mal, arrependa-se, faça as correções que puder e dedique-se à tarefa de portar-se melhor da próxima vez. De modo nenhum acalente sua má ação. Rolar na sujeira não é o melhor meio de se limpar. A arte também tem a sua moralidade, e muitas das regras dessa moralidade são as mesmas da ética comum, ou ao menos análogas a elas. Por exemplo, o remorso é tão indesejável em relação à nossa má arte quanto em relação ao nosso mau comportamento. A maldade deve ser encontrada, reconhecida e, se possível, evitada no futuro. Meditar sobre as falhas literárias de há dez anos atrás, procurar remendar uma obra deficiente até chegar à perfeição que não possuía na primeira apresentação, despender a idade madura tentando consertar os pecados artísticos cometidos e legados por essa pessoa diferente que se foi na juventude, de certo, tudo isso é vão e fútil. Eis porque este admirável mundo novo é o mesmo do antigo. Seus defeitos como obra de arte são consideráveis. Todavia, para corrigi-los, seria preciso reescrever o livro. E no processo de reescrevê-lo, como pessoa mais velha, provavelmente se retirariam não só alguma das falhas da história, mas também alguns dos seus méritos originais. Assim, resistindo à tentação de me espojar no remorso artístico, prefiro deixar de mão o bem e o mal e pensar em outra coisa. Antes disso, entretanto, parece conveniente citar ao menos o defeito mais sério da história, que é o seguinte. Oferecem-se apenas duas alternativas ao selvagem. Uma vida insana na utopia, ou a vida de primitivo numa aldeia de índios, mais humana em certos aspectos, mas em outros, pouco menos excêntrica e anormal. Na ocasião em que o livro foi escrito, Essa ideia de que se dá ao ser humano a liberdade de escolha entre a insanidade de um lado e a demência do outro era uma das que mais me divertiam, e eu a considerava com possibilidades de ser a verdadeira. Entretanto, por amor ao efeito dramático, permite-se muitas vezes ao selvagem falar como ser mais racional do que de fato permitiria sua educação entre os praticantes de uma religião que é meio culto da fertilidade e meio ferocidade penitente. Na realidade, nem mesmo o conhecimento de Shakespeare justificaria tais elocuções. E, naturalmente, ele, por fim, é levado a desistir da sanidade. Seu penitentismo nativo reafirma sua autoridade e ele termina numa autotortura maníaca e num desespero suicida. E, então, assim, morreram miseravelmente. Em grande parte para a tranquilidade do esteta gozado e cético que era o autor da fábula. Hoje não tenho desejo de demonstrar que a sanidade é impossível. Ao contrário, embora não deixe de conservar a mesma triste certeza do passado de que a sanidade é fenômeno raríssimo, estou convencido de que ela pode ser encontrada e gostaria de vê-la mais a miúde. Por ter dito isso em vários livros recentes e, antes de tudo, por ter compilado uma antologia do que o São disse sobre a sanidade e os meios de a encontrar, um eminente crítico acadêmico disse ser eu um triste sintoma do fracasso de uma classe intelectual em tempo de crise. Donde se deduz, suponho, que o professor e seus colegas sejam sintomas hilariantes de sucesso. Os benfeitores da humanidade merecem ser honrados e homenageados. Devemos construir um panteão para os professores. Deveria ser erguido entre as ruínas de uma das cidades devastadas da Europa ou do Japão sobre a entrada do ossoário, eu mandaria escrever em letras de cerca de 2 metros de altura as simples palavras. Consagrado à memória dos educadores do mundo, si, monumentum, requeris, circumpse. De volta ao futuro, se eu tivesse de reescrever agora o livro, daria uma terceira opção ao Selvagem. Entre as alternativas de seu dilema, a utópica e a primitiva, colocaria como terceira escolha a sanidade, já de fato possível até certo ponto numa comunidade de exilados e refugiados do admirável mundo novo, vivendo nos limites da reserva. A economia dessa comunidade seria descentralizada e enri-georgiana, a política, cooperativa, kropotkineska. A ciência e a tecnologia seriam usadas à semelhança do repouso semanal, como se fossem destinados ao homem e não, como atualmente, e mais ainda no admirável mundo novo, como se o homem se devesse adaptar e submeter a elas. A religião seria a busca consciente e inteligente do fim último do homem, o conhecimento unitivo do tal ou logos imanente, da divindade transcendente ou brâmane. E a filosofia de vida predominante seria uma espécie de utilitarismo superior, na qual o princípio da fertilidade máxima seria secundário ao princípio de fim último. A primeira questão a ser feita e respondida em qualquer contingência da vida seria, entre aspas, de que modo este pensamento ou ação contribuirá ou interferirá na realização do fim último, por mim e pelo maior número possível de outros indivíduos. Criado entre primitivos, o selvagem, nessa nova versão hipotética do livro, não seria transportado para a utopia até ter tido a oportunidade de aprender de primeira mão algo sobre a natureza de uma sociedade composta de indivíduos livremente cooperativos, dedicados à procura da sanidade. Assim alterado, o admirável mundo novo possuiria uma perfeição artística, se é possível usar palavra tão ampla em relação a uma obra de ficção e filosófica, de que a forma atual evidentemente carece. Porém, o admirável mundo novo é um livro sobre o futuro e, sejam quais forem as suas qualidades artísticas e filosóficas, um livro sobre o futuro só pode interessar na medida em que suas profecias nos pareçam originariamente capazes de se virem a realizar. De nosso atual ponto de vista vantajoso, 15 anos abaixo do plano inclinado da história moderna, qual a possibilidade de seus prognósticos, que aconteceu no doloroso intervalo para confirmar ou invalidar as predições de 1931. Uma grande e óbvia falha de previsão aparece imediatamente. O admirável mundo novo não contém qualquer referência à fissão nuclear. Essa ausência é bastante estranha, pois as possibilidades da energia atômica foram um assunto popular das conversas durante anos antes de ter sido escrito o livro. Meu velho amigo Robert Nixon já havia mesmo escrito uma peça de sucesso sobre o tema e recordo de tê-lo mencionado casualmente numa novela publicada no fim da década de 20. Assim parece, como ia dizendo, bastante estranho que os foguetes e os helicópteros do século VII do nosso Ford não fossem acionados pelo núcleo em desintegração. A previsão pode ser inexcusável, mas é ao mesmo tempo facilmente explicável. O tema do admirável mundo novo não é o progresso da ciência como tal, é o progresso da ciência na medida em que atinge os indivíduos humanos. Os triunfos da física, da química e da engenharia são tacitamente admitidos. Os únicos progressos a serem especificamente descritos são os que envolvem a aplicação aos seres humanos dos resultados da pesquisa futura em biologia, fisiologia e psicologia. É só por meio das ciências da vida que a qualidade de vida pode ser mudada radicalmente. As ciências da matéria podem ser aplicadas de modo que destruir a vida ou torná-la um processo complexo e desconfortável até o impossível. Porém, a menos que usadas como instrumentos pelos biólogos e psicólogos, nada podem fazer para modificar as formas e expressões naturais da própria vida. A libertação da energia atômica marca uma grande revolução na história humana, mas não revolução final e mais procurada, a menos que venham a ser pulverizados pondo assim um fim na história. Essa revolução realmente revolucionária está para se processar não no mundo exterior, mas na alma e na carne dos seres humanos. Por ter vivido num período revolucionário, o marquês de Sade muito naturalmente fez uso dessa teoria das revoluções a fim de racionalizar seu caráter peculiar de insanidade. Robespierre realizou a espécie mais superficial de revolução, a política. Aprofundando-se um pouco, Babef tentou revolução econômica. Sade considerava-se o apóstolo da revolução verdadeiramente revolucionária, além da mera política e da economia. A revolução individual de homens, mulheres e crianças, cujos corpos doravantes se tornariam de propriedade sexual comum a todos e cujas mentes deveriam ser purgadas de todas as decadências naturais, de todas as inibições laboriosamente adquiridas da civilização tradicional. Entre o sadismo e a revolução realmente revolucionária, não há naturalmente qualquer conexão inevitável. Sade foi um lunático e o objetivo mais ou menos consciente de sua revolução era o caos e a destruição universal. As pessoas que governam o admirável mundo novo podem não ser sensatas, no sentido que se pode chamar absoluto da palavra, mas não são loucos e seu fim não é anarquia, e sim estabilidade social. É para realizar a estabilidade social que levam a cabo por meios científicos a última e pessoal revolução realmente revolucionária. Por enquanto, estamos na primeira fase do que talvez seja a penúltima revolução. Sua fase seguinte pode ser a guerra atômica, caso em que não nos precisamos preocupar com profecias sobre o futuro. Mas é provável que tenhamos senso bastante se não para parar de lutar uns contra os outros, ao menos para ter um comportamento tão racional quanto o de nossos antepassados do século XVIII. Os horrores inimagináveis da guerra dos 30 anos deram de fato uma lição aos homens, e por mais de 100 anos os políticos e generais da Europa resistiram conscientemente à tentação de usar seus recursos militares até os limites da destruição, ou, na maioria dos conflitos, de prosseguir lutando até que o inimigo fosse totalmente aniquilado. Eram agressores, e sem dúvida ávidos de proveito e glória, mas também eram conservadores determinados a todo custo a manter seu mundo intacto, em plena atividade. Nos últimos 30 anos não houve conservadores, mas só nacionalistas radicais da esquerda e nacionalistas radicais da direita. O último homem do Estado conservador foi o quinto marquês de Lundson. E quando ele escreveu uma carta ao Times sugerindo que a Primeira Guerra Mundial deveria terminar com um pacto, como acontecera com a maioria das guerras do século XVIII, o editor daquele jornal, uma vez conservador, recusou-se a publicá-la. Os radicais nacionalistas tinham formas, com as consequências que nós todos conhecemos. Bolchevismo, fascismo, inflação de pressão, Hitler, a Segunda Guerra Mundial, a ruína da Europa e quase a fome universal. Suponham, então, que somos capazes de aprender de Hiroshima tanto quanto nossos antepassados aprenderam de Magdeburgo. Podemos esperar um período, não em verdade de paz, mas de guerra limitada e só em parte destruidora. Durante esse período, supõe-se que a energia nuclear seja empregada nos usos industriais. O resultado, é óbvio, será uma série de mudanças econômicas e sociais de rapidez e totalidade sem precedentes. Todos os padrões existentes da vida humana serão rompidos e novos padrões terão de ser improvisados de conformidade ao fato inumano da força atômica. Procústio de roupa nova, o cientista nuclear irá preparar a cama em que a humanidade se deve deitar. E se a humanidade não se adaptar, bem, isso será péssimo para a humanidade. Deverá haver alguma tensão e certa amputação. A mesma espécie de tensão e de amputações que tem havido desde a ciência aplicada está a braços com sua tarefa, apenas que desta vez serão mais drásticas do que no passado. Essas operações que estão longe de serem indolores serão dirigidas por governos totalitários altamente descentralizados. Isso é inevitável e provavelmente que o futuro imediato se assemelhe ao passado imediato e no passado imediato rápidas mudanças tecnológicas, tomando lugar numa economia de produção em massa e entre uma população predominantemente sem propriedades, sempre tendeu a produzir confusão social e econômica. Para poder se ocupar da confusão, o poder seria centralizado e aumentaria o controle governamental. É provável que todos os governos do mundo venham a ser mais ou menos completamente totalitários, mesmo antes da utilização da energia atômica, que já sejam totalitários durante e depois dessa utilização parece quase certo. Só um movimento popular em larga escala pela descentralização e a autonomia pode deter a tendência atual para o estatismo. Hoje não há sinal de que um movimento com essas características venha a se realizar. Não há razão, sem dúvida, para que os novos totalitarismos se assemelhem aos antigos. Governos baseados no porrete e no pelotão de fuzilamento na miséria artificial não são apenas desumanos. Hoje ninguém se preocupa muito com isso. São ineficientes por demonstração. E numa época de tecnologia avançada, a ineficiência é pecado contra o Espírito Santo. Um Estado totalitário realmente eficaz seria aquele em que o executivo todo-poderoso constituído de chefes políticos e de um exército de administradores controlasse uma população de escravos que não precisassem ser forçados porque teriam amor à servidão. Fazê-los amá-la é a tarefa atribuída nos atuais estados totalitários, aos ministérios da propaganda, editores de jornais e professores. Mas seus métodos ainda são empíricos e não científicos. O antigo motivo de orgulho dos jesuítas de que se lhe fosse atribuído o ensino de uma criança poderiam responder pelas suas opiniões religiosas de adulto. Era um caso de crença baseada no desejo e não em razões lógicas. E o pedagogo moderno provavelmente é bem menos eficiente em condicionar os reflexos de seus alunos do que os reverendos padres que educavam Voltaire. Os maiores triunfos da propaganda não se deram a ação, mas sim a omissão de algum ato. A verdade é grande mas maior ainda do ponto de vista prático é o silêncio sobre a verdade. Pelo simples fato de não mencionar certos assuntos descendo o que o senhor Churchill chamou de entre aspas cortina de ferro entre as massas e alguns fatos e argumentos que os chefes políticos locais consideraram indesejáveis e os propagandistas totalitários influenciaram a opinião com muito maior efeito do que teriam conseguido pelas denúncias mais eloquentes, pela discussão lógica mais irrefutável. Não basta, porém, o silêncio. Se devemos evitar a perseguição, a liquidação e outros sintomas do atrito social, os aspectos positivos da propaganda devem se tornar tão eficazes quanto os negativos. os mais importantes projetos Manhattan do futuro serão amplos inquéritos para patrocinadores pelo governo com a participação de políticos e cientistas que verificarão o chamado entre aspas problema da felicidade. Em outras palavras, o problema de fazer o povo amar a servidão. Sem segurança econômica não é provável que venha existir o amor da servidão. Para ser breve, suponho que o Executivo Todo-Poderoso e seus administradores terão sucesso na resolução do problema da segurança permanente. Mas a segurança tende a ser tomada por certo com muita rapidez. Seu êxito é uma revolução simplesmente superficial, externa. O amor da servidão não se pode estabelecer senão como resultado de uma revolução profunda e pessoal nas mentes e corpos humanos. Para levar a cabo essa revolução, reclamamos, entre outras coisas, as seguintes descobertas e invenções. Primeiro, uma técnica de sugestão altamente aperfeiçoada, através do condicionamento infantil e, mais tarde, do auxílio de drogas com a escopolamina. Segundo, uma ciência das diferenças humanas completamente desenvolvida, habilitando os chefes do governo a classificar qualquer indivíduo indeterminado em seu lugar na hierarquia econômica e social. pinos redondos em orifícios quadrados tendem a ter pensamentos perigosos sobre o sistema social e a contaminar os outros com seu descontentamento. Terceiro, já que a realidade, embora utópica, é algo de que se sente necessidade de tomar férias com frequência, um substituto para o álcool e outros narcóticos, que seja simultaneamente menos prejudicial e mais delicioso do que o gin ou a heroína. E quarto, mas este seria um projeto a longo prazo, o que exigiria gerações de controle totalitário para chegar a uma conclusão bem-sucedida, um sistema perfeitamente seguro de eugenia destinado a padronizar o produto humano e assim facilitar a tarefa dos administradores. No admirável mundo novo, essa padronização do produto humano foi levada até os extremos fantásticos, embora talvez possíveis. Técnica e ideologicamente, ainda estamos muito distantes dos bebês de laboratório e dos grupos Bokanovski de semi-imbecis. Por volta de 600DF, quem sabe o que não estará acontecendo? Entretanto, os outros traços característicos desse mundo mais feliz e estável, os equivalentes de Soma, Hipnopédia e o sistema científico de castas serão provavelmente frutos da terceira ou quarta geração vindura. Nem parece tão remota a promiscuidade sexual do admirável mundo novo. Já há certas cidades americanas nas quais o número de divórcios é igual ao número de casamentos. Sem dúvida, dentro de poucos anos, as licenças de casamento serão adquiridas como as de cães, com a validade por um período de 12 meses, sem leis que proíbem mudar de cão ou possuir mais de um animal de cada vez. Com a restrição da liberdade política e econômica em compensação, tende a crescer a liberdade sexual. E o ditador, a menos que ele precise de bucha para canhão e de famílias para colonizar territórios vazios ou conquistados, fará tudo para encorajar essa liberdade. Em conjunto com a liberdade de sonhar acordado sobre a influência de drogas, o cinema e o rádio ajudará a reconciliar os vassalos com a servidão que é seu destino. Tudo considerado, parece que a utopia está muito mais próxima de nós do que alguém poderia imaginar há apenas 15 anos atrás. Naquela ocasião, projetei-a 600 anos no futuro. Hoje parece perfeitamente possível que o horror nos alcance dentro de apenas um século. Isto é, se não explodirmos em pedacinhos nesse meio tempo. Na verdade, a menos que escolhamos a descentralização e o emprego da ciência aplicada, não como fim cujos meios seriam os seres humanos, mas como meios para produzir uma competição de indivíduos livres, teremos apenas duas alternativas que nos podemos valer. Certo número de totalitarismos nacionais e militarizados, tendo como raiz o terror da bomba atômica e como consequência a destruição da civilização, ou se a guerra for limitada a perpetuação do militarismo, ou então um totalitarismo supranacional, proveniente do caos social, resultante do rápido progresso tecnológico em geral e da revolução atômica em particular, e desenvolvendo-se debaixo da necessidade da eficiência e estabilidade como tirania, bem-estar da utopia. É só pagar e colher. Fim, página 20. Capítulo 1 Um edifício atarracado e cinzento de apenas 34 andares. Sobre a entrada principal, as palavras Centro de Incubação e Condicionamento de Londres. E num brasão, o lema do Estado Mundial. Comunidade, identidade, estabilidade. A sala enorme do andar térreo dava para o norte, fria, apesar de todo o verão do exterior das vidraças e do calor tropical da própria sala. Uma fina luz insistente brilhava nas janelas, procurando com avidez alguma figura coberta deitada, alguma forma pálida de pele arrepiada acadêmica, mas encontrando apenas as louças e metais gelados e brilhantes de um laboratório. O aspecto de inverno correspondia ao frio. Os sobretudos dos trabalhadores eram brancos e tinham nas mãos luvas de borrachas de palidez cadavérica. A luz era gelada, morta, fantástica. Só nos tubos amarelos do microscópio é que encontrou uma substância rica e viva, espalhada entre os tubos polidos como manteiga, continuamente, lista após lista, em longo retrocesso para baixo das mesas de trabalho. Esta, disse o diretor ao abrir a porta, é a sala da fecundação. Quando o diretor de incubação e condicionamento entrou na sala, trezentos fecundadores, curvados sobre os instrumentos, estavam mergulhados no silêncio em que mal se ouviam as respirações, naquele desligamento, murmúrio ou zumbido da mais absorta concentração. Um grupo recém-chegado de estudantes muito jovens, corados e em berbes, seguia nervosa e apreensivamente os passos do diretor. Cada um levava um caderno de notas no qual rabiscava desesperadamente sempre que o grande homem falava. Era um raro privilégio receber os conhecimentos na própria fonte. O DIC da Central Londres sempre conduzia pessoalmente os jovens alunos pelos vários departamentos. Só para lhes dar uma ideia geral, explicava-lhes. Pois, de certo, deviam ter uma espécie de ideia geral. Se deles se esperava que fizessem o trabalho com inteligência, embora fosse uma ideia o mais ligeira possível, que lhes permitisse serem membros bons e felizes da sociedade. Como se sabe, os pormenores levam à virtude e à felicidade. Do ponto de vista intelectual, as generalidades são males necessários. Não são os filósofos, e sim os entalhadores e os colecionadores de selos que constituem o arcabouço da sociedade. Amanhã, ele acrescentava sorrindo com genialidade levemente ameaçadora. Vocês iniciarão o trabalho sério. Não terão tempo para generalidades. Enquanto isso, era um privilégio. Direto da fonte aos cadernos de notas. Os rapazes rabiscavam furiosamente. Alto e um tanto magro, mas impertigado, o diretor avançava a sala dentro. Tinha o queixo alongado e dentes grandes e proeminentes, que seus lábios grossos apenas encobriam quando ele não estava falando. Velho, moço, trinta anos, cinquenta, cinquenta e cinco. Era difícil dizer. Ademais, não se levava à questão nesse ano de estabilidade. 632 DF a ninguém ocorreria essa pergunta. Vou começar do começo, disse o DIC e os estudantes mais aplicados registraram sua intenção nos cadernos. Começar do começo. Estas mostrou com um movimento de braço são as incubadoras. Abrindo a porta de separação, mostrou-lhes pranchas e prateleiras de tubos de ensaio numerados. O suprimento de óvulos para a semana, mantidos à temperatura do sangue, explicou. Enquanto os gametas masculinos, e então abriu outra porta, devem ser conservados a trinta e cinco graus em vez de trinta e sete. A temperatura normal do sangue esteriliza. Carneiros imersos em termogênio não procriam cordeiros. Ainda apoiado contra as incubadoras, forneceu-lhes, enquanto os lápis corriam ilegivelmente pelas páginas, uma breve descrição do moderno processo da fecundação. Naturalmente, falou-lhes primeiro de sua introdução cirúrgica. A operação suportada voluntariamente para o homem da sociedade, sem mencionar o fato de que proporciona uma gratificação de seis meses de salários. Continuou com uma exposição da técnica de preservação do ovário selecionado em vida e em pleno desenvolvimento. Passou a considerar as condições ótimas de temperatura, salinidade, viscosidade. Referiu-se ao líquido no qual se conservavam os ovos desprendidos e maduros. E, levando os alunos às mesas de trabalho, mostrou-lhes claramente como esse líquido era retirado dos tubos de ensaio, como era derrubado gota a gota nas lâminas especialmente aquecidas dos microscópios. Como os ovos que continham eram inspecionados contra anormalidades, contados e transferidos para um receptáculo poroso. Como, e então ele os levou a observar essa operação, esse receptáculo era imerso num caldo morno contendo espermatozoides que aí nadavam livremente, numa concentração mínima de 100 mil por centímetro cúbico, insistiu. E como passados dez minutos, o frasco era retirado e seu conteúdo examinado de novo. Como era imerso outra vez, se algum dos óvulos não fosse fecundado e, se necessário, ainda outra vez, como os óvulos fertilizados voltavam às incubadoras. Onde os alfas e os betas eram conservados até que fossem definitivamente para os frascos, enquanto os gamas e os deltas e os y eram de novo levados ao cabo de apenas 36 horas para serem submetidos ao processo Bocanowski. Processo Bocanowski, repetiu o diretor e os estudantes sublinharam as palavras nos cadernos. Um ovo, um embrião, um adulto, normalidade. Mas um ovo Bocanowski-izado tem a propriedade de germinar, proliferar, dividir-se. De 8 a 96 germes e cada um deles crescerá até tornar-se um embrião perfeitamente formado e cada embrião um adulto completo. Fazem-se 96 seres humanos crescerem onde somente um crescia antes. Progresso. A Bocanowski-zação concluiu o DIC consiste essencialmente numa série de paradas do desenvolvimento. Detemos o crescimento normal e, bastante paradoxalmente, o ovo reage pela germinação. Reage pela germinação. Os lápis apressaram-se. Apontou. Num equipamento que se movia lentamente, uma prancha de tubos de ensaio penetrava numa grande caixa metálica enquanto outra prancha emergia. O maquinismo fazia um leve ruído. Disse-lhes que os tubos levavam oito minutos para atravessar a caixa de um lado ao outro. oito minutos de intensa exposição dos raios-x, o que representa o máximo que um ovo pode suportar. Alguns morriam. Dos restantes, os menos suscetíveis dividiam-se em dois. A maioria proliferava quatro brotos, alguns oitos. Todos voltavam às incubadoras, onde os brotos começavam a se desenvolver. Então, ao cabo de dois dias, eram subitamente submetidos ao resfriamento. Esfriavam e paravam de crescer. Os brotos dividiam-se por sua vez em dois, em quatro, em oito, e, tendo germinado, recebiam uma dose quase mortal de álcool. Em consequência, proliferavam de novo e, ao germinarem, brotos, de brotos, de brotos, eram então deixados a desenvolver esse impas, pois outra parada geralmente seria fatal. Nessa ocasião, o ovo original já se teria transformado provavelmente em cerca de oito a noventa e seis embriões. Aperfeiçoamento prodigioso em relação à natureza, onde convir. Gêmeos idênticos, mas não em grupos insignificantes de dois ou três, como nos velhos tempos, dos vivíparos, quando um ovo poderia dividir-se acidentalmente, mas sim as dúzias, as vintenas, de uma só vez. Vintenas, repetiu o diretor e fez um gesto amplo com os braços, como se distribuísse liberalidades. Vintenas. Mas um dos estudantes foi bastante tolo a ponto de perguntar onde residia a vantagem. Meu bom menino, o diretor virou-se rapidamente para ele. Você não vê? Não é capaz de ver? Levantou a mão, tomou a expressão solene. O processo Bokanovski é um dos principais instrumentos da estabilidade social. Principais instrumentos da estabilidade social. Homens e mulheres padronizados em turmas uniformizadas. Todo o pessoal de uma pequena fábrica fornecido pelo produto de um só ovo Bokanovski pesquisado. Noventa e seis gêmeos idênticos operando noventa e seis máquinas idênticas. A voz era quase trêmula de entusiasmo. Você realmente sabe para onde vai? Pela primeira vez na história. Citou o lema planetário. Entre aspas. Comunidade, identidade, estabilidade. Palavras grandiosas. Se pudéssemos Bokanovski pesquisar indefinidamente, todo o problema estaria resolvido. Resolvido por gamas padronizados, deltas, invariáveis, y-uniformes, bilhões de gêmeos idênticos, o princípio da produção em massa finalmente aplicado à biologia. Mas, oh, o diretor balançou a cabeça. Não podemos Bokanovski pesquisar indefinidamente. 96 parecia ser o limite, 72 uma boa média. Com o mesmo ovário e com gametas do mesmo macho, manufaturar o maior número possível de grupos de gêmeos idênticos. Eis o que se podia fazer de melhor. Infelizmente, um melhor secundário. E mesmo isso era difícil. A natureza leva 30 anos para que 200 ovos atinjam a maturidade. Mas nossa tarefa é estabilizar a população neste momento preciso. produzir pequena quantidade de gêmeos durante um quarto de século. Qual a vantagem disso? Evidentemente, nenhuma. Mas a técnica de pod-snap acelerou imensamente o processo de maturação. Podia-se obter um mínimo de 150 ovos maduros em dois anos. Fertilizar e Bokanovski em outras palavras, multiplicar por 72. Ter-se-á uma média de cerca de 11 mil irmãos e irmãs em 150 grupos de gêmeos idênticos. Todos da mesma idade aproximadamente, com uma diferença máxima de dois anos. Em casos excepcionais, podemos obter de um único ovário 15 mil indivíduos adultos. Acenando para um rapaz louro e rosado que por ali passava no momento, ele chamou Sr. Foster. O rapaz rosado aproximou-se. Você pode dizer-nos o máximo já registrado por um ovário, Sr. Foster? 16.012 neste centro, replicou Sr. Foster sem hesitação. Falava muito depressa, tinha olhos azuis e vivos e sentia um prazer evidente em citar algarismos. 16.012 em 189 grupos idênticos. Mas naturalmente já se fez muito mais, prosseguiu em alguns centros tropicais. Singapura tem produzido frequentemente mais de 16.500 e Moçamba já atingiu efetivamente a marca de 17.000. Mas é uma concorrência desleal. Vocês precisam ver como um ovário de negra reage ao líquido pituitário. É inteiramente assombroso quando se está habituado a trabalhar com material europeu. apesar disso acrescentou rindo via-se o brilho da competição em seus olhos e o desafio no erguer de seu queixo. Apesar disso temos o intento de ultrapassá-los se pudermos. Neste momento estou trabalhando com o maravilhoso ovário Delta- tem apenas 18 meses já produziu mais de 12.700 crianças já decantadas ou em embrião e ainda está forte havemos de vencê-los. Assim é que gosto de ver exclamou o diretor dando uma pancadinha no ombro do Sr. Foster Venha conosco e faça esses rapazes aproveitarem seu conhecimento de especialista. O Sr. Foster sorriu com modéstia com muito prazer todos o seguiram. Na sala de enfrascamento tudo era agitação harmoniosa e atividade organizada placas de peritônio fresco de porca cortadas no tamanho adequado subiam continuamente em pequenos elevadores do depósito de órgãos do subsolo bus e depois clique os elevadores abriam as portas o forrador de frasco só precisava esticar a mão pegar a placa inseri-la alisar as extremidades e antes que o frasco preenchido tivesse tempo de percorrer toda a faixa rolante sem fim bus clique outra camada de peritônio surgia das profundezas pronta para ser introduzida em outro frasco o seguinte dessa lenta interminável procissão na faixa rolante depois dos forradores vinham os matriculadores a procissão avançava um a um os ovos eram transferidos dos tubos de ensaio para recipientes maiores o conteúdo de peritônio era habitualmente inciso a mórula colocada no lugar a solução salina decantada e então seguia o frasco dando a vez aos rotuladores herança toda a fecundação ligações com o grupo Bocanowski todos os pormenores eram transferidos do tubo de ensaio para o frasco identificada não mais anônima a procissão seguia lentamente penetrava numa abertura na parede sem pressa rumo à sala de predestinação social 88 metros cúbicos de fichário disse o senhor Foster com satisfação enquanto entravam contendo todas as informações importantes acrescentou o diretor atualizada todas as manhãs e coordenada todas as tardes e nelas que se baseiam os cálculos tantos indivíduos desta e daquela qualidade disse o senhor Foster distribuídos nessa e naquela quantidade o índice de decantação é ótimo em qualquer momento dado pronta compensação das perdas imprevistas prontíssima disse o senhor Foster se vocês soubessem quanto trabalho extraordinário tive de fazer depois do último terremoto no Japão riu bem humorado e balançou a cabeça os predestinados entregam seus números aos fecundadores que lhes envia os embriões pedidos e os frascos aqui vem a fim de serem predestinados em pormenores depois disso são levados para o depósito de embriões para onde nos dirigimos agora abrindo uma porta o senhor Foster pôs-se à frente do grupo e desceu uma escada que os levou ao subsolo a temperatura ainda era tropical desceram numa penumbra espessa duas portas e um corredor de volta dupla impediam qualquer infiltração de luz no porão os embriões são como filmes de fotografia gracejou o senhor Foster abrindo a segunda porta só podem suportar a luz vermelha e de fato a obscuridade quente e abafada em que penetraram os estudantes sempre o seguindo era visível e rubra como a escuridão percebida pelos olhos fechados numa tarde de verão os contornos bojudos dos frascos que se dispunham incontáveis arrumados em filas nas prateleiras brilhavam como inúmeros rubis entre os quais se moviam os espectros vermelhos e sombrios de homens e mulheres com olhos púrpureos e apresentando todos os sintomas de lupo o ruído das máquinas fazia o ar vibrar vagamente deles algumas cifras senhor Foster disse o diretor que estava cansado de falar o senhor Foster estava demasiado feliz para dar apenas algumas cifras 220 metros de comprimento 200 de largura 10 de altura apontou para cima como galinhas que bebem os estudantes levantaram os olhos até o teto longínquo três andares de pranchas de tubos térreo primeira galeria segunda galeria o arcabouço metálico das galerias superpostas perdia-se em todas as direções até a obscuridade perto deles três fantasmas vermelhos estavam muito ocupados em descarregar garrafões de uma escada móvel era a escada da sala de predestinação social podia-se colocar um frasco numa das 15 pranchas embora não se pudesse ver cada prancha era um condutor que se deslocava numa velocidade de 33 centímetros e um terço por hora 267 dias a razão de 8 metros por dia 2136 metros ao todo uma volta do porão ao nível do solo uma na primeira galeria meia na segunda e na docentésima sexagésima sétima manhã à luz do dia na sala de decantação daí em diante a chamada existência independente mas nesse meio tempo concluiu o senhor Foster conseguimos realizar muita coisa oh muita mesmo seu riso era astuto e triunfante assim é que gosto de ver repetiu o diretor caminhemos explique-lhes tudo senhor Foster o senhor Foster deu-lhes explicações precisas falou-lhes do embrião em desenvolvimento em seu leito de peritônio fê-los provar o rico sangue artificial de que ele se alimenta explicou-lhes porque era necessário estimular-o com placentina e tiroxina falou-lhes de corpus luteum mostrou-lhes os pontos em que é injetado automaticamente situados em intervalos de 12 metros de 0 a 2040 falou das doses gradativamente maiores de pituitária administrada nos 96 metros finais do percurso descreveu a circulação materna artificial instalada em cada frasco do metro 112 mostrou-lhes o reservatório de sangue artificial a bomba centrífuga que mantinha o líquido em movimento acima da placenta e o impelia para o pulmão sintético e para o filtro dos resíduos referiu-se a perigosa tendência do embrião para a anemia as doses as doses maciças do extrato de estômago de porco e de fígado de feto de potro que eram necessário fornecê-lhe por essa razão mostrou-lhes um mecanismo simples por meio do qual todos os embriões eram simultaneamente sacudidos nos dois últimos de cada oito metros a fim de familiarizar-nos com o movimento indicou a gravidade dos chamados entre aspas traumas de decantação e enumerou as precauções tomadas para reduzir esse perigo choque através de um treinamento adequado do embrião enfrascado falou-lhes das provas de sexo efetuadas nas proximidades do metro duzentos explicou o sistema de rotulagem um T para os machos um círculo para as fêmeas e para os que estavam destinados à esterilidade um ponto de interrogação preto sobre fundo branco pois de certo disse o senhor Foster na grande maioria dos casos a fertilidade é apenas um aborrecimento um ovário fértil em cada mil e duzentos isso bastaria realmente aos nossos propósitos mas queremos poder contar com uma boa margem de escolha e naturalmente se deve ter sempre uma margem de segurança bem grande assim permitimos que 30% dos embriões femininos se desenvolvam normalmente os outros recebem uma dose de hormônio sexual masculino de 24 em 24 metros durante todo o resto do percurso resultado são decantados como estériis de estrutura inteiramente normal exceto admitiu terem uma leve tendência a apresentar barba seguramente estériis o que nos leva afinal continuou o doutor Foster para fora do domínio da mera imitação servil da natureza e em direção a um trabalho muito mais interessante da invenção humana esfregou as mãos por de certo não nos contentamos com a simples incubação de embriões qualquer vaca é capaz de fazer isso também predestinados e condicionados decantamos bebês já como seres humanos socializados tanto alfas como y tanto os futuros trabalhadores de esgotos como os futuros ele é dizendo os entre aspas futuros dirigentes do mundo mas corrigindo se disse entre aspas futuros diretores de incubação o d.i.c. agradeceu o cumprimento com um sorriso encontraram-se no metro 320 na prancha 2 um jovem mecânico beta menos estava trabalhando com uma chave de fenda e com uma chave de boca na bomba de sangue artificial de um frasco que passava o ruído do motor elétrico tornava-se mais baixo à medida que ele apertava os parafusos mais baixo mais baixo uma torção afinal um relance ao contador de voltas e pronto deu dois passos e começou a mesma operação com a bomba seguinte está reduzindo o número de rotações por minuto explicou o senhor foster o sangue artificial gira mais devagar assim passa pelo pulmão em intervalos mais longos dando pois menos oxigênio ao embrião nada como racionamento de oxigênio para manter o embrião abaixo do normal ele esfregou as mãos de novo mas por que querem manter o embrião abaixo do normal perguntou um estudante ingênuo burro disse o diretor rompendo um longo silêncio não lhe ocorreu que o embrião y deve ter um ambiente y e uma herança y realmente não lhe ocorrera ficou inteiramente confuso quanto mais baixa a casta disse o senhor foster menos é a quantidade de oxigênio o primeiro órgão afetado é o cérebro depois dele o esqueleto com 70% do oxigênio normal você obtém anões com menos de 70 monstros sem olhos que de nada servem conclui o senhor foster ao passo que sua voz tornou-se confidencial e ansiosa se pudéssemos descobrir uma técnica para encurtar o período de maturação que triunfo que benefício para a sociedade considerem o cavalo assim fizeram está maduro aos 6 anos o elefante aos 10 enquanto um homem de 13 ainda não é sexualmente maduro só completa o crescimento aos 20 donde naturalmente esse fruto do desenvolvimento prolongado a inteligência humana mas nos y disse o senhor foster muito justamente não necessitamos da inteligência humana não se necessita e não se obtém mas embora a mente do y esteja madura aos 10 seu corpo só estará pronto para trabalhar aos 18 anos de maturidade supérflua e desperdiçada se o desenvolvimento físico pudesse ser acelerado até alcançar a rapidez do da vaca que economia enorme para a comunidade enorme murmuravam os estudantes o entusiasmo do senhor foster era contagiante ele se fez menos técnico falou da coordenação endócrina anormal que determina o crescimento tão vagaroso do homem admitiu uma mutação germinal para explicá-lo poderiam os efeitos dessa mutação germinal deixar de se processarem poder se ia fazer reverter o embrião y individual por meio da técnica adequada a normalidade dos cães e vacas eis o problema e estava quase resolvido pilkington em mobassa produziu indivíduos sexualmente maduros aos quatro e inteiramente desenvolvidos aos seis e meio um triunfo científico porém inútil quanto ao ponto de vista social homens e mulheres de seis anos eram demasiado tolos mesmo para fazer o trabalho de um y e todo o processo era tipo tudo ou nada ou abster-se de modificar qualquer coisa ou então modificar inteiramente ainda se procurava encontrar o meio termo entre adultos de vinte anos e de seis até o momento porém sem sucesso o senhor Foster suspirou e mineou a cabeça sua marcha através da obscuridade rubra levou-os às proximidades do metro cento e setenta na prancha nove desse ponto em diante a prancha nove desaparecia e o frasco realizava o restante do caminho numa espécie de túnel interrompido aqui e ali por aberturas de dois ou três metros de largura condicionamento ao calor disse o senhor Foster túneis quentes alternavam com túneis frios o frio aliava-se ao desconforto sobre a forma de irritantes raio-x no momento em que eram decantados os embriões sentiam horror do frio estavam predestinados a emigrarem para os trópicos a serem mineiros e operários de tecelagem de acetato ou de siderurgia mais tarde suas mentes seriam formadas de modo a endossar as predisposições do corpo nós os condicionamos a aceitar bem o calor concluiu o senhor Foster nossos colegas de cima os ensinarão a amá-lo e esse acrescentou sentenciosamente o diretor é o segredo da felicidade e da virtude gostar daquilo que se tem de fazer este é o propósito de todo condicionamento fazer as pessoas amarem o destino social do qual não podem escapar numa fenda entre dois túneis uma enfermeira sondava delicadamente com uma seringa longa e fina o conteúdo gelatinoso de um frasco que passava os estudantes e o seu guia permaneceram observando-a em silêncio por alguns momentos bem Lenina disse o senhor Foster quando ela afinal retirou a seringa e levantou a moça virou assustada poder-se ia dizer que era muito bonita apesar do lupa e dos olhos vermelhos henri seu sorriso recebiu-lhes uma visão rubra uma fileira de dentes cor de coral encantadora encantadora murmurou o diretor ao dar-lhe duas ou três palmadinhas recebeu em troca um sorriso de deferência o que você lhe está dando perguntou o senhor Foster imprimindo um tom profissional à voz ah tifoide e a doença do sono como de costume os trabalhadores tropicais começam a ser inoculados no metro cento e cinquenta explicou o senhor Foster aos estudantes os embriões ainda tem gelras imunizados os peixes contra as futuras doenças do homem então voltando-se para Lenina às dez para cinco no terraço esta tarde como de costume disse ele encantadora disse o diretor mais uma vez e com uma última pancadinha afastou-se com os outros na prancha dez as filas de operários de indústria química da próxima geração estavam sendo treinados para suportar o chumbo a soda cáustica o alcatrão o cloro o primeiro de um grupo de duzentos e cinquenta mecânicos embrionários de petardos estava justamente passando pela marca de mil e cem metros da prancha três um mecanismo especial mantinha os conteúdos em constante rotação para aperfeiçoar seu sentido de equilíbrio explicou o senhor Foster executar reparos no exterior de um foguete em pleno céu é um trabalho delicado retardamos a circulação quando estão em posição normal para que fiquem meio famintos e dobramos o afluxo de sangue artificial quando estão de cabeça para baixo assim aprendem a associar esta posição com o bem-estar de fato só se sentem realmente felizes quando estão de cabeça para baixo e agora o senhor Foster prosseguiu eu gostaria de mostrar-lhes um condicionamento muito interessante para intelectuais alfa mais temos uma grande coleção deles na prancha 5 ao nível da primeira galeria gritou para dois rapazes que tinham começado a descer para o andar térreo estão perto do metro 900 explicou não se pode efetivamente realizar condicionamento intelectual até que os fetos tenham perdido a cauda sigam-me mas o diretor olhou para o relógio 10 para as 3 disse receio não haver tempo para os embriões intelectuais devemos subir para os berçários antes que as crianças terminem o sono da tarde o senhor Foster ficou desapontado ao menos uma olhada na sala de decantação suplicou muito bem o diretor sorriu com indulgência só uma olhada capítulo 2 o senhor Foster ficou na sala de decantação o DIC e os estudantes entraram no elevador mais próximo e saltaram no quinto andar berçários sala de condicionamento neopavloviano indicava o quadro de avisos o diretor abriu uma porta entraram numa ampla sala vazia muito clara e insularada pois toda a parede sul era constituída de uma só janela meia dúzia de enfermeiras vestindo calças e túnicas do uniforme regulamentar de linho branco o cabelo asseticamente oculto em tocas brancas estavam ocupadas em dispor vasos de rosa numa longa fila no chão eram vasos grandes contendo muitas flores milhares de pétalas desabrochadas e macias como seda semelhantes às faces de inúmeros quirubins mas nessa luz tão brilhante não exclusivamente quirubins rosados e arianos mas também resplandecentes chineses mexicanos e também os apopléticos por terem soprado em demasia as trombetas celestes também pálidos como a morte pálidos como a brancura póstuma do mármore ao entrar o d e c as enfermeiras perfilaram-se em posição de sentido mostrem os livros disse secamente as enfermeiras obedeceram a ordem em silêncio colocaram os livros devidamente entre os vasos de rosa uma fileira de álbuns infantis abertos de maneira tentadora em figurinhas coloridas de animais peixes ou aves agora tragam as crianças apressaram-se em sair e num ou dois minutos já estavam de volta cada qual empurrando uma espécie de carrinho alto com quatro prateleiras de tela metálica que continham bebês de oito meses exatamente iguais um grupo bocanovski era evidente e todos já que pertenciam a casta delta vestidos de caqui coloquem-nas no chão as crianças foram descarregadas agora virem-nas de modo que possam ver as flores e os livros já virados os bebês primeiro ficaram quietos depois começaram a engatinhar em direção as massas de cores brilhantes as formas tão alegres e brilhantes impressas nas páginas brancas enquanto se aproximavam o sol saiu de um eclipse momentâneo atrás de uma nuvem as rosas brilhavam como sob o efeito de uma paixão interior uma nova e profunda significação parecia irradiar das páginas dos livros os bebês que engatinhavam proferiram gritinhos de excitação murmúlios e gorguejos de prazer o diretor esfregou as mãos excelente disse melhor do que se fosse de propósito os que engatinhavam com mais rapidez já tinham alcançado o objetivo as mãozinhas se estenderam trópegas tocaram agarraram despetalando as rosas transfiguradas amassando as páginas iluminadas dos livros o diretor esperou até que todos estivessem alegremente entretidos então ele disse observem bem erguendo a mão deu um sinal a enfermeira chefe que estava do lado de um painel de comando na outra extremidade da sala abaixou uma pequena alavanca houve uma violenta explosão aguda cada vez com maior intensidade soou uma sirena campainhas de alarme tocaram furiosamente as crianças alarmaram-se gritaram seus rostos contorceram-se de terror agora gritou o diretor porque o barulho era ensurdecedor procedamos a fixação profunda da lição por meio de um choque elétrico fraco acenou de novo e a enfermeira chefe acenou uma segunda alavanca os gritos das crianças mudaram de tom subitamente havia algo de desesperado de quase doentio nos berros espasmódicos que emitiam agora seus corpinhos contraíram-se e esticavam-se as pernas moviam-se convulsionadas como sob um empuxo de fios invisíveis podemos eletrizar toda essa parte do assoalho uivou o diretor explicando mas já basta acenou a enfermeira as explosões cessaram as campainhas pararam de tocar o ruído da sirena morreu de tom a tom até o silêncio os corpos contraídos e retezados relaxaram e os soluços e uivos das crianças alucinadas transformaram-se mais uma vez em berros normais de terror comum ofereçam-lhes de novo as flores e os livros as enfermeiras obedeceram mas a aproximação das rosas a simples visão daquelas figuras alegremente coloridas do gatinho do galo e do carneirinho preto os bebês afastaram-se apavorados seus gritos aumentaram subitamente observem disse o diretor triunfante observem livros e ruídos insuportáveis flores e choques elétricos esses pares já estavam ligados na mente infantil e após duzentas repetições da mesma lição ou de outra semelhante estariam indissoluvelmente associadas o que o homem uniu a natureza incapaz de separar eles crescerão com o que os psicologistas costumavam chamar de entre aspas ódio instintivo de livros e flores reflexos condicionados inalteráveis manter-se-ão afastado de livros e de botânica por toda a vida o diretor voltou para as enfermeiras podem levá-los sempre gritando os bebês de caqui foram colocados nos carrinhos e retirados deixando atrás deles um cheiro de leite azedo e um silêncio bem-vindo um dos estudantes levantou a mão embora compreendesse perfeitamente porque gente de casta inferior não devia desperdiçar tempo da comunidade com livros pois sempre haveria o risco de lerem algo que descondicionasse seus reflexos no entanto bem não podia aceitar o que se referia às flores porque dar-se ao trabalho de tornar psicologicamente impossível aos deltas amar as flores o DIC explicou pacientemente se as crianças eram levadas a gritarem ao verem as rosas a razão era de alta política econômica há muito tempo atrás cerca de um século gamas deltas e mesmo os y eram condicionados a amar as flores especialmente as flores e a natureza greste em geral tinham-se a ideia de levá-los a desejar ir para o campo em qualquer oportunidade possível forçando assim o consumo dos meios de transporte e eles não utilizavam os meios de transporte perguntou o estudante sim e demais respondeu o DIC mas nada mais as flores do campo e as paisagens observou tem um grande defeito são gratuitas o amor à natureza não depende do trabalho industrial decidiu-se abolir o amor à natureza ao menos nas classes mais baixas abolir o amor à natureza mas não a tendência a utilizar os meios de transporte é evidente que era essencial manter o hábito de ir ao campo mesmo detestando o problema era encontrar uma razão economicamente mais bem fundada para forçar o consumo dos transportes do que uma simples afeição às flores do campo e às paisagens ela foi devidamente encontrada condicionamos as massas a odiar o campo concluiu o diretor mas simultaneamente as condicionamos a apreciar todos os esportes campestres ao mesmo tempo providenciamos que todos os esportes campestres determinem o uso de aparatos elaborados assim eles consomem produtos elaborados e também o transporte donde os choques elétricos compreendo disso estudante ficou calado absorto em admiração houve um silêncio então esticando o pescoço o diretor começou era uma vez quando o nosso Ford ainda estava na terra um menino chamado Reuben Rabinovich Reuben era filho de pais de língua polonesa o diretor interrompeu-se suponho que sabem o que é o polonês uma língua morta como o francês e o alemão acrescentou outro estudante exibindo solícitos seus conhecimentos e entre aspas pais perguntou o D.I.C. houve um silêncio embaraçador vários meninos coraram ainda não tinham aprendido a delimitar a distinção significativa mas muitas vezes ligeira entre obscenidade e ciência pura afinal um deles teve a coragem de levantar a mão os seres humanos antigamente eram hesitou o sangue subiu-lhe as faces bem eram vivíparos perfeitamente o diretor aprovou com um movimento de cabeça e quando os bebês decantavam nasciam corrigiu bem então eles eram os pais quer dizer não os bebês evidentemente os outros o coitado estava muito confuso em suma resumiu o diretor os pais eram o pai e a mãe a obscenidade que de fato era a ciência caiu ruidosamente no silêncio atrapalhado dos rapazes mãe ele repetiu alto mergulhando na ciência e inclinando-se para trás na cadeira disse com gravidade esses fatos são desagradáveis bem sei mas também a maioria dos fatos históricos é desagradável voltou a história do pequeno Helbin do menino em cujo quarto uma noite por descuido o pai e a mãe deixaram por acaso o rádio funcionando entre parênteses porque vocês devem lembrar que naqueles dias de grosseira reprodução vivípara as crianças eram sempre criadas pelos pais e não em centros estatais de condicionamento enquanto o menino dormia de repente o aparelho começou a transmitir um programa de londres e no dia seguinte para o espanto de seu de sua entre parênteses os meninos mais ousados aventuraram trocar um risinho o pequeno Helbin acordou repetindo palavra por palavra uma palestra daquele escritor antigo um dos raros cujas obras foram autorizadas a chegar até nós George Bernard Shaw que segundo uma tradição bem estabelecida falara de seu próprio gênio para o risinho e a piscadela do pequeno Helbin essa conferência era inteiramente incompreensível e supondo que o filho tivesse enlouquecido de repente chamaram um médico felizmente este entendia inglês reconheceu o discurso feito por Shaw na noite anterior percebeu a importância do que tinha acontecido e escreveu uma carta a respeito à imprensa médica o princípio do sono ensino ou hipnopédia tinha sido descoberto o DIC fez uma pausa expressiva o princípio tinha sido descoberto mas seria necessário decorrer muitos e muitos anos para que fosse aplicado com proveito o caso do pequeno Helbin aconteceu apenas 23 anos depois de ter sido lançado no mercado o primeiro modelo T de nosso Ford entre parênteses aqui o diretor fez um sinal do T no estômago e todos os estudantes seguiram-no reverentes entretanto os estudantes rabiscavam febrilmente hipnopédia primeiro emprego oficial em 214 DF por que não antes duas razões a esses percursores dizia o DIC estavam no caminho errado pensavam em usar a hipnopédia como instrumento de educação intelectual o menino deitado sobre o lado direito o braço direito de fora a mão direita distendida tocando a cabeceira provindo de um orifício circular ao lado de uma caixa uma voz falava suavemente o Nilo é o rio mais longo da África e o segundo em comprimento de todos os rios do globo embora não atinja o comprimento do Mississippi Missouri o Nilo está à frente de todos os rios pela importância de sua bacia que se estende a 35 graus de latitude no dia seguinte no café da manhã Tommy pergunta alguém você sabe qual o rio mais longo da África ele balança a cabeça como negativa mas você não se lembra de alguma coisa que começa o Nilo é o o Nilo é o rio mais longo da África e o segundo em comprimento de todos os rios do globo as palavras brotavam rapidamente embora não atinja o comprimento do bem agora qual é o rio mais longo da África os olhos permaneciam inexpressivos não sei pois é o Nilo Tommy o Nilo é o rio mais longo da África é o segundo então qual é o rio mais longo Tommy Tommy explodiu em pranto não sei lamentou-se esse pranto explicou o diretor desencorajou os primeiros investigadores as experiências foram abandonadas não mais se tentou ensinar as crianças durante o sono qual o comprimento do Nilo muito acertado não se pode adquirir conhecimento sem saber do que se trata entretanto se tivessem começado pela educação moral disse o diretor conduzindo o grupo para a porta os estudantes seguiram-no anotando desesperadamente enquanto andavam e por todo o trajeto do elevador educação moral que nunca deve ser racional em nenhuma hipótese silêncio silêncio sussurrou um alto-falante quando eles saíram do elevador no décimo quarto andar silêncio silêncio repetia incansavelmente outros alto-falantes a intervalos por todo o corredor os estudantes e até mesmo o diretor passavam automaticamente a pisar com as pontas dos pés eram alfas naturalmente mas mesmo os alfas eram bem condicionados silêncio silêncio e toda a atmosfera do décimo quarto andar se bilava com o imperativo categórico 50 metros de marcha com a ponta dos pés conduziu-os à porta que o diretor abriu cuidadosamente entraram na penumbra de um dormitório fechado 80 caminhas perfilavam-se contra a parede havia um ruído de uma leve respiração regular e um murmúrio contínuo como vozes muito baixas sussurrando distante uma enfermeira levantou-se quando eles entraram e perfilou-se ante o diretor qual é a lição desta tarde? perguntou ele tivemos sexo elementar nos primeiros 40 minutos respondeu mas agora sintonizamos o curso elementar de consciência de classe o diretor percorreu lentamente a longa fileira de leitos rosadas e relaxadas pelo sono 80 criancinhas dormiam respirando suavemente saia um murmúrio debaixo de cada travesseiro o D e C parou e curvando-se sobre uma das caminhas ouviu atentamente curso elementar de consciência de classe você disse faça repetir um pouco mais alto pelo alto-falante na extremidade da sala um alto-falante projetava-se da parede o diretor dirigiu-se para ele e apertou um botão todos se vestem de verde diz uma voz agradável mas muito clara começando no meio de uma frase e todas as crianças delta vestem-se de caqui ou não não quero brincar com crianças delta e os y-lones ainda são piores são tolos demais para aprenderem a ler ou escrever além disso vestem-se de preto que é uma cor detestável sou tão feliz de ser beta então a voz começou de novo as crianças alfa vestem-se de cinza trabalham muito mais do que nós porque tem inteligência extraordinária realmente estou muito feliz em ser beta porque não trabalho tanto ademais somos muito melhores do que os gamas e deltas os gamas são estúpidos todos se vestem de verde e as crianças delta vestem-se de caqui oh não não quero brincar com as crianças delta e os y-lones ainda são piores são tolos demais para aprenderem o diretor desligou o botão a voz calou-se apenas seu fantasma continuou a murmurar debaixo dos 80 travesseiros eles ouvirão repetir isso mais 40 ou 50 vezes antes de acordarem depois outra vez na quinta-feira e no sábado 123 por semana durante 30 meses depois disso passarão a uma lição mais adiantada rosas e choques elétricos o caqui dos deltas e exaltações de aça fétida indissoluvelmente ligados antes de a criança poder falar mas o condicionamento sem palavras é imperfeito e global não pode proporcionar as distinções mais sutis não pode inculcar os padrões mais complexos de comportamento para esses deve-se poder dispor da palavra mais palavras sem raciocínio em suma da hipnopédia a maior força moralizadora e socializante de todos os tempos os estudantes anotaram nos cadernos diretamente da fonte ainda uma vez o diretor apertou o botão tem inteligência extraordinária a voz suave e persuasiva incansável estava dizendo realmente sou muito feliz de ser beta porque não exatamente como gotas d'água embora a gota d'água é verdade possa cavar buracos no mais duro granito mas antes como gotas de cola líquida gotas que aderem incrustam se incorporam no que caem até que a rocha seja finalmente um só bloco escarlate até que afinal a mente da criança seja essas sugestões e a soma de sugestões seja a mente da criança e não é somente da criança mas também a do adulto para toda a vida a mente que julga deseja e decide construída com essas sugestões mas todas essas sugestões são nossas o diretor quase se pôs a gritar em seu triunfo sugestões do estado bateu na mesa mais próxima portanto daí resulta um ruído fê-lo voltar ou Ford disse em outro tom fui acordar as crianças capítulo 3 fora no jardim era recreio ao sol quente de junho seis ou sete meninos e meninas corriam nus sobre a grama dando gritos estridentes ou jogavam bola ou bem se distraíam acocorado silenciosamente em grupos de dois ou três entre os arbustos em flor as rosas desabruxavam dois roxinóis cantavam um solilóquio nas folhagens um cuco cantava uma canção entre as limeiras o ar estava acalentador com murmúrio das abelhas e dos helicópteros o diretor e os estudantes observaram por algum tempo uma partida de estafeta centrífuga vinte crianças reunidas em círculo em volta de uma torre de aço cromado atirava-se uma bola para cima de modo a cair na plataforma no alto da torre rolar para dentro cair num disco de rotação rápida projetar-se numa das numerosas aberturas existentes num envoltório cilíndrico e então devia ser apanhada é estranho comentou o diretor enquanto se afastavam pensar que mesmo na época do nosso Ford a maioria dos jogos limitava-se a uma ou duas bolas e alguns bastões e por vezes um pedaço de rede imaginem a tolice de deixar as pessoas disputar jogos complicados que em nada contribuam para o aumento do consumo é uma insensatez hoje os dirigentes não aprovariam um jogo que não demonstrasse exigir o mínimo de equipamento equivalente ao mais complicado dos jogos existentes interrompeu-se eis um grupinho encantador disse apontando num pequeno vão de gramado entre duas altas massas de ursa e mediterrânea duas crianças um menino de cerca de sete e uma menina que poderia ser um ano mais velha estavam brincando com muita seriedade e toda a atenção concentrados como cientistas ocupados num trabalho de descoberta absortos num jogo sexual rudimentar encantador encantador repetiu o D.I.C. sentimental encantador concordaram cortesmente os rapazes mas seus sorrisos eram um tanto superiores há muito tempo tinham deixado tais diversões infantis para agora encará-las sem certa dose de desprezo encantador mas tratava-se apenas de um casal de pirralhos distraindo-se apenas isso pirralhos sempre imagino continuava o diretor no mesmo tom um tanto sentimental quando foi interrompido por um choro alto de uma moita próxima surgiu uma enfermeira trazendo pela mão um menino que berrava uma menina a seguir ansiosa de que se trata perguntou o diretor a enfermeira deu de ombros nada de grave respondeu ela é só que este menino parece não estar disposto a participar do jogo erótico habitual eu já tinha notado uma ou duas vezes antes e agora hoje de novo começou a berrar neste momento sinceramente acrescentou a flita a menina eu não tinha a intenção de machucá-lo absolutamente é verdade é claro minha querida disse a enfermeira para tranquilizá-la por isso ela prosseguiu voltando-se para o diretor vou levá-lo ao superintendente assistente de psicologia só para ver se ele tem algo de anormal muito bem disse o diretor leve-o você fica aqui meninazinha acrescentou enquanto a enfermeira se afastava com o menino ainda sob seus cuidados como você se chama poli trotsky é um nome excelente disse o diretor agora corra e vá ver se encontra outro menino para brincar a menina fugiu soltando entre arbustos até se perder de vista que criaturia interessante disse o diretor seguindo-a com o olhar depois voltando-se para os estudantes agora vou falar-lhes de algo que poderá parecer incrível mas quando não se está habituado à história a maioria dos fatos sobre o passado parece incrível ele desvendou a espantosa verdade por muito tempo antes da época de nosso ford e mesmo durante algumas gerações posteriores os jogos eróticos entre crianças eram considerados anormais houve uma gargalhada e não só anormais mas também realmente imorais não e eram assim rigorosamente reprimidos um olhar de incredulidade e espanto apareceu nas fisionomias de seus ouvintes os coitadinhos dos meninos não podiam brincar eles não podiam acreditar mesmo os adolescentes disse o D e C mesmo os adolescentes como vocês impossível exceto um pouco de autoerotismo e de homossexualidade as ocultas absolutamente nada nada na maioria dos casos até atingir mais de 20 anos 20 anos repetiram em coro os estudantes exprimindo descrença 20 repetiu o diretor eu lhes disse que julgariam incrível mas o que acontecia perguntaram quais eram os resultados os resultados eram terríveis uma voz profunda e sonora interrompeu o diálogo assustando-os olharam em volta a margem do grupo encontrava-se um estranho um homem de altura média cabelos pretos nariz curvo lábios vermelhos e carnudos olhos muito escuros e penetrantes terríveis ele repetiu o D.I.C. acabara de sentar-se num dos bancos de aço e borracha convenientemente espalhados pelo jardim mas a vista do estranho levantou-se num salto e precipitou-se para a frente a mão estendida sorrindo efusivamente com todos os dentes senhor dirigente que prazer inesperado rapazes que estão esperando este é o dirigente sua fordência Mustafa Mund nas quatro mil salas do centro os quatro mil relógios elétricos deram simultaneamente quatro horas vozes desencarnadas soaram nos alto-falantes repouso para a turma diurna principal a segunda turma diurna ao trabalho repouso para a turma diurna no elevador ao subirem para os vestiários Henry Foster e o diretor assistente de predestinação deram as costas intencionalmente a Bernard Marx do gabinete de psicologia evitaram assim aquela reputação desagradável o ruído e o batuque das máquinas continuavam agitando o ar rubro do depósito de embriões por mais que as turmas fossem e viessem uma fisionomia púrpura substituía outra majestosa e eternamente os transportadores continuavam seu carregamento de futuros homens e mulheres Lenina Crowne dirigiu-se rapidamente para a porta sua fordência Mustafa Mond os olhos dos estudantes que o saudavam quase saltaram das órbitas Mustafa Mond o dirigente regional da Europa Ocidental um dos dez dirigentes do mundo um dos dez e sentou-se no banco com o D e C e ia ficar ali assim ficar e falar-lhes pessoalmente direto das fontes diretamente da boca do próprio forte duas crianças bronzeadas surgiram de uma moita próxima olharam-nos por um momento espantadas depois voltaram a divertir-se entre as folhagens você se lembra disse o dirigente com uma voz forte e profunda suponho que todos se lembram daquelas palavras belas e inspiradas do nosso ford a história é uma pilhéria a história repetiu lentamente é uma pilhéria agitou o braço era como se um espanador invisível sacudisse uma poeirinha e a poeira era arapa era ur na caldeia umas teias de aranha que foram tebas e babilônia knossos e micenas uma espanada uma espanada e onde estava odisseu onde estava jó onde estava júpiter gautama e jesus uma espanada e essas manchas de sujeira chamadas atenas e roma jerusalém e o médio império tudo se fora o lugar onde roma existiu estava vazio então espanou de novo as catedrais espanou espanou o rei liar e os pensamentos de pascal espanou a paixão espanou o requiem terminada a sinfonia espanou você vai ao cinema sensível a noite em rir perguntou o predestinador assistente ouvi dizer que o novo programa do alhambra é de primeira qualidade há uma cena de amor num tapete de pele de urso dizem que é maravilhosa cada pelo do urso é reproduzido os mais admiráveis efeitos tácteis eis porque vocês não tinham aula de história dizia o dirigente mas agora chegou o momento o D.I.C. olhou-o nervoso corriam rumores estranhos a respeito dos velhos livros proibidos ocultos num cofre no gabinete do dirigente bíblias poesia só Ford sabia o que Mustapha Mond interceptou-lhe o olhar inquieto e os cantos de sua boca vermelha contraíram-se ironicamente está certo diretor disse zombeteiro não os corromperei o D.I.C. ficou sobremaneira confuso aqueles que se sentem desprezados têm razão em exibir um olhar de desprezo o sorriso que iluminou o rosto de Bernard Marx estava impregnado de desprezo de fato cada pelo do urso farei tudo para ir disse Henry Foster Mustapha Mond inclinou-se para frente sacudindo-lhes o indicador procure compreender disse e sua voz causou uma estranha vibração em seus diafragmas procurem compreender o que significava ter uma mãe vivípara de novo essa palavra obscena mas dessa vez nenhum deles pensou em sorrir procure imaginar o que significava viver com a família procuraram mas é evidente que sem o menor sucesso e vocês sabem o que era um entre aspas lar abanaram a cabeça saindo da rubra obscuridade do porão Lilina Crown subiu 17 andares virou a direita ao sair do elevador percorreu um longo corredor e abrindo a porta que indicava vestiário de mulheres mergulhou num caos ensurdecedor de braços seios e roupas íntimas torrentes de água quente jorravam de 100 banheiros roncando e sibilando 80 aparelhos de massagens a vácuo estavam vibrando e sugando simultaneamente a carne firme e bronzeada de 80 soberbos exemplares de mulheres todas falavam o mais alto possível um aparelho de música sintética emitia um solo de super pistão alô Fanny disse Lenina a moça que tinha os cabides e o armário vizinhos ao dela Fanny trabalhava na sala de enfrascamento e também tinha o sobrenome de Crown mas como os 2 bilhões de habitantes do planeta só tinham 10 mil nomes para todos e a coincidência não era de causar surpresa especial Lenina puxou para baixo com o gesto de ambas as mãos o fechecler da túnica e depois o das calças e finalmente o da roupa de baixo ainda de sapatos e meias dirigiu-se para o banheiro lar lar alguns quartos exíguos e sufocantes habitados por um homem ou uma mulher periodicamente gravada um bando de meninos e meninas de todas as idades sem ar sem espaço uma prisão sem condições de esterilidade escuridão doença mau cheiro entre parênteses a evocação feita pelo dirigente era tão viva que um dos rapazes mais sensível do que os outros ficou pálido com a simples descrição e estava a ponto de ter náuseas Lenina saiu do banho enxugou-se pegou um longo tubo flexível ligado numa parede colocou o bocal no peito como se pretendesse suicidar-se apertou o gatilho uma onda de ar tépido empolou-a com o mais fino talco oito perfumes diferentes e água de colônia estavam dispostos em torneirinha sobre o lavatório ela abriu a terceira à esquerda impregnou-se com o chipre e levando os sapatos e as meias na mão saiu para ver se um dos aparelhos de massagem estava livre o lar era tão sujo psíquica quanto fisicamente psiquicamente era uma toca de coelho um monturo fervente de atritos da vida apertada e amontoada enfumaçado pelas emoções que intimidades sufocantes que relações perigosas insanas obscenas entre os membros do grupo familiar a mãe criava seus filhos seus filhos como maníaca parecia uma gata em cima dos filhotes mas uma gata que pudesse falar que pudesse dizer entre aspas meu filhinho meu filhinho muitas e muitas vezes meu filhinho e oh oh meu seio as mãozinhas a fome esse indizível prazer doloroso até que afinal meu filhinho adormece meu filhinho dorme com a gota de leite no canto da boca meu filhinho dorme sinte-se Mustafa Fahmond balançando a cabeça vocês estremecem com razão com quem você vai sair à noite perguntou Lenina voltando do vibro vácuo com uma pérola com iluminação interior rosada e brilhante com ninguém Lenina levantou sobre o olho surpresa não me ando sentindo bem ultimamente explicou Fanny o doutor Wells aconselhou-me a tomar um substituto de gravidez mas querida você só tem 19 anos o primeiro substituto de gravidez só é obrigatório aos 21 eu sei querida mas há pessoas que se sentem melhor começando mais cedo o doutor Wells me disse que as morenas de bacia larga como eu devem tomar o primeiro substituto de gravidez com 17 anos assim estou na verdade atrasada dois anos e não adiantada abriu a porta do armário e mostrou a fileira de caixa de frascos rotulados dispostos na prateleira superior xarope de corpus luteum Lelina leu os nomes em voz alta ou farina fresca garantida não deve ser usada depois de 1º de agosto de 632 DF extrato de glândula mamária tomar três vezes ao dia antes das refeições com um copo d'água placentina injeções endovenosas de 5 cc de 3 em 3 dias uh Lelina estremeceu como detesto as endovenosas e você eu também mas quando fazem bem Fanny era uma jovem muito sensata nosso Ford ou nosso Freud como lhe agradava chamar-se por alguma razão imprescrutável sempre que abordava temas psicológicas nosso Freud foi o primeiro a revelar os perigos espantosos da vida em família o mundo era cheio de paz estava portanto cheio de miséria cheio de mães portanto cheio de toda espécie de perversão do sadismo a castidade cheio de irmãos irmãs tios tias cheio de loucura e suicídio entretanto entre os selvagens de Samoa em certas ilhas da costa da nova Guiné o sol tropical banhava como mel tépido os corpos nus das crianças que brincavam juntas entre as flores de hibisco qualquer uma das vinte choupanas cobertas de folhas de palmeira podia ser o lar nas ilhas Trobriã a concepção era obra de espíritos ancestrais ninguém jamais ouvira falar de pai os extremos se tocam disse o dirigente pela boa razão de que foram obrigados a se tocarem o doutor Wells diz que um substituto de gravidez ingerido durante estes três meses trará para minha saúde grande melhora por três ou quatro anos bem espero que esteja certo disse Lenina mas Fanny você pretende mesmo dizer que nos próximos três meses você não poderá ah não querida só por uma ou duas semanas nada mais passarei a noite no clube jogando bridge musical e você vai sair Lenina aqueceu com quem Henry Foster de novo o rosto bondoso de Fanny redondo como lua cheia tomou uma expressão incongruente de espanto pena e desaprovação você quer me dizer que ainda está saindo com Henry Foster Mães e pais irmãos e irmãs mas também eram maridos esposas amantes também havia monogamia e romance se bem que seja provável que vocês ainda não conheçam o significado dessas palavras disse Mustapha Mont confirmaram com a cabeça seu desconhecimento família monogamia romance por toda parte a exclusividade a concentração de impulso e de energia mas cada um pertence a todos concluiu citando um provérbio hipnopédico os estudantes concordaram balançando a cabeça a respeito de uma afirmação que foram obrigados a aceitar por mais de 62 mil repetições no escuro não simplesmente como verdadeira mas como axiomática evidentemente por si literalmente indiscutível mas afinal protestava Lenina só estou saindo com Henry há cerca de 4 meses só 4 meses pois então e o que mais prosseguiu Fanny apontando um dedo acusador não tem havido tempo para ninguém exceto Henry por todo o tempo tem Lenina enrubeceu fortemente mas seus olhos e o tom de sua voz mantiveram-se plenos de desafio não não tem havido mais ninguém respondeu quase colérica e sinceramente não vejo porque deveria haver ah ela sinceramente não vê porque deveria haver mais alguém repetiu Fanny como se dirigisse a uma ouvinte invisível atrás do ombro esquerdo de Lenina então com uma súbita mudança de tom mas é sério disse realmente acho que você deve ter cuidado é uma prática bem condenável sair assim com um só homem repetidamente aos 40 ou 35 não seria tão mal mas na sua idade Lenina não isso não se faz e você sabe como D e C se opõem a qualquer ligação intensa ou duradoura quatro meses de Henry Foster sem outro homem ora ele ficaria furioso se soubesse imaginem água sob pressão num tubo imaginaram uma vez que o perfure disse o dirigente que jato ele foi perfurado vinte vezes surgiram vinte pequenos jatos d'água todos sem importância jorrando como fontes meu filhinho meu filhinho mamãe a doença contagiosa meu amor meu único tesouro meu tesouro mãe monogamia romance a fonte jorra bem alto e o jato é bravil e espumante o ardor só tem uma saída meu amor meu filhinho não admira que esses pobres pré-modernos fossem loucos perversos e miseráveis seu mundo não lhes permitia a tranquilidade a sanidade mental a virtude e a felicidade como as mães e as amantes com as proibições que não estavam condicionados a obedecer com as tentações e os remorsos solitários com todas as doenças e a infindável dor que os isolava com as incertezas e a pobreza estavam condenados aos sentimentos fortes e a presa de sentimentos fortes e fortes principalmente na solidão no desesperador isolamento individual como poderia ser estável naturalmente não há necessidade de deixá-lo basta sair com outros de vez em quando ele tem outras garotas não tem? Lenina admitiu de certo pode contar que Henry Foster é um perfeito cavaleiro sempre correto e ainda há o diretor a considerar você sabe como ele dá importância a essas coisas aquecendo com a cabeça Lenina disse ele me bateu nas nádegas essa tarde aí está você vê Fanny estava triunfante isso mostra o que é importante para ele o respeito estrito às convenções estabilidade disse o dirigente estabilidade não há civilização sem estabilidade social não há estabilidade social sem estabilidade individual sua voz parecia uma trombeta ao ouvi-lo os alunos sentiam-se maiores mais confortados a máquina gira gira e deve ser mantida girando para sempre se parar é a morte um bilhão a raspar a crosta terrestre as engrenagens começam a girar em 150 anos eram 2 bilhões pararam todas as engrenagens no fim dos 150 semanas já não passavam de novo de um bilhão mil vezes mil milhares de homens e mulheres morreram de fome as engrenagens devem girar com regularidade e para tal não se pode deixar de cuidá-las deve haver homens que cuidem delas homens tão constantes quanto as rodas em seus eixos homens sãos obedientes estáveis satisfeitos gritando meu filhinho mamãe meu único amor gemendo meu pecado meu Deus terrível berrando de dor delirando de febre suspirando de velhice e pobreza como podiam cuidar das engrenagens e se não podiam seria difícil enterrar ou cremar os cadáveres de mil vezes mil milhares de homens e mulheres e afinal de contas o tom de Fanny era apaziguador não é nada difícil doloroso nem desagradável ter um ou dois homens além de Henry e realmente você deve ser um pouco mais promíscua estabilidade insistiu o dirigente estabilidade a necessidade primeira e última estabilidade daí tudo isso com um gesto de mão indicou jardins o enorme edifício do centro de condicionamento as crianças nuas escondidas nas moitas ou correndo pelo gramado Lenina maneou a cabeça não sei como nem porque admitiu mas não tenho sentido muito propensa a promiscuidade ultimamente há épocas em que não se está mesmo não é você nunca sentiu isso Fanny Fanny concordou com um movimento de cabeça que denotava simpatia e compreensão mas é preciso esforçar-se disse de modo sintencioso isso faz parte do jogo afinal cada um pertence a todos sim cada um pertence a todos repetiu Lenina lentamente e suspirando calou-se por um momento depois pegando a mão de Fanny apertou a suavemente você está certa Fanny como sempre farei o esforço necessário o impulso reprimido explode e transborda em torrentes de sentimento paixão quase loucura depende da força da corrente da altura e da resistência do dique o rio que não encontra obstáculos corre tranquilo nos canais que lhe foram destinados em direção ao calmo bem-estar o embrião tem fome entra dia sai dia bomba de sangue artificial bate sem cessar suas 80 revoluções por minuto o bebê decantado chora imediatamente aparece uma enfermeira com uma mamadeira de secreção extra o sentimento espreita no intervalo de tempo entre o desejo e a satisfação reduza-se esse intervalo rompam-se todas as velhas barreiras desnecessárias rapazes felizes disse o dirigente não se poupou o trabalho de trazer lhes a vida facilmente emocional para preservá-los tanto quanto possível das emoções Ford está no calhambeque murmurou D.I.C. tudo está bem no mundo Lenina Crown disse Henry Foster repetindo a pergunta do predestinador assistente enquanto corria o fecho da calça ah é uma moça esplêndida maravilhosamente pneumática admiro-me de que você ainda não a tenha possuído não sei como isso aconteceu disse o predestinador assistente tratarei disso na primeira oportunidade do seu lugar no lado oposto do vestíbulo Bernard Marx ouviu o que diziam e empalideceu e para dizer a verdade continuou Lenina estou começando a me entediar de só sair com Henry todos os dias calçou a meia esquerda você conhece Bernard Marx perguntou num tom de voz cuja indiferença excessiva era evidentemente forçada Fanny olhou a apreensiva você não quer dizer por que não Bernard é alfa mais além disso convidou-me para ir com ele a uma reserva de selvagens sempre desejei ver uma mas e a sua reputação que me importa reputação dizem que ele não gosta de golfe do obstáculo dizem dizem zombou Lenina e depois ele passa a maior parte do tempo sozinho havia horror na voz de Fanny bem ele não estará sozinho quando estiver comigo e afinal por que as pessoas estão tão hostis com ele acho bem gentil sorriu para si mesma como ele se mostrara terrivelmente tímido quase assustado como se ela fosse uma dirigente do mundo e ele um operador de máquina gama menos considerem suas vidas disse Mustafa Monk algum de vocês já encontrou um obstáculo intransponível a pergunta foi respondida por um silêncio negativo algum de vocês foi obrigado a passar um longo espaço de tempo entre a consciência de um desejo e sua satisfação bem começou um dos rapazes e hesitou fale disse o dc não faça sua fordência esperar uma vez tive que esperar cerca de quatro semanas até que uma garota que eu desejava me permitisse possuí-la e você sentiu uma emoção forte por isso horrível horrível precisamente disse o dirigente nossos antepassados eram tão estúpidos e divisão tão limitada que quando os primeiros reformadores surgiram e propuseram libertá-los dessas horríveis emoções não quiseram tomar qualquer compromisso com eles falando dela como se fosse um pedaço de carne bernard rangeu os dentes tive aqui tive ali como um assado degradando a categoria de igual quantidade de carne ela disse que pensaria que me daria uma resposta essa semana oh Ford 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 ele gostaria de dirigir-se a eles e esbofeteá-los com força outra vez e mais outra sim sinceramente aconselho a experimentá-la disse Henry Foster vejam a ectogênese Feisner e Kawaguchi elaboraram a técnica completa mas os governos lhe deram importância não havia algo chamado cristianismo as mulheres eram obrigadas a se manterem vivíparas ele é tão feio disse Fanny mas tem um jeito que me agrada ademais tão baixo Fanny fez uma careta altura reduzida era tão horrível e típico de castas inferiores acho bem gentil disse Lenina da vontade de acariciá-lo você sabe como um gato Fanny estava escandalizada dizem que alguém se enganou quando ele ainda estava no frasco julgou que ele fosse um gama e pôs álcool no sangue artificial por isso é tão pequeno que tolice Lenina ficou indignada o sonensino era realmente proibido na Inglaterra havia o que se chamava liberalismo o parlamento se vocês sabem o que era votou uma lei contra ele os registros ainda existem discursos sobre a liberdade individual liberdade de ser ineficiente e miserável liberdade de ser uma cavilha redonda num orifício quadrado meu caro você será bem-vindo garanto-lhe será bem-vindo Henry Foster deu uma palmadinha no ombro do predestinador assistente cada um pertence a todos afinal sem repetições três noites por semana durante quatro anos pensou Bernard Marx que era especialista em hipnopédia 62.400 repetições fazem uma verdade idiotas ou então um sistema de castas constantemente proposto constantemente rejeitado havia algo chamado democracia como se os homens fossem iguais além do aspecto físico químico bem tudo que eu posso dizer é que aceitarei seu convite Bernard odiava-os odiava-os mas eles eram dois eram grandes eram fortes a guerra dos nove anos começou em 141 df mesmo que fosse verdade o que dizem do álcool em seu sangue artificial fusgênio cloripícrina iodoacetato etílico difenil cianarsina tricormetil cloriformiato sulfeto de dicloritil sem mencionar o ácido cianídrico coisa que simplesmente me recuso acreditar conclui o Lenina o barulho de 14 mil aviões avançando como ordem de atacar mas no curfunsterdã e na oitava circunscrição a explosão das bombas de antracita fez pouco mais barulho que um saco de papel porque eu quero ver uma reserva ch3 c6 h2 no2 3 hg cno2 bem o que um enorme buraco no chão uma estaca de alvenaria alguns pedaços de carnes mucos um pé uma bota ainda nele voando e caindo repetidamente no meio dos gerâneos vermelhos que esplêndido espetáculo de verão você é incorrigível Lenina desisto de me preocupar com você a técnica russa para contaminar os suprimentos d'água era particularmente engenhosa dando-se as costas Fanny e Lenina continuaram a mudar de roupa em silêncio o guerra dos nove anos o grande colapso econômico restava a escolha entre a direção mundial e a destruição entre a estabilidade e Fanny Crowney também é uma moça simpática disse o predestinador assistente nos berçários a lição de consciência de classe elementar terminara as vozes adaptavam a futura demanda a futura oferta industrial entre aspas eu adoro voar sussurravam adoro ter roupas novas adoro o liberalismo morreu com a antracita está claro mas nem assim se podia fazer as coisas pela força está longe de ser tão pneumática quanto Lenina oh bem longe mas as roupas velhas são horríveis continuava o sussurro incansável nós sempre jogamos fora as roupas velhas é melhor acabar do que remendar é melhor governar é mais uma questão de acomodar do que de atacar governar-se com o cérebro e com as nádegas nunca com os punhos por exemplo houve a obrigatoriedade de consumo bem estou pronta disse Lenina mas Fanny permaneceu calada e de costas vamos fazer as pazes Fanny querida todos os homens mulheres e crianças eram obrigados a consumir determinada quantidade por ano no interesse da indústria o único resultado acabar é melhor do que remendar quanto mais se remenda menos se enriquece quanto mais se remenda qualquer dia desses disse Fanny com tristeza e inconsistência você se meterá em apuros objeção consciente em enorme escala qualquer coisa desde que não se consumisse o retorno à natureza adoro voar adoro voar o retorno à cultura sim a cultura de fato não se pode consumir muito se se sentar tranquilamente e ficar lendo livros estou bem perguntou Lenina usava um casaco de tecido de acetato verde garrafa com punhos e gola de pele 800 partidários da vida simples foram fuzilados em Golders Green acabar é melhor do que remendar acabar é melhor do que remendar shorts de veludo cotelê verde e meias brancas de lã até a altura do joelho depois houve o famoso massacre do museu britânico dois mil fanáticos culturais morreram sob os efeitos do gás de sulfeto de dicloretila um boné de joque verde e branco protegia os olhos de Lenina usava sapatos verdes muito polidos finalmente disse Mustafa Mont os dirigentes compreenderam que a força não resolvia os métodos mais lentos porém infinitamente mais seguros de ectogênese do condicionamento neopavloviano e da hipnopédia na cintura tinha uma cartucheira de imitação de marroquim verde com suprimento regular de anticoncepcionais porque Lenina não era estéreo as descobertas de Pfizer e Kawaguchi foram finalmente utilizadas uma propaganda intensiva contra a reprodução vivípara perfeita exclamou Fanny com entusiasmo ela nunca conseguiria resistir por muito tempo ao encanto de Lenina e que graça a esse cinto maltusiano seguida de uma campanha contra o passado do fechamento de museus da destruição de monumentos históricos entre parênteses felizmente a maioria deles já fora destruída durante a guerra dos nove anos da supressão de todos os livros publicados antes de 150DF vou comprar um igual imediatamente disse Fanny havia outro exemplo coisas chamadas pirâmides minha velha cartucheira de couro preto e um homem chamado Shakespeare de certo nunca ouviram falar dele já não tem mais nenhuma graça minha velha cartucheira eis as vantagens de uma educação realmente científica quanto mais se remenda menos se enriquece a introdução do primeiro modelo T de nosso Ford já tenho há quase três meses escolhida como a data inicial da nova era acabar é melhor do que remendar acabar é melhor como disse antes havia algo chamado cristianismo acabar é melhor do que remendar a ética e a filosofia do subconsumo adoro roupas novas adoro roupas novas adoro sem dúvidas essenciais em época de subprodução mas na idade da máquina e da fixação do nitrogênio positivamente um crime contra a sociedade foi Harry Foster que me deu todas as cruzes foram cortadas em cima e transformadas em T também havia algo chamado Deus é de legítimo marroquim sintético agora temos o estado mundial em comemorações no dia de Ford hinos da comunidade e serviços de solidariedade Ford como os detesto pensava Bernard Marx havia algo chamado paraíso mas assim mesmo bebia-se enorme quantidade de álcool como se fosse carne uma aposta de carne havia algo chamado alma e algo chamado imortalidade pergunte a Henry onde a comprou era comum tomar-se morfina e cocaína e o que é pior ela própria se considerar a carne dois mil farmacologistas e bioquímicos recebiam subsídios públicos no ano de 178 DF ele tem aparência sombria disse o predestinador assistente apontado para Bernard Marx seis anos mais tarde estava se produzindo comercialmente a droga perfeita vamos mexer com ele eufórica narcótica agradavelmente alucinante carrancudo Marx carrancudo um tapinha nas costas assustou erguendo os olhos era o bruto Henry Foster você precisa é de uma grama de soma todas as vantagens do cristianismo e do álcool e nenhum de seus defeitos Ford eu quisera matá-los mas não disse apenas não obrigado e recusou-se o tubo de comprimidos ela o levará a tirar férias da realidade sempre que você quiser e permitir-lhe voltar sem o inconveniente de uma dor de cabeça ou de uma mitologia tome insistiu Henry Foster tome a estabilidade estava quase assegurada um centímetro cúbico cura dez centímetros lúgubres disse o predestinador assistente citando um trecho elementar da ciência hipnopédica elementar restava apenas vencer a velhice vão para o inferno gritou Bernard Marx ora vamos hormônios gonadais transfusão de sangue jovem sais de magnésio e lembre-se é melhor tomar do que emburrar afastando-se rindo todos os estigmas fisiológicos da velhice foram abolidos e com eles naturalmente não se esqueça de perguntar-lhe sobre o sinto maltusiano disse Fanny com eles todas as peculiaridades mentais do velho as características permanecem constantes por toda a vida duas partidas de golfe do obstáculo antes de escurecer já devo ir no trabalho na diversão aos 60 as forças e os gostos são os mesmos que aos 17 os velhos antigamente costumavam renunciar retirarem-se dedicar-se a religião passar os dias lendo pensando pensando idiotas suínos Bernard Marx dizia a si próprio descendo ao corredor rumo ao elevador atualmente eis o progresso os velhos trabalham copulam não tem tempo não lhe sobra tempo do prazer nem um momento para sentar e pensar ou se acaso alguma oportunidade infeliz que lhe abrisse um tal abismo na substância sólida de suas distrações há sempre o recurso ao soma o delicioso soma meio grama para meio dia um grama para o fim de semana dois gramas para uma viagem maravilhosa ao oriente luxuoso três para uma eternidade sombria na lua daí voltarão ao outro lado do precipício seguros no solo firme do trabalho e distração diários percorrendo o cinemsa sensíveis as mulheres pneumáticas as partidas de golfe eletromagnético vai embora menina gritou o dee ser irritado vai embora menino não vem que sua fordência está ocupado vão fazer os jogos eróticos noutra parte coitadinhos disse o dirigente lenta e majestuosamente com um leve ruído das máquinas os transportadores avançavam a 33 centímetros por hora na penumbra vermelha brilhavam inúmeros rubis capítulo 4 o elevador estava repleto de homens vindo dos vestiários dos alfas e a entrada de lenina foi acolhida por muitas saudações e sorrisos era uma moça popular e em várias ocasiões passara uma noite com um ou outro deles que rapazes gentis ela pensava enquanto respondia seus cumprimentos rapazes encantadores entretanto teria preferido que as orelhas de George Edsel não fossem tão grandes talvez tivesse recebido uma gota mais de paratiroide no metro 328 olhando para Benito Hoover ela não podia deixar de lembrar que ele sem roupa era mesmo demasiado cabeludo voltando-se com os olhos um tanto entristecidos pela lembrança dos pelos negros de Benito viu o pequeno corpo magro e o rosto melancólico de Bernard Marx num canto Bernard dirigiu-se a ele eu estava à sua procura sua voz clara superou o barulho do elevador que subia os outros olhares em volta curiosos que ia falar-lhes sobre nosso plano de viagem ao novo México com o canto do olho ela via Benito Hoover boquiaberto de surpresa essa surpresa não a agradou ele está admirado porque não estou implorando para ir com ele de novo disse para si mesma depois disse alto e mais calorosa do que nunca eu simplesmente adoraria ir com você em junho por uma semana prosseguiu ademais assim manifestava em público sua infidelidade a Henry foi nem devia ficar satisfeita mesmo que o fizesse com Bernard isto é Lenina dirigiu-lhe o sorriso mais deliciosamente significativo se você ainda me quiser o rosto pálido de Bernard ficou rubro por que isso ela perguntou se admirada ao mesmo tempo sensibilizada por aquele estranho tributo a seu poder não seria melhor falar disso em outro lugar gaguejou ele parecendo horrivelmente embaraçado como se eu estivesse dizendo algo inconveniente pensou Lenina ele não pareceria mais aborrecido se eu tivesse dito uma pornografia perguntar-lhe pela mãe ou coisa semelhante quero dizer com toda essa gente em volta ele estava transtornado e confuso a risada de Lenina foi franca e sem qualquer malícia como você engraçado disse e realmente ela o considerava engraçado você me avisará ao menos uma semana antes não é continuou em outro tom imagino que tomaremos o foguete azul do pacífico ele parte da torre charlin t ou de hamstead antes que Bernard pudesse responder o elevador chegou a uma parada terraço disse uma voz rude o assensorista era uma criatura simiesca vestida com uma túnica negra e um y- semi-imbecil terraço abriu a porta toda o calor triunfal do sol da tarde o fez estremecer e piscar os olhos oh terraço repetiu com entusiasmo na voz parecia ter acordado súbita e alegremente de um sombrio estupor aniquilante terraço sorriu ao levantar os olhos com uma expressão canina de adoração para os rostos dos passageiros falando e rindo juntos eles se dirigiram para a luz o assensorista seguiu-os com o olhar terraço perguntou ainda uma vez então soou a campainha e o teto do elevador uma voz suave e imperiosa passou a dar ordens em voz alta descer disse descer décimo oitavo andar descer descer décimo oitavo descer descer o assensorista fechou as portas apertou um botão e num instante emergiu de novo na penumbra ruidosa da gaiola a penumbra de seu estupor habitual o terraço era quente e claro a tarde de verão estava abafada pelo zumbido dos helicópteros que passavam e o ruído mais grave dos aviões-foguetes que cortavam invisíveis o céu luminoso a nove ou dez quilômetros acima como uma carícia no ar suave Bernard Marx respirou fundo olhou para o céu observou o horizonte azul e finalmente olhou para o rosto de Lenina que beleza de tarde sua voz estava trêmula ela sorriu-lhe com uma expressão de mais simpática compreensão simplesmente perfeita para o golfe do obstáculo respondeu animada e agora preciso ir Bernard Henry fica uma fúria se eu o faço esperar avise-me com antecedência da data e acenando com a mão afastou-se correndo atravessando o amplo terraço em direção aos hangares Bernard ficou parado observando o brilho cada vez mais afastado das meias brancas os joelhos bronzeados dobrando e esticando alternadamente os movimentos mais suaves dos shorts de Côtelé sobre o casaco verde garrafa seu rosto exprimia sofrimento eu diria que ela é linda e você disse uma voz alta e alegre bem atrás dele Bernard assustou-se e olhou em volta a face vermelha e bochechuda de Benito Hoover sorria para ele radiante de manifesta cordialidade Benito tinha um gênio notório dizia-se que podia passar a vida sem nunca tomar soma a maldade ou mau humor que acontecem com todos nunca o afligiam a realidade para Benito era sempre luminosa pneumática também e quanto depois mudando de tom mas noto que você tem um ar abatido precisa de uma grama de soma e metendo a mão direita no bolso da calça Benito tirou um frasco um centímetro cúbico dura dez sentimentos puxa Bernard subitamente dera as costas e saíra correndo Benito seguiu-o com o olhar espantado o que é que há com ele? perguntou-se balançando a cabeça concluiu que a história sobre o álcool colocado no sangue artificial do coitado devia ser verdadeira tocou-lhe o cérebro supondo guardou o frasco de soma e pegando um pacote de soma de mascar de hormônio sexual meteu uma pastilha na boca e andou vagarosamente em direção aos hangares ruminando Henry Foster tinha tirado o aparelho da garagem e quando Lenina chegou ele já estava esperando sentado na cadeira de piloto quatro minutos de atraso foi seu único comentário enquanto ela subia para sentar-se ao seu lado ele acionou o motor e pôs em funcionamento as hélices do helicóptero o aparelho cortou verticalmente o ar Henry acelerou o ruído da hélice tornou-se mais agudo passando do zumbido do zangão ao da vespa e desta ao do mosquito o velocímetro mostrava uma ascensão de dois quilômetros por minuto Londres diminuía abaixo deles os enormes edifícios de telhado plano em poucos segundos não passavam de uma camada de cogumelos geométricos surgindo entre o verde dos parques e dos jardins no meio deles um fungo mais alto mais esguiu com uma haste a torre de Sharon T erguia-se para o céu um disco brilhante de concreto como vagos bustos de atletas mitológicos nuvens enormes e densas flutuavam no ar azul acima de suas cabeças subitamente saiu de uma delas um pequeno inseto escarlate zumbindo à medida que descia é o foguete vermelho disse Henry acabando de chegar de Nova York olhando para o relógio sete minutos de atraso acrescentou e balançou a cabeça essas linhas do Atlântico sua impontualidade é realmente escandalosa tirou o pé do acelerador o barulho das hélices que vinha de cima desceu uma oitava e meia voltando de vez a espa e zangão amanangava a besouro a velocidade ascensorial do aparelho diminuiu um momento depois estavam suspensos imóveis no espaço Henry empurrou uma alavanca houve um ruído lentamente a princípio e depois mais e mais veloz até parecer uma nuvem circular diante de seus olhos a hélice propulsora começou a girar o vento de velocidade horizontal se bilou mais agudo nas hastes de aço Henry fixou o olhar no contador de voltas quando o ponteiro chegou a mil e duzentos soltou as hélices do helicóptero o aparelho tinha bastante impulso horizontal para voar Lenina olhou para baixo pela janela situada no chão entre seus pés estavam sobrevoando a zona de seis quilômetros reservada para partes que separa o centro de Londres do primeiro anel de subúrbios satélites o leito de verdura pululava de vida em miniatura pela distância que tudo reduzia florestas de torres de estafeta centrífuga brilhavam entre as árvores próximo a Shepard's Bush dois mil pares de beta menos em duplas mistas jogavam tênis de Riemann de superfície uma dupla coluna de campos de pelota escalator costeava a entrada principal de Notting Hill a Willisden no estádio de Ealing realizava-se uma exibição de ginástica e de canto comunal dos deltas que cor horrível é o caqui observou Lenina demonstrando os preconceitos hipnopédicos de sua casta os edifícios do estúdio de cinema sensível Ron Luslow cobriam sete hectares e meio nas proximidades um exército de trabalhadores de preto e caqui empenhava-se em revitrificar a superfície da grande estrada ocidental um dos enormes cadilhos móveis se fendia enquanto sobrevoavam a rocha fundida cobria a estrada numa torrente de incandescência ofuscante os rolos de abesto iam e vinham após a passagem de um carro de irrigação com isolamento térmico o vapor subia em nuvens brancas em Brentford a fábrica da companhia de televisão parecia uma cidadezinha as turmas devem estar sendo trocadas disse Lenina semelhantes a pulgas e formigas as moças gama vestidas de verde folha os semi-imbecis de preto corriam nas estradas ou faziam fila para pegar lugar no ônibus betas menos em cor de amora iam e vinham entre a multidão o telhado do edifício principal pululava com a chegada e partida dos helicópteros eu juro disse Lenina que estou contente de não ser gama dez minutos depois eles estavam em Stoke Podges e começavam sua primeira partida de golfe de obstáculo os olhos baixos a maior parte do tempo e desviando imediata e furtivamente quando caíam em outra pessoa Bernardo atravessou depressa o terraço parecia um homem perseguido por inimigos que não queria ver tremendo que parecessem ainda mais hostis do que supunha e que lhe fizessem sentir mais culpado e ainda mais desesperadamente só esse maldito Benito Hoover entretanto o rapaz tivera boa intenção o que de certo modo ainda foi pior os que tinham boas intenções procediam do mesmo modo que os que tinham mas mesmo Lenina o estava fazendo sofrer lembrou-se das semanas da tímida indecisão durante as quais observava e desesperava de ter um dia coragem de propor-lhe ousadia correr o risco de ser humilhado por uma recusa que o depreciasse mas se ela dissesse sim que felicidade bem agora ela dissera e ele assim mesmo continuava desgraçado desgraçado por tê-la considerado a tarde perfeita para golfe do obstáculo por tê-lo deixado para encontrar Henry Foster porque achara estranho que ele não quisesse falar de seus assuntos mais íntimos em público desgraçado em suma porque ela se comportara como qualquer moça inglesa saudável e virtuosa o faria e não de outra maneira normal ou extraordinária ele abriu a porta de sua garagem particular e ordenou a um par de empregados delta menos desocupados que trouxessem seu aparelho para o terraço os hangares eram servidos por um só grupo Bokanovski e os homens eram gêmeos idênticos baixos negros e muito feios Bernard deu as ordens no tom um tanto arrogante e mesmo ofensivo de quem não está seguro de sua superioridade as relações com membros de castas inferiores eram sempre para Bernard uma experiência penosa qualquer que fosse a causa e o mexerico que corria sobre o álcool em seu sangue artificial talvez fosse verdadeiro pois acidentes podem ocorrer o físico de Bernard era um pouco melhor do que o da média dos gamas era oito centímetros mais baixo do que a altura alfa padrão e mais magro em proporção o contato com representantes das castas inferiores sempre lhe lembrava a insuficiência física eu sou eu e desejaria não o ser a consciência de si era nele aguda e penosa cada vez que encaravam delta no mesmo nível e não de cima se sentia humilhado essa criatura o trataria com respeito devido a sua casta a pergunta o obcecava não sem razão porque os gamas os deltas e os y foram até certo ponto condicionados associar a massa corpórea à superioridade social de fato um leve preconceito hipnopédico em favor da altura era universal daí as resadas das mulheres a que ele fazia propostas as peças que lhe pregavam os homens de sua classe a zumbaria pelo sentir um estrangeiro e assim se sentindo assim se portava o que só fazia aumentar o preconceito contra ele e intensificar o desprezo e a hostilidade despertados por seus defeitos físicos esse fato aumentava por sua vez seu sentido de alienação e de solidão um temor crônico de ser desprezado levava-o a evitar seus semelhantes e a ostentar ante os inferiores uma arrogância em comum com que amargura invejava os homens como Henry Foster e Benito Hoover homens que nunca precisavam gritar para que um Y obedecesse suas ordens homens cuja posição era evidente por si homens que se moviam no sistema de castas como um peixe dentro d'água inteiramente à vontade a ponto de não perceberem a si próprios nem ao elemento benévolo e comportável no qual existiam pareceu-lhe que os empregados retiraram seu avião do hangar vagarosamente e de má vontade depressa disse Bernard irritado um deles olhou seria uma espécie de zombaria bestial que ele identificou naqueles olhos baços e vazios depressa gritou mais alto e sua voz mostrou-se desagradavelmente rouca subiu no avião e em um minuto depois estava voando rumo ao sul em direção ao rio os vários escritórios de propaganda e a escola de engenharia emocional estavam instalados num só edifício de 60 andares na flat street no subsolo e nos andares inferiores estavam as oficinas gráficas e os escritórios dos três grandes jornais de londres o rádio horário jornal para as classes superiores o gazeta dos gamas verde pálido e o espelho e o espelho dos deltas em papel caqui e com palavras exclusivamente monossílabas depois vinham os escritórios de propaganda pela televisão pelo filme sensível e pela voz e pela música sintética respectivamente 22 andares deles acima estavam os laboratórios de pesquisa e as câmaras acústicas nas quais os redatores de sons e os compositores sintéticos faziam seu trabalho delicado os 18 andares superiores eram ocupados pela escola de engenharia emocional bernard aterrissou no terraço da casa da propaganda e desceu do aparelho telefone para o senhor Helmholtz Watson ordenou ao porteiro Gama Mais e diga-lhe que Bernard Marx o está esperando no terraço sentou-se e acendeu um cigarro Helmholtz Watson estava escrevendo quando recebeu o recado diga-lhe que irei imediatamente disse e desligou o aparelho depois voltando-se a sua secretária peço-lhe que arrume minhas coisas continuou no mesmo tom oficial e impessoal e ignorando-lhe o sorriso luminoso levantou-se e dirigiu-se apressado para a porta era um homem de constituição forte peito amplo ombros largos maciço e no entanto de movimentos rápidos e elásticos o pilar redondo e vigoroso que era seu pescoço sustentava uma cabeça bem feita os cabelos eram escuros e ondulados as feições fortemente marcadas no gênero robusto e acentuado era belo e aparentava em cada centímetro ser um alfa mais como sua secretária nunca mais se cansava de repetir exercia a profissão de professor da escola de engenharia emocional departamento de escrita e nos intervalos de suas atividades educacionais trabalhava como engenheiro emocional escrevia com regularidade para o rádio horário executava cenários de filmes sensíveis e tinha o talento feliz de compor frases e versos hipnopédicos capaz era o veredito dos superiores talvez e sacudindo a cabeça baixando significativamente a voz um tanto demasiado capaz sim um tanto demasiado capaz estava inteiramente certos um excesso mental produzia em Helmholtz Watson efeitos muito semelhantes ao que em Bernard Shaw resultavam de um defeito físico uma deficiência óssea e muscular isolar a Bernard de seus semelhantes e o sentimento que era um ser à parte que era conforme os padrões comuns um excesso mental produziu uma separação mais acentuada a excessiva eficiência de Helmholtz tornara-o desagradavelmente côncio de si próprio e um solitário os dois homens partilhavam o conhecimento de ser indivíduos mas enquanto o deficiente físico Bernard tinha sofrido por toda a vida o conhecimento de ser um ser à parte só muito recentemente que percebendo seu excesso mental Helmholtz Watson também se deu conta de que ia ser diferente das pessoas que o rodeavam esse campeão da pérola escalator amante infatigável dizia-se que tivera 640 mulheres em menos de 4 anos admirável membro de comissões e muito sociável compreendera subitamente que esporte mulheres atividades comunitárias eram no que dizia respeito interesses secundários realmente acima de tudo interessava-se por outra coisa mas o que o que eis o problema que Bernard vinha discutir com ele desde que era ou melhor desde que era sempre Helmholtz que falava para ouvir o amigo discutir ainda mais uma vez três moças incontadoras do gabinete de propaganda o saudaram ao sair do elevador oh Helmholtz querido venha conosco fazer um piquenique em Exmoor agarravam-se nele implorando ele sacudiu a cabeça e abrindo o caminho pôndo-as de lado não 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 convidaremos outro homem mas Helmholtz permaneceu inabalável mesmo com essa promessa deliciosa não repetiu estou ocupado prosseguiu resoluto seu caminho as moças o seguiram só quando ele subiu no avião de Bernard e bateu a porta é que elas desistiram da perseguição não sem recriminações essas mulheres disse enquanto o aparelho se levava no ar essas mulheres e sacudiu a cabeça franzindo o sobrolho são terríveis Bernard concordou hipocritamente desejando poder ter tantas mulheres como Helmholtz com tanta facilidade foi tomado por uma necessidade súbita e urgente de se gabar vou levar Lenina Crowne ao México comigo disse no tom mais casual que conseguiu sim disse Helmholtz com absoluto desinteresse depois após uma pequena pausa nestas duas últimas semanas continuou deixei todas as minhas comissões e mulheres você não pode imaginar os comentários feitos a esse respeito na escola no entanto penso que valeu a pena os efeitos hesitou bem são estranhos muito estranhos uma limitação física podia produzir uma espécie de excesso mental parece que o processo era reversível o excesso mental podia produzir por sua vez a cegueira surdez voluntárias da solidão deliberada a impotência artificial do ascetismo o resto do voo foi realizado em silêncio quando chegaram e se estiraram confortavelmente nos sofás pneumáticos da sala de Bernard Helmholtz recomeçou falando muito lentamente perguntou você já teve a sensação de ter alguma coisa por dentro que apenas aguardasse para exteriorizar-se se você lhe desse a oportunidade uma espécie de poder extraordinário que você não está usando por exemplo como a porção de água que desce pelas cachoeiras sem passar pelas turbinas olhou para Bernard indagando você quer dizer todas as emoções que se poderia sentir se as coisas fossem diferentes Helmholtz sacudiu a cabeça não é bem isso penso num sentimento estranho que por vezes experimento uma sensação de que tenho algo importante a dizer e o poder de fazê-lo só não sei o que é e não posso utilizar o poder se houvesse algum outro modo de escrever ficou calado depois você vê continuou ao final tenho sucesso na invenção de frases sabe a espécie de palavras que subitamente fazem você soltar quase como se estivesse sentado no alfinete parecem tão novas e excitantes mesmo se referentes a algo hipnopedicamente óbvio mas isso não basta não é suficiente para as frases serem boas o que você faz com elas também deve ser bom mas o seu trabalho é bom Helmholtz oh sim em seu âmbito de ação Helmholtz deu de ombros mas alcançaram um pequeno espaço não são bastante importantes talvez sinto que poderia fazer algo muito mais importante sim e mais intenso mais violento mas o que o que há de mais importante a dizer e como se pode ser violento sobre a espécie de coisas que se espera que você produza as palavras podem ser como raio-x se você as usar na forma conveniente atravessam tudo lê-se e se é atravessado essa é uma das coisas que procuro ensinar a meus alunos como escrever de forma penetrante mas qual a vantagem de se ser atravessado por um artigo sobre a canção comunitária ou o último aperfeiçoamento dos órgãos de perfume além disso pode-se fazer palavras realmente penetrantes você sabe como os mais intensos raios-x quando se está escrevendo sobre essa espécie de coisas pode-se falar alguma coisa a respeito de nada eis afinal onde está a questão eu me aplico e me aplico psiu disse Bernard de repente e levou o dedo aos lábios ficaram ouvindo acho que alguém na porta murmurou Helmholtz levantou-se atravessou o quarto na ponta dos pés e num movimento rápido abriu completamente a porta naturalmente não havia ninguém desculpe me disse Bernard sentindo-se e mostrando-se desagradavelmente ridículo suponho ter os nervos um tanto excitados quando as pessoas suspeitam de você você começa a desconfiar delas passou a mão pelos olhos suspirou sua voz tornou-se um lamento estava justificando-se se você soubesse o que venho suportado recentemente disse quase em lágrimas e o acesso de autopiedade era como uma fonte que começasse a jorrar se você soubesse Helmholtz Watson ouviu com certo constrangimento pobre Bernard disse a si próprio mas ao mesmo tempo sentiu-se um tanto envergonhado pelo amigo acharia melhor que Bernard mostrasse um pouco mais de orgulho capítulo 5 às oito horas já estava escurecendo os alto-falantes da torre do clube de Stock Podges começavam a anunciar o fechamento dos campos numa voz de tenor que parecia mais do que humana Lenina e Henry abandonaram o jogo e voltaram para o clube dos terrenos dos terrenos de truste de secreção interna e externa vinham mugidos de milhares de cabeças de gado que supriam as matérias-primas de hormônio e leite para a grande fábrica de Farian Royal um zumbido incessante de helicópteros enchia a penumbra uma campainha e silvos agudos soava em intervalos regulares de dois minutos e meio anunciando a partida de um dos rápidos trens de trilho que levavam jogadores de golfe das castas inferiores de seu campo separados à cidade Lenina e Henry subiram em seu aparelho e partiram a uma altura de dois mil e seiscentos metros Henry diminuiu a velocidade das hélices do helicóptero e eles ficaram pairando no ar por um ou dois minutos sobre a paisagem que se desvanecia a floresta de Burham Beach estendia-se como um grande lago imenso na escuridão até a margem brilhante do céu ocidental avermelhada no horizonte a última luz do pôr do sol esbatia-se em alaranjado para o alto e depois passava para o amarelo e para um pálido verde água ao norte além e acima das árvores a fábrica de secreções externas e internas resplandecia por todas as janelas de seus vinte andares abaixo encontravam-se os edifícios do clube de golfe os enormes barracões das castas inferiores e do outro lado de uma parede divisória as casas menores reservadas aos membros alfas e betas os caminhos que levam à estação do monotrilho estavam pretos pelo pulular das classes inferiores semelhantes a formigas embaixo da abóboda de vidro um trem iluminado projetou-se no espaço seguindo sua rota de sudeste através da planície escura seus olhos dirigiam-se aos edifícios majestosos do crematório de Slough para a segurança dos aviões que voavam à noite suas quatro chaminés altas eram iluminadas por holofotes e encimadas de sinais vermelhos de perigo era um ponto de referência por que as chaminés têm em volta aquelas protuberâncias semelhantes a balcões perguntou Lenina aproveitamento do fósforo explicou Henry telegraficamente em seu trajeto até o alto da chaminé os gases passam por quatro tratamentos diversos antes dispendia P2O5 sempre que alguém era cremado agora esse gás é 98% recuperado mais de um quilo e meio por corpo de adultos o que constitui cerca de 400 toneladas de fósforo por ano só na Inglaterra Henry falou feliz de orgulho regogizando-se sinceramente com tal sucesso como se fosse seu é bom pensar que podemos ser socialmente úteis quando mortos fazemos as plantas crescerem entretanto Lenina voltara os olhos e olhava perpendicularmente para baixo para a estação do monotrilho sim concordou mas é estranho pensar que alfas e betas não façam crescer mais plantas do que esses asquerosos gamas deltas e y lá embaixo todos os homens são físico quimicamente iguais disse Henry sentenciosamente além disso mesmo os y realizam serviços indispensáveis mesmo um y Lenina lembrou-se subitamente de uma ocasião em que quando menina de escola acordou no meio da noite pela primeira vez ouvindo um murmúrio que a perseguia em todos os sonhos reviu o raio de luar a fileira das caminhas ouviu uma vez mais a voz doce que dizia as palavras eram inesquecíveis após tantas noites de repetição entre aspas cada um trabalha para todos nada podemos fazer sem os outros até os y são úteis não poderíamos passar sem os y cada um trabalha para todos nada podemos fazer sem os outros Lenina recordou do seu primeiro choque de medo e surpresa suas especulações de meia hora de insônia então sob a influência dessas intermináveis repetições sua mente acalmou-se gradativamente a aproximação apaziguadora insinuante furtiva de sono suponho que os y realmente não se importem de serem y disse em voz alta naturalmente que não porque se importariam não sabem como a ser outra casta nós não gostaríamos com certeza mas fomos condicionados de maneira diferente além disso começamos com herança diferente sou feliz por não ser y disse Lenina com convicção e se você fosse y disse Henry seu condicionamento telaia tornado grata de não ser beta ou alfa acionou a hélice propulsora e dirigiu o aparelho para Londres atrás deles a oeste o vermelho e laranja já se tinham quase desvanecido uma nuvem escura seguiu no zênite enquanto voavam sobre o crematório o avião elevou-se sobre a coluna de ar quente que saía da chaminés para cair também de repente ao penetrar na corrente de ar frio que descia logo após que maravilhosa montanha russa Lenina riu encantada mas o tom de voz de Henry foi quase melancólico por um momento você sabe o que era aquela montanha russa disse era algum ser humano desaparecendo afinal e definitivamente subindo num jato de ar quente seria curioso saber quem era homem ou mulher alfa ou obsilone suspirou depois uma voz voluntariamente alegre concluiu quem quer que fosse de uma coisa podemos estar certos foi feliz enquanto viveu agora todos são felizes sim agora todos são felizes repetiu Lenina eles ouviram essas palavras repetidas 150 vezes por noite durante 12 anos aterrissando no terraço do edifício de apartamento de 40 andares em que Henry residia em Westminster dirigiam-se em seguida para a sala de jantar aí em companhia ruidosa e alegre fizeram excelente refeição com o café foi servido soma Lenina tomou dois comprimidos de meio de meio grama e Henry três às nove e vinte caminharam pela rua até o cabaré abadia de Westminster recentemente inaugurado era uma noite quase sem nuvens sem lua e estrelada mas Lenina e Henry felizmente não tomaram conhecimento desse fato sobremaneira deprimente os anúncios luminosos no céu efetivamente impediam a escuridão Calvin Stopes e seus dezesseis sexofonistas na fachada da nova abadia os letreiros gigantescos brilhavam convidativos o melhor órgão de perfumes e cores de Londres a música sintética mais nova entraram o ar parecia quente e um tanto irrespirável com o perfume de âmbar cinzento e sândalo o órgão de cores pintara momentaneamente um pôr do sol tropical no teto abobodado os dezesseis sexofonistas tocavam uma velha canção de sucesso no mundo inteiro não existe um frasco assim igual a ti quatrocentos casais dançavam um five step no chão lustroso Lenina e Henry logo completaram o quatrocentésimo primeiro os sexofones gemiam como gatos melodiosos ao luar bradavam os registros de alto e tenor como se desfalecessem com uma riqueza de harmonia seu coro trêmulo lamentava-se até atingir um clímax cada vez mais alto até o final com um gesto de mão o maestro desencadeou a nota final de música do éter e projetou para fora da existência os dezesseis artistas meramente humanos tempestade em lá bemol maior e então num silêncio quase total numa escuridão quase absoluta operou-se uma deturgescência gradual um diminuendo progressivamente descendente por quartos de tons para baixo para baixo até um acorde dominante levemente murmurado que se arrastava carregando segundos esbatidos de intensa expectativa enquanto os ritmos de cinco quatro continuavam no violancelo e finalmente a expectativa foi satisfeita deu-se um súbito nascer de sol explosivo e simultaneamente os dezesseis iniciaram a canção minha garrafinha que sempre desejei minha garrafinha porque me decantei dentro de ti o tempo é puro e o céu é azul no mundo inteiro não existe um frasco assim igual a ti minha querida garrafinha dançando o five step com os outros quatrocentos girando pela abadia de Westminster Lenina e Henry ainda estavam dançando em outro mundo um mundo caloroso ricamente colorido um mundo infinitamente acolhedor do soma como todos eram bons bonitos agradáveis e divertidos minha garrafinha que sempre desejei mas Lenina e Henry tinham o que desejavam naquele momento e naquele lugar estavam seguros e protegidos pelo tempo puro e pelo céu azul perene e quando exaustos os dezesseis depuseram seus saxofones e o aparelho de música sintética produzia as mais recentes canções maltusianas voltaram voltaram a ser embriões gêmeos docemente embalados juntos nas ondas de um oceano enfrascado de sangue artificial boa noite caros amigos boa noite caros amigos os alto-falantes velaram suas ordens numa cortesia talentosa e musical boa noite caros amigos obediente como todos os outros Lenina e Henry se retiraram do prédio as estrelas deprimentes deslocaram-se num longo trajeto no céu mas embora se tivesse dissolvido em grande parte o brilho dos anúncios luminosos o casal ainda se conservava na feliz ignorância da noite ingerindo meia hora antes do encerramento uma segunda dose de soma ergueram um muro intransponível entre o universo real e suas mentes enfrascados atravessaram a rua enfrascados tomaram elevador para o quarto de Henry no 28º andar e mesmo enfrascada como se encontrava e apesar da segunda dose de soma Lenina não se esqueceu de tomar todas as precauções anticoncepcionais prescritas no regulamento anos de hipnopédia intensa e treinamento malthusiano três vezes por semana dos 12 aos 17 anos tornaram essas precauções quase automáticas e inevitáveis quanto piscar oh isso me faz lembrar disse ela ao sair do banheiro que funny crown queria saber onde você conseguiu essa linda cartucheira de marroquim sintético que você me deu as terças feiras em semanas alternadas bernard tinha ritual de solidariedade após um jantar cedo no alfroditium para o qual Helmholtz for eleito com base no artigo segundo despediu-se do amigo e pegando um táxi no terraço disse ao motorista que voasse para o orfeão comunitário Fordson o aparelho subiu uns 200 metros e depois dirigiu-se para o leste e ao voltar-se surgiu ante os olhos de Bernard o orfeão gigantescamente belo iluminado por refletores os 320 metros de mármore branco de Carrara sintético brilhavam numa incandescência de neve sobre Lugate Hill em cada um dos quatro cantos de sua plataforma de helicóptero um imenso T reluzia rubro em contraste com a noite e das bocas de 24 grandes trombetas de ouro soava uma música sintética solene Diabo estou atrasado falou Bernard consigo mesmo ao ver Big Henry o relógio do orfeão e realmente quando pagava o táxi Big Henry deu as horas Ford bradou uma imensa voz debaixo de todas as trombetas de ouro Ford 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 nove vezes Bernard correu para o elevador o grande auditório para as cerimônias do dia de Ford e os outros cânticos comunitário em conjuntos encontrava-se no andar térreo do edifício em cima a razão de cem em cada andar distribuíam-se as sete mil salas que os grupos de solidariedade usavam em seus serviços quinzenais Bernard precipitou-se para o trigésimo terceiro andar abalou-se pelo corredor hesitou por um momento antes de entrar na sala 3210 e depois tomando uma decisão abriu a porta e entrou graças a Ford não era o último três cadeiras das doze arrumadas em volta da mesa circular estavam desocupadas enfiou-se na mais próxima procurando ser o mais discreto possível e preparou-se para franzir os sobrolhos aos possíveis retardatários que chegassem voltando-se para ele a moça que estava à esquerda perguntou o que você jogou esta tarde obstáculo ou eletromagnético Bernard olhou-a Ford era Morgana Rothschild e teve de confessar corando que não estivera jogando Morgana olhou-o admirada deu-se um silêncio desagradável depois voltou-se intencionalmente e dirigiu-se ao homem mais esportivo à sua esquerda bom começo para um ritual de solidariedade pensou Bernard desagradavelmente e previu que fracassaria de novo ao tentar o congraçamento se ao menos tivesse antes olhado em volta em vez de se sentar na cadeira mais próxima podia ter sentado entre Fifi Bradlar e Joana Diesel em vez disso dirigia-se cegamente e plantara-se no lugar vizinho a Morgana Morgana Ford aquelas suas sobrancelhas negras ou melhor sobrancelha pois elas se encontravam acima do nariz Ford e à direita estava Clara Deterding na verdade as sobrancelhas de Clara não se encontravam mas ela era pneumática demais ao passo que Fifi e Joana eram absolutamente acertas gordinhas louras não muito altas e aquele pesadão Tom Cavaguchi agora se sentou entre elas a última a chegar foi Sarojini Engels você está atrasada disse com severidade o presidente do grupo que isso não se torne a suceder Sarojini pediu desculpas e sentou-se entre Jim Bokanovski e Herbert Bokinin agora o grupo estava completo o círculo de solidariedade perfeito e sem falhas homem mulher homem num elo de alternância sem fim em volta da mesa doze pessoas prontas a se tornarem uma aguardando a aproximação a fusão a perda das doze identidades separadas em benefício de um ser maior o presidente levantou fez o sinal do T e ligando a música sintética desencadeou o suave e infatigável rufar de tambores e o coro de instrumentos quase sopro e super cordas que repetia a plangente a breve e obcecante melodia do primeiro hino da solidariedade de novo e outra vez e não era ouvido que ouvia o ritmo cadenciado era o diafragma o lamento e a repercussão daquelas harmonias obcecavam não a mente e sim as entranhas num desejo de compaixão o presidente fez outro sinal do T e sentou-se o ritual começara os comprimidos consagrados de soma foram colocados no centro da mesa a taça do amor contendo ice cream soma de morango passou de mão em mão e com a fórmula eu bebo pelo meu aniquilamento foi tragada doze vezes depois com acompanhamento da orquestra sintética foi cantado o primeiro hino da solidariedade entre aspas Ford nós somos doze e um queremos ser qual múltiplas gotas do rio social bem juntos assim fazei nos correr velozes qual teu calhambeque genial doze estrofes ardentes então a taça do amor passou de novo bebo pelo ser maior era agora a fórmula todos beberam a música continuava infatigável os tambores rufavam os sons plangentes e metálicos das harmonias obcecavam as entranhas comovidas cantavam o segundo hino da solidariedade entre aspas oh vem ser maior amigo social vem aniquilar nós doze num só queremos morrer porque ao terminar a vida maior irá começar novamente doze estrofes nesse ponto o soma começava a fazer efeito os olhos brilhavam as faces estavam curadas a luz interior da boa vontade universal manifestava-se em todas as faces por sorrisos felizes e amistosos até Bernard se sentia algo comovido quando Morgana Rothschild se voltou e sorriu para ele esforçou-se para retribuir o sorriso mas a sobrancelha aquela negra dumas em uma puxa ainda lá estava não a podia ignorar por mais que tentasse a emoção não era tanta talvez se tivesse sentado entre Fifi e Joana mas pela terceira vez a taça do amor deu a volta bebo bebo pela iminência de sua chegada disse Morgana Rothschild que teve a vez de iniciar o rito circular falou em voz alta exultante bebeu e passou a taça a Bernard bebo pela iminência da sua chegada repetiu ele com um esforço sincero de sentir a vida iminente mas a sobrancelha continuava a persegui-lo e a chegada no que lhe dizia respeito estava horizontalmente remota bebeu e estendeu a taça a Clara de Terding será outro fracasso disse a si próprio sei que será mas continuou esforçando-se para sorrir a taça do amor fez o circuito levantando a mão o presidente deu um sinal o coro entoou o terceiro hino da solidariedade entre aspas sentir chegar assim o ser maior alegrar-se na alegria morrer mergulhar no rufar deste tambor somos um só você é eu eu sou você à medida que os versos se sucediam as vozes vibravam com excitação cada vez mais intensa o sentimento da iminência da chegada era como uma tensão elétrica no ar o presidente desligou a música e na nota final da última estrofe houve um silêncio absoluto o silêncio da expectativa tensa agitada e vibrante como uma vida galvânica o presidente estendeu a mão e de repente uma voz profunda e forte mais musical do que qualquer voz simplesmente humana mais rica mais quente mais vibrante de amor desejo e compaixão uma voz maravilhosa misteriosa sobrenatural falou acima de suas cabeças muito lentamente oh Ford 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 disse diminuindo numa escala descendente uma sensação de calor irradiava suavemente do plexo solar a todas as extremidades dos corpos daqueles que ouviam subiam-lhes lágrimas aos olhos parecia-lhes que os corações e as entranhas se moviam dentro deles como se tivessem vida independente Ford fundiam-se Ford estavam fundidos dissolvidos depois em outro tom subitamente assustados escutem trombeteou a voz escutem escutaram após uma pausa que terminou num sussurro mais um sussurro tal que penetrava mais do que o mais alto grito entre aspas os pés do ser maior prosseguiu e repetiu as palavras os pés do ser maior o murmúrio quase desapareceu os pés do ser maior estão na escada e uma vez mais houve o silêncio e a expectativa momentânea relaxada estendeu-se de novo cada vez mais e mais tensa quase a ponto de romper-se os pés do ser maior oh eles o ouviram ouviram-no descendo suavemente a escada aproximando-se cada vez mais ao descerem a escada invisível os pés do ser maior e de repente o ponto de ruptura foi atingido os olhos arregalados os lábios abertos Morgana Rothschild levantou-se de um salto ouço-o gritou ouço-o ele está chegando exclamou Sarojone Angels sim está chegando ouço-o Fifi Bradla e Tom Kawaguchi levantaram-se simultaneamente oh 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 Joana confirmou sem poder falar está chegando o Ivoldin Bokanovski o presidente inclinou-se para a frente e com um toque desencadeou um delírio de símbolos e metais uma febre de tantãs oh ele vem exclamou Clara Deterding ai gritou como se lhe cortassem a garganta sentindo que já era hora de fazer alguma coisa Bernard também soltou e disse ouço-o ele já vem mas não era verdade ele nada ouvia e para ele ninguém vinha ninguém apesar da música apesar da excitação crescente mas ele agitou os braços gritou como os outros e quando eles começaram a gingar a bater e arrastar os pés ele também gingou bateu e arrastou os pés fizeram a roda uma procissão circular de dançarinos cada um com as mãos nos quadris do dançarino precedente rodando e rodando cantando em uníssono marcando o ritmo da música com os pés batendo batendo com as mãos nas nádegas que estavam em frente doze pares de mãos batendo como se fosse uma como se fosse uma doze nádegas ressoavam de uma vez doze em um doze em um eu ouço eu ouço eu ouço chegar a música acelerou-se os pés bateram mais e mais depressa e as mãos sentiram-se mais rápido o ritmo e subitamente uma profunda voz sintética de baixo rebombou as palavras que anunciavam o congraçamento próximo e a final consumação da solidariedade a chegada do doze em um a encarnação do ser maior orgia bugia cantou enquanto os tantãs continuaram a bater um rufar febril entre aspas orgia bugia forte e folia qual fora só uma a todas beijar mulheres e homens a concordar orgia bugia nos traz alegria orgia bugia os dançarinos retomavam o refrão litúrgico orgia bugia ford e folia e enquanto cantavam as luzes foram se apagando e ao mesmo tempo ficando mais quentes mais fortes mais vermelhas até que afinal dançavam na rútila penumbra de um depósito de embriões orgia bugia na obscuridade fetal e cor de sangue os dançarinos continuavam a circular por algum tempo marcando infatigáveis o ritmo orgia bugia orgia bugia então o círculo ondulou desfez-se desintegrou-se parcialmente no anel de divãs que rodeavam círculo dentro de círculo a mesa e suas cadeiras planetárias orgia bugia a voz profunda cantava e arrolhava ternamente na penumbra vermelha era como se um enorme pombo negro pairasse benevolente sobre os dançarinos agora deitados de bruços ou de costas estavam em pé no terraço Big Henry acabava de dar onze horas a noite era calma e tépida não foi maravilhoso disse Fifi Bradlaw não foi simplesmente maravilhoso olhou para Bernard com uma expressão de encantamento mas sem conteúdo de agitação ou excitação porque estar excitado ainda é estar insatisfeito ela demonstrava o calmo êxtase da consumação atingida a paz não proveniente da simples saciedade vazia e o nada mas da vida equilibrada das energias em repouso e em equilíbrio uma paz rica e ativa porque o ritual de solidariedade dera tanto quanto tomara retirara só o que repusera ela estava satisfeita perfeita era mais do que simplesmente ela mesma você não achou maravilhoso insistiu olhando o rosto de Bernard com um brilho sobrenatural nos olhos sim achei maravilhoso ele mentiu e desviou o olhar a visão de sua face transfigurada era ao mesmo tempo uma acusação e uma lembrança irônica do que o separava dos outros estava agora tão miseravelmente isolado quanto no início do ritual mas isolado em razão de seu vazio não preenchido de sua saciedade desprezada afastado e insatisfeito enquanto os outros se fundiam no ser maior sozinho mesmo nos braços de Morgana muito mais solitário de fato mas desesperadamente ele mesmo do que jamais o fora na vida emergira dessa penumbra rubra para voltar à luz elétrica com uma autoconsciência intensificada até o limiar da agonia sentia-se miserável e talvez os olhos vibrantes de Fifi acusavam-no talvez por sua própria culpa absolutamente maravilhoso ele repetiu mas a única coisa que pôde pensar foi na sobrancelha de Morgana Capítulo 6 Estranho 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 era o juízo de Lenina sobre Bernard Marx Na verdade tão estranho que nas semanas seguintes ela pensou mais de uma vez em mudar de ideia sobre as férias do Novo México e ir em vez ao Polo Norte com Benito Hoover É verdade que ela já conhecia o Polo Norte tinha estado lá com George Edsel no último verão e o pior é que não gostou muito de lá nada havia para fazer e o hotel era desesperadoramente antiquado não tinha televisão nos quartos nem órgãos de perfume só a música sintética mais infecta e apenas 25 quadras de pelota escalator para mais de 200 hóspedes Não decididamente não queria enfrentar o Polo Norte de novo Acresce que ela só tinha ido a América uma vez e mesmo assim de maneira tão imprópria um fim de semana econômico em Nova Iorque fora com Jean-Jacques Abiboulas ou com Bocanowski Jones já não se lembrava a demais não tinha importância a ideia de voar para o Ocidente de novo e durante uma semana inteira era tentadora além disso durante pelo menos três dias dessa semana estariam na reserva de selvagens no máximo meia dúzia de pessoas de todo o centro já estiveram numa reserva de selvagens na qualidade de psicólogo Alfa Mais Bernard era um dos poucos homens que ela conhecia que tinha acesso a uma autorização para Lenina a oportunidade era única e no entanto também era a única estranheza de Bernard a ponto de hesitar em fazer a viagem e ela de fato estava pensando em arriscar-se a ir de novo ao Polo Norte com o velho e divertido Benito ao menos Benito era normal ao passo que Bernard Alcool em seu sangue era a explicação de Fanny para todas as suas excentricidades mas a Henry uma noite em que estavam juntos na cama Lenina falou com algum temor sobre seu novo amante e Henry comparou o pobre Bernard a um rinoceronte não se pode ensinar habilidades a um rinoceronte explicou em seu estilo breve e rigoroso alguns homens são quase rinocerontes não reagem adequadamente ao condicionamento pobres diabos Bernard é um deles felizmente para ele é ótimo profissional do contrário o diretor jamais o conservaria entretanto acenou em tom consolador julgo bastante inofensivo bastante inofensivo talvez mas também muito inquietante para começar essa mania de fazer coisas em particular o que significava na prática não fazer absolutamente nada pois o que é que alguém podia fazer em particular exceto é claro ir para a cama mas ninguém pode fazer isso o tempo todo sim o que muito pouco a primeira tarde que saíram juntos o tempo estava muito agradável Lenina sugeriu nadarem no Toquay Country Club e depois jantarem no Oxford Union mas Bernard achou que lá havia muita gente então que tal uma partida de golfe eletromagnético em St. Andrew novamente não Bernard considerava o golfe eletromagnético uma perda de tempo então para que serve o tempo perguntou Lenina um tanto admirada aparentemente para passear na região dos lagos pois foi o que ele propôs aterrissar no cume do Skydall e passar durante um par de horas no Urzal só com você Lenina mas Bernard estaremos a sós a noite toda Bernard corou e desviou o olhar queria dizer sozinhos para conversarmos murmurou para conversarmos mas sobre o que caminhar e conversar parecia uma forma muito estranha de passar uma tarde afinal ela o persuadiu muito a contra gosto a voar até Amsterdã para verem as quadras de finais do campeonato feminino de pesos pesados no meio da multidão ele resmungou como sempre manteve-se obstinadamente aborrecido toda a tarde não quis falar às amigas de Lenina que encontraram as dúzias no bar de ice cream com suma nos intervalos das lutas e não obstante seu humor lamentável recusou tomar o meio grama de sorvete de amora que ela insistia em que tomasse prefiro ser eu próprio ele dizia eu mesmo e desagradável não outra pessoa embora agradável um grama na hora sempre melhora disse Lenina repetindo um tesouro de sabedoria hipnopédica Bernard empurrou impacientemente o copo que lhe for oferecido não se aborreça disse ela lembre-se que um centímetro cúbico cura dez centímetros lúgubres ah pelo amor de Ford cale-se gritou ele Lenina deu de ombros mas vale tomar do que emburrar ela concluiu com dignidade e tomou seu sorvete na volta ao atravessarem o canal da mancha Bernard insistiu para parar o propulsor e ficar pairando no helicóptero a cerca de trinta metros das ondas o tempo mudou um vento sudoeste começou a soprar o céu estava nublado olha ele mandou mas é horrível disse Lenina afastando-se da janela amedrontada o vácuo envolvente da noite as negras ondas espumantes que se encapelavam abaixo deles a face pálida da lua espantada e perturbada entre as nuvens rápidas aterrorizavam Lenina vamos ligar o rádio depressa ela alcançou o botão no painel de comando e ligou o rádio ao acaso entre aspas dentro de ti o tempo é puro e o céu azul cantavam dezesseis vozes de falsete trêmulas entre aspas no mundo inteiro não existe um frasco assim depois um soluço e o silêncio Bernard tinha desligado o rádio quero olhar o mar em paz disse nem se pode olhar com esse barulho detestável que não para mas eu gosto muito e além disso não quero olhar mas eu quero ele insistiu sinto-me como se hesitou procurando as palavras para expressar-se como se eu fosse mais eu se você pode compreender o que eu quero dizer mais eu mesmo e não apenas uma parte de uma outra coisa não me sinto uma célula do corpo social isso não lhe dá essa sensação Lenina mas Lenina estava chorando é horrível é horrível ela continuava a repetir como você pode falar assim de não querer ser uma parte do corpo social afinal de contas cada um trabalha para todos nada podemos fazer sem os outros até os y sim eu sei disse Bernard sarcástico até os y são úteis eu também eu gostaria para diabo de não servir para nada Lenina escandalizou-se com essa blasfêmia Bernard ela protestou com voz de espanto e aflição como você pode em outro tom como posso ele repetiu mediativo não o problema real é como é que eu não posso ou melhor porque afinal de contas sei perfeitamente que não posso o que aconteceria se eu pudesse se fosse livre e não escravizado pelo meu condicionamento mas Bernard você está dizendo as coisas mais horríveis você não queria ser livre Lenina não sei o que você quer dizer eu sou livre livre para me divertir a vontade agora todos são felizes ele riu agora todos são felizes começamos a dar isso às crianças de cinco mas você não gostaria de ser livre do outro modo Lenina do modo que você quisesse por exemplo não igual a todos os outros não sei o que você quer dizer ela repetiu depois virando-se para ele vamos voltar Bernard ela suplicou detesto isso aqui você não gosta de estar comigo claro que gosto Bernard é esse lugar horrível achei que estaríamos mais mais juntos aqui sem mais nada além do mar e da lua mais unidos do que na multidão ou mesmo do que no meu quarto você não compreende isso não compreendo nada disse ela com decisão determinada a preservar intacta sua incompreensão nada absolutamente e o que compreendo menos ainda continuou em outro tom é porque você não toma soma quando tem essas ideias horríveis assim você esqueceria tudo e em vez de se sentir miserável ficaria contente tão contente ela repetiu e sorriu apesar do temor que lia em seus olhos como prometendo um carinho atraente e voluptuoso ele olhou em silêncio a fisionomia grave não demonstrava corresponder a seus sentimentos olhou-a atentamente depois de alguns segundos os olhos de lelina se desviaram ela riu nervosamente tentou pensar em alguma coisa para dizer e não conseguiu o silêncio prolongou-se quando Bernard falou afinal foi uma voz cansada então está bem disse vamos voltar pisando com força no acelerador disparou o aparelho para o céu a mil e trezentos metros pôs a hélice em movimento voaram em silêncio durante um ou dois minutos então Bernard começou subitamente a rir muito estranho pensou Lenina entretanto era riso está se sentindo melhor ela riscou a perguntar como resposta ele tirou uma das mãos do controle e passando o braço em volta de seu corpo começou a afagar-lhe os seios graças a Ford ela disse a si própria ele está bem agora meia hora depois eles estavam na casa de Bernard ele engoliu quatro comprimidos de soma de uma vez ligou o rádio e a televisão e começou a despir-se como é? perguntou Lenina em tom significativo quando se encontraram no terraço na tarde seguinte você não acha que estava bom ontem? Bernard concordou subiram no avião um pequeno solavanco e partiram todos dizem que sou admiravelmente pneumática disse Lenina meditativa batendo nas pernas admiravelmente mas havia uma expressão de dor nos olhos de Bernard como carne pensava ele ela ergueu os olhos com certa ansiedade mas você não me achou gorda demais? achou? ele sacudiu a cabeça tal qual igual quantidade de carne você gosta de mim? ele tornou a responder afirmativamente em todos os aspectos perfeita ele disse alto e para si mesmo ela se considera isso não se importa de ser simplesmente carne Lenina sorriu triunfante mas era uma satisfação prematura não obstante ele continuou após uma pequena pausa eu teria preferido que tudo isso tivesse terminado de outro modo de outro modo? havia outros modos de terminar? eu não desejaria terminar indo para a cama com você explicou ele Lenina ficou admirada não imediatamente no primeiro dia mas então o que? ele começou a falar uma porção de absurdos incompreensíveis e perigosos Lenina fez o possível para não ouvir o que seus ouvidos escutavam mas de vez em quando uma frase insistia em se fazer ouvir entre aspas experimentar o efeito da contenção dos meus impulsos ouvi-o dizer as palavras pareceram tocar no fundo de sua mente não deixe para amanhã o que pode gozar hoje ela disse gravemente 200 repetições duas vezes por semana dos 14 aos 16 e meio foi o único comentário e continuou a falar como um louco perverso quero saber o que é paixão ouviu-o dizer quero sentir alguma coisa com violência quando o indivíduo sente a comunidade vacila pronunciou Lenina e então por que não há de se vacilar um pouco Bernard mas Bernard parecia inabalável adultos intelectualmente e durante as horas de trabalho ele prosseguiu recém-nascido quanto aos sentimentos e ao desejo nosso Ford amou os recém-nascidos ignorando a interrupção Bernard continuou subitamente me ocorreu outro dia que se poderia ser adulto sempre não compreendo o tom de voz de Lenina era firme eu sei foi por isso que ontem fomos para a cama juntos como recém-nascidos em vez de sermos adultos e esperarmos mas foi bom Lenina insistiu não foi? foi ótimo ele respondeu mas numa voz tão lúgubre como uma expressão tão profundamente miserável que Lenina sentiu de repente evaporar-se todo o seu triunfo talvez ele a tivesse achado gorda demais na verdade eu lhe disse isso foi tudo o que Fanny disse quando Lenina chegou a fazer-lhe confidências é o álcool que puseram em seu artificial apesar de tudo Lenina insistiu eu gosto dele tem as mãos tão lindas e seu modo de encolher os ombros é tão atraente ela suspirou mas eu queria que ele não fosse tão estranho parando por um momento do lado de fora da porta da sala do diretor Bernard respirou profundamente encolheu os ombros preparando-se para enfrentar a desaprovação e a censura que estava certo de encontrar lá bateu e entrou uma autorização que lhe peço que rubrique diretor disse com um ar mais despreocupado que conseguiu e colocou o papel na escrivaninha o diretor lançou-lhe um olhar mal-humorado mas o timbre do gabinete do dirigente do mundo estava no alto do papel e a assinatura de Mustapha Mond clara e negra disposta embaixo tudo estava perfeitamente em ordem o diretor não tinha alternativa escreveu sua rúbrica duas letrinhas pálidas e humildes embaixo de Mustapha Mond e estava a ponto de devolver o papel sem uma palavra de comentário ou de saudação em Ford quando seus olhos foram atraídos por alguma coisa no texto da autorização para a reserva do novo México perguntou e sua voz e sua fisionomia que ergueu para Bernard expressavam uma espécie de admiração agitada admirado com sua surpresa Bernard aqueceu houve um silêncio o diretor reclinou-se para trás na cadeira e franziu os sobrulhos foi a quanto tempo perguntou falando mais consigo mesmo do que com Bernard vinte anos suponho cerca de vinte e cinco eu devia ter a sua idade ele suspirou e sacudiu a cabeça Bernard sentiu-se extremamente perturbado um homem tão convencional tão escrupulosamente correto como o diretor iria cometer uma impropriedade tão grosseira dava-lhe vontade de esconder o rosto de sair correndo da sala não que ele visse qualquer coisa de intrinsecamente condenável no fato de as pessoas falarem sobre o passado remoto era um dos preconceitos hipnopédicos de que se libertara se imaginava completamente o que fazia sentir-se embaraçado era saber que o diretor desaprovava essa conduta desaprovava e no entanto infringia a proibição movido por que força interior apesar de sua perturbação Bernard ouviu atentamente tive a mesma ideia que você dizia o diretor queria ver os selvagens consegui uma autorização para ir ao novo méxico e fui para lá nas férias de verão com a moça com que eu me encontrava sempre naquela ocasião penso que era uma beta menos e creio fechou os olhos que ela era loura em todo caso era pneumática especialmente pneumática lembro-me disso bem fomos lá olhamos os selvagens andamos a cavalo e tudo mais e então era a véspera do último dia de minha licença então ela se perdeu havíamos escalado uma daquelas montanhas desagradáveis fazia um calor horrível e opressivo e depois do almoço dormimos ou pelo menos eu dormi ela deve ter saído sozinha a passear seja quando for quando acordei não estava desencadear a mais horrível tempestade que jamais vi chovia torrencialmente trovejava e relampejava os cavalos rebentaram as cordas e fugiram ao tentarem agarrá-los machuquei o joelho a ponto de mal poder andar assim mesmo procurei-a e gritei por ela mas não havia nenhum sinal dela julguei então que ela tivesse voltado para a hospedaria sozinha arrastei-me até o vale pelo caminho que viera meu joelho doía terrivelmente e tinha perdido meu soma levei horas nessa caminhada só fui chegar à hospedaria depois de meia noite e ela não estava lá não tinha voltado não estava lá repetiu o diretor fez-se um silêncio bem ele concluiu finalmente no dia seguinte fizeram uma busca mas ela não foi encontrada deve ter caído em algum precipício ou ter sido devorada por algum leão da montanha só Ford sabe seja como for foi horrível isso me aborreceu muito na ocasião mais do que o devido ouso dizer porque afinal de contas é a espécie de acidente que poderia acontecer a qualquer um e naturalmente o corpo social persiste apesar da mais possível mudança das células componentes mas essa consolação hipnopédica não pareceu muito eficaz sacudindo a cabeça o diretor prosseguiu em voz baixa eu ainda sonho com isso às vezes sonho que sou despertado pelo barulho do trovão e vejo que ela se foi sonho em estar procurando por ela embaixo das árvores ele mergulhou no silêncio das reminiscências deve ter sido um horrível choque disse Bernard quase com inveja ao ouvi-lo o diretor recobrou a consciência do lugar onde estava e sentiu-se culpado lançou um olhar a Bernard e desviando os olhos enrubeceu olhou-o de novo com súbita suspeita e irritado com sua dignidade disse não imagine que eu tivesse qualquer relação indecorosa com a moça não era nada emocional nem prolongado tudo foi perfeitamente saudável e normal estendeu a Bernard da autorização realmente não sei porque eu estou aborrecendo com essa narrativa banal furioso consigo mesmo por ter revelado um segredo que só desacreditava descarregou a ira em Bernard lançou-lhe um olhar francamente malévolo gostaria de aproveitar essa oportunidade senhor Marx prosseguiu para dizer-lhe que não me agradam as notícias que venho recebendo sobre o seu comportamento fora das horas de trabalho você pode achar que nada tem um a ver com isso mas tenho devo zelar pelo bom nome do centro meus funcionários devem estar acima de qualquer suspeitas principalmente o das castas mais altas os alfas são condicionados de modo a não serem obrigatoriamente infantis em sua conduta emocional mas isso é uma razão a mais para que não façam um esforço especial para se conformarem eles têm o dever de serem infantis mesmo contra sua inclinação por isso senhor Marx advirto-o lealmente a voz do diretor que vibrava com indignação agora se tornara completamente virtuosa e impessoal era a expressão da censura da própria sociedade se eu ouvir falar de novo sobre alguma falha sua no decor infantil pedirei sua transferência para o subcentro de preferência na Islândia bom dia girando a cadeira pegou a caneta e começou a escrever isso ensinará disse a si próprio mas estava enganado porque Bernard saiu da sala ereto exultante ao bater a porta atrás de si com o pensamento de que enfrentaria sozinho a ordem das coisas alvoroçado com a consciência intoxicante de uma significação e importância individual a própria ideia da perseguição deixava-o alentado era antes um tônico do que um depressivo sentia-se bastante forte para enfrentar e vencer a aflição até mesmo para ir para a Islândia essa confiança era ainda maior por não acreditar ele nem por um momento que realmente viesse a enfrentar fosse o que fosse simplesmente as pessoas não são transferidas por coisas como essas a Islândia era apenas uma ameaça uma ameaça muito estimulante e vivificadora caminhando pelo corredor chegou a assoviar heróico foi o relatório que fez naquela noite sobre a entrevista com DIC depois de tudo concluiu disse-lhe simplesmente que fosse para o passado sem fim e sair do gabinete e tudo terminou olhou para Helmholtz Watson interrogador aguardando a devida recompensa de simpatia encorajamento e admiração mas não vejo qualquer palavra Helmholtz ficou sentado em silêncio olhando para o chão ele gostava de Bernard era-lhe grato por ser o único homem de suas relações com quem podia falar sobre assuntos que ele julgava importantes não obstante havia em Bernard facetas que detestava essa gabolice por exemplo e as explosões de uma desprezível autopiedade com que se alternavam e seu hábito deplorável de encher-se depois de passado o fato de ousadia e da mais extraordinária presença de espírito detestava essas coisas justamente porque gostava de Bernard os segundos passaram Helmholtz continuou com os olhos fixos no chão e subitamente Bernard enrubeceu e olhou para o outro lado a viagem foi tranquila o foguete azul pacífico chegou a Nova Orleans dois minutos e meio antes da hora perdeu quatro minutos num tornado sobre o Texas mas dirigiu-se para uma corrente de ar favorável na longitude 95 oeste e pôde arriscar em Santa Fé com um atraso de apenas quarenta segundos quarenta segundos num voo de seis horas e meia não está mal Lenina admitiu dormiram aquela noite em Santa Fé o hotel era excelente incomparavelmente melhor por exemplo do que o horrível Aurora Bora Palace no qual Lenina tanto sofrera no verão anterior ar líquido televisão massagem vibrovaco rádio solução de cafeína fervente preservativos quentes e oito espécies diferentes de perfumes eram colocados em cada quarto o aparelho de música sintética estava funcionando quando eles entraram no vestíbulo e nada deixara a desejar um aviso no elevador anunciava a existência de 60 quadras de pelota escarlato no hotel e que se podia jogar golfe obstáculo e eletromagnético no parque parece simplesmente delicioso exclamou Lenina estou quase desejando ficar aqui 60 quadras de pelota escarlato não haverá nenhuma na reserva preveniu a Bernard nem perfume nem televisão talvez nem mesmo água quente se você prefere ficar aqui pode ficar até que eu volte Lenina ofendeu-se de certo posso ficar se eu disse que aqui era delicioso foi porque bem porque o progresso é delicioso não é 500 repetições uma vez por semana dos 13 aos 17 disse Bernard desanimado como se fosse para si mesmo o que foi que você disse eu disse que o progresso era delicioso eis porque você não deve ir à reserva a menos que deseje realmente mas eu desejo então está bem disse Bernard e disse-o quase numa ameaça sua autorização exigia a assinatura do administrador da reserva em cujo gabinete se apresentaram na manhã seguinte um porteiro negro Y mais pegou o cartão de Bernard e eles foram recebidos quase imediatamente o administrador era um louro e branquicefalo alfa menos baixo vermelho com rosto de lua e ombros largos voz forte e tonitruante muito bem adaptado à transmissão da sabedoria hipnopédica era uma fonte de informações irrelevantes e de conselhos gratuitos uma vez com a palavra continuava a rebombar ininterruptamente 560 km² divididos em quatro subreservas distintas cada qual rodeada por uma cerca de fios de alta tensão nesse momento e sem razão aparente Bernard lembrou que tinha esquecido completamente aberta a torneira de água de colônia do banheiro deixando correr o líquido abastecidos com a energia da estação hidrelétrica do Grand Canyon vai me custar uma fortuna até que eu chegue de volta ao hotel Bernard imaginava a agulha do meditor de perfume rodar e rodar como uma formiga infatigável telefonar com urgência para Helmholtz Watson mais de 5 mil quilômetros de tela com 60 mil volts não diga exclamou Lenina por cortesia sem nada compreender do que o administrador dizia mas aproveitando a sua pausa dramática quando o administrador começou a tonitruar ela ingeriu discretamente meio grama de soma o que permitiu permanecer sentada tranquilamente sem nada ouvir sem pensar em coisa alguma mas com os grandes olhos azuis fixos no rosto do administrador numa expressão de atenção profunda tocar na cerca é morte instantânea disse solenemente o administrador não há possibilidade de fuga de uma reserva de selvagens a palavra fuga era sugestiva talvez disse Bernard levantando-se precisamos pensar em ir a pequena agulha negra caminhava como um inseto devorando o tempo comendo seu dinheiro não há possibilidade de fuga repetiu o administrador acenando para se sentar de novo como a autorização ainda não estava avisada Bernard não podia deixar de obedecer os que nasceram na reserva e lembre-se minha senhora acrescentou lançando um olhar obsceno a Lenina e falando num murmúrio um tanto impróprio lembre-se de que na reserva as crianças ainda nascem sim nascem de fato por revoltante que isso possa parecer ele esperava que essa referência a um assunto vergonhoso fizesse Lenina corar mas ela apenas sorriu com inteligência simulada e disse não me diga desapontado o administrador recomeçou repito os que nasceram na reserva são destinados a morrer lá destinados a morrer um decilitro de água de colônia por minuto seis litros por hora talvez Bernard tentou de novo de novo seja melhor inclinando-se para frente o administrador bateu com o dedo indicador na mesa se você me perguntar quantas pessoas vivem na reserva eu responderei disse triunfante responderei que não sabemos podemos apenas fazer uma estimativa não me diga sim minha cara senhora seis vezes vinte e quatro não é mais provável que seja seis vezes trinta e seis Bernard estava pálido e trêmulo de impaciência mas o tonitruar continuava inexorável cerca de sessenta mil índios e mestiços absolutamente selvagens nossos inspetores visitam ocasionalmente fora isso nenhuma comunicação de qualquer espécie com o mundo civilizado ainda conservam seus hábitos e costumes repulsivos casamento se sabe que vem a ser isso minha cara senhora famílias nenhum condicionamento superstições monstruosas cristianismo totemismo e culto dos antepassados línguas extintas como zuni o espanhol e o atapascã pumas porcos espinhos e outros animais ferozes doenças contagiosas padres lagartos venenosos não me diga afinal conseguiram sair dali Bernard lançou seu telefone depressa depressa mas teve que esperar cerca de três minutos para comunicar-se com Helmholtz Watson parece que já estamos entre os selvagens que enxou-se maldita incompetência tome um grama sugeriu Lenina ele recusou preferindo ficar de mau humor afinal graças a Ford obteve a ligação e sim era Helmholtz Helmholtz a quem ele explicou que aconteceu e que prometeu sair imediatamente e fechar a torneira sim imediatamente mas aproveitou a oportunidade para dizer-lhe que o DIC dissera na véspera à noite em público o que? ele está procurando alguém para ocupar o meu lugar a voz de Bernard era angustiada então está realmente decidido? mencionou a Islândia? você diz que sim? Ford a Islândia pendurou o fone e saltou-se para Lenina estava pálido com expressão de desalento o que foi que aconteceu? perguntou ela o que aconteceu? ele caiu pesadamente numa cadeira vou ser mandado para Islândia muitas vezes no passado ele imaginou o que sentiria se fosse exposto sem soma e contando apenas com seus recursos interiores para valer-se a uma grande provocação dor ou perseguição até mesmo desejar essa aflição bem recentemente no gabinete do diretor imaginara-se resistir corajosamente aceitar com estoicismo o sofrimento sem uma palavra as ameaças do diretor de fato o exaltaram fizeram-no sentir-se maior do que na realidade agora verificava o que esse estado de ânimo existiu porque ele não levara a sério as ameaças não acreditou que o diretor chegado o momento as cumprisse agora parecia-lhe que as ameaças iam ser realmente executadas e Bernard estava apavorado nada restara do estoicismo imaginado da coragem teórica ele teve ódio de si mesmo que idiota contra o diretor que desleal se mostrara em não lhe dar outra oportunidade que ele sem qualquer dúvida teria aproveitado e a Islândia a Islândia Lenina sacudiu a cabeça e citou já fez e vai fazer-me mal toma uma grama e apenas existo finalmente ela o persuadiu a engolir quatro comprimidos de soma cinco minutos depois raízes e frutos haviam desaparecido o presente desabrochado em flor cor de rosa um recado do porteiro informou-os que um guarda da reserva estava à sua disposição no terraço do hotel com um avião atendendo as ordens do administrador saíram imediatamente um mestiço verde-gama uniformizado saudou-os e procedeu à exposição do programa da manhã uma vista de olhos em dez ou doze dos principais pueblos depois uma aterrissagem para o almoço no vale de Malpes a hospedaria local era confortável e em cima do pueblo os selvagens provavelmente estariam celebrando sua festa de verão seria o melhor lugar para passar a noite embarcaram no avião e partiram dez minutos mais tarde estavam atravessando a fronteira que separava a civilização da selvageria atravessando as montanhas através dos desertos de sal ou areia das florestas passeando pela profunda violeta dos cânions transpondo precipícios e planaltos em forma de mesa a cerca corria irresistivelmente em linha reta o símbolo geométrico testemunha o designo humano triunfante junto dela aqui e ali um mosaico de esqueletos brancos uma carcaça ainda intacta escura no solo castanho marcava o lugar onde veados ou touros pumans porcos espinhos ou coiotes ou então enormes águias vorazes atraídas pelas exalações da carniça e fulminadas como por uma justiça poética porque se aproximaram demasiado dos fios destruidores eles eles nunca aprendem disse o piloto de uniforme verde apontando para os esqueletos no solo abaixo deles e nunca aprenderão acrescentou e deu uma gargalhada como se de algum modo obtivesse um triunfo pessoal sobre os animais eletrocutados Bernard também riu depois de dois gramas de soma a piada parecia boa por algum motivo riu e quase imediatamente adormeceu e foi levado a sobrevoar dormindo Taos e Tezuko Namba Picuris e Pojoaque Cia e Cochite Laguna Acoma e a mesa encantada Zuni e Cibola e hoje Caliente despertou finalmente quando o aparelho aterrissou e viu Lenina carregando as maletas para uma pequena hospedaria e um mestiço verde gama falando em língua incompreensível com um jovem índio mal pais explicou o piloto quando Bernard saltou do avião esta é a hospedaria haverá dança hoje à tarde no pueblo ele o levará até lá apontou para o jovem selvagem taciturno divirtam-se é o que desejo fez uma careta tudo o que fazem é engraçado assim dizendo subiu no avião e ligou o motor até amanhã e lembre-se acrescentou para tranquilizar Lenina eles são absolutamente inofensivos os selvagens não lhe farão mal algum já tiveram bastante experiência das bombas de gás para saberem que não devem pregar peças ainda sorrindo acionou as hélices do helicóptero acelerou e partiu capítulo 7 a mesa parecia um navio enfrentando a calmaria num estreito de poeira cor de leão o canal encontrava-se entre precipícios e pendendo de uma a outra das escarpas através do vale corria um fio verde o rio e os campos que rigava na proa desse navio de pedra no centro do desfiladeiro e parecendo parte dele um afloramento da rocha nua talhado e geométrico eis o pueblo de malpais bloco sobre bloco cada andar menor do que o inferior as casas altas erguiam-se como pirâmides com degraus e amputadas projetando-se no céu azul a seus pés encontrava-se uma porção de construções baixas um cruzamento de paredes e por três lados os precipícios caindo perpendicularmente no vale algumas colunas de fumaça subiam verticais no ar parado até se perderem estranho disse Lenina muito estranho era a sua maneira habitual de reprovar não gosto disso nem desse homem ela apontou para o guia índio que tinha sido incumbido de levá-los ao pueblo evidentemente esse sentimento era recíproco mesmo as costas do homem ao caminhar à sua frente eram hostis de um soturno desdém além disso ela baixou a voz ele cheira mal Bernard não se atreveu a negar continuaram a caminhar subitamente pareceu-lhes que todo o ar se tinha tornado vivo e estava pulsando pulsando com um movimento infatigável do sangue em cima em malpaz os tambores batiam seus pés seguiam o ritmo daquele coração misterioso apressaram o passo o caminho levou-os à beira do precipício as escarpas laterais do grande navio mesa dominavam-nos com cerca de 100 metros até o tombadilho teria sido melhor se tivéssemos trazido o avião disse Lenina erguendo indignados olhos para a crosta lisa da rocha saliente detesto caminhar a pessoa se sente tão pequena quando se encontra no supé de um monte percorreram um longo trajeto à sombra da mesa contornaram uma projeção da rocha e ali numa ravina erodida pela água surgiu a subida pela escada subiram-na era um caminho muito íngreme em zigue-zague de um lado a outro do barranco por vezes o rufar dos tambores era quase inaudível e em outros momentos parecia bater bem perto deles na curva próxima quando estavam na metade da subida uma águia passou voando tão baixo que sentiram no rosto a friagem do bater de suas asas tudo era opressivamente estranho o cheiro do índio era cada vez pior finalmente emergiram da ravina ao ar livre em que brilhava o sol o alto da mesa era uma ponte chata de pedra parece a torre Sharon T comentou Lenina mas não lhe foi permitido desfrutar por muito tempo dessa semelhança tranquilizadora um ruído de passos leves fê-los virarem os troncos nus até o umbigo os corpos morenos pintados com traços brancos como quadras assaltadas de tênis Lenina explicaria mais tarde as faces desumanas pela pintura escarlate preta e ocre dois índios se aproximaram correndo tinham os cabelos negros trançados com pelo de raposa e flanela vermelha de seus ombros caíam capas de penas de peru em volta da cabeça explodiam alegremente enormes diademas de plumas cada passo que davam ouvia-se o tilintar das pulseiras de prata dos pesados colares de osso e contas de turquesa aproximaram-se sem proferir uma palavra correndo silenciosas com os mocacins de camurça um deles segurava um espanador de penas o outro levava em cada uma das mãos algo que de longe parecia três ou quatro pedaços de corda grossa uma das cordas torcia-se sem parar e subitamente Lenina viu que eram cobras os homens chegavam cada vez mais perto seus olhos escuros fitavam-na porém sem demonstrar qualquer sinal de a terem reconhecido nem ao menos sinal de a terem visto ou percebido sua existência a cobra que se retorcia agora pendia laça como as outras os homens passaram não estou gostando disso disse Lenina não estou gostando disso gostou muito menos do que a estava esperando na entrada do pueblo onde o guia os deixou enquanto entrava para pedir instruções a sujeira para começar os montes de lixo o pó os cães as moscas seu rosto franziu-se numa careta de repugnância levou o lenço ao nariz mas como podem viver assim exclamou numa voz de incredulidade indignada não era possível Pernar encolheu os ombros filosoficamente seja como for disse vivem assim há cinco ou seis mil anos assim sendo suponham que já devem estar habituados mas a limpeza vizinha da fordileza ele insistiu sim e civilização é esterilização prosseguiu Bernard concluindo em tom de ironia a segunda lição hipnopédica de higiene elementar mas essas pessoas nunca ouviram falar do nosso Ford e não são civilizadas por isso não há como oh ela agarrou-lhe o braço olha um índio seminô descia muito lentamente a escada do terraço do primeiro andar de uma casa próxima degrau após degrau com a precaução trêmula das pessoas extremamente velhas tinha o rosto muito enrugado e negro como uma máscara de obsidiana a boca chupada ascendentes nos cantos dos lábios e de cada lado do queixo alguns pelos longos brilhavam quase brancos contra a pele escura os cabelos compridos e soltos pendiam-lhe em mechas grisalhas em volta do rosto seu corpo estava curvado e tão magro que parecia só ter ossos quase não se via a carne desceu muito devagar fazendo uma pausa em cada degrau antes de se aventurar a outro passo o que é que ele tem murmurou Lenina tinha os olhos arregalados de horror e espanto está velho e estudo respondeu Bernard aparentemente desinteressado ele também estava transtornado mas se esforçava para mostrar se impassível velho ela repetiu mas o diretor é velho muitas pessoas são velhas mas não são assim é porque não os deixamos ficar assim preservamos das doenças mantemos artificialmente contrabalanceadas suas secreções internas num equilíbrio de juventude não permitimos que a taxa de magnésio e de cálcio caia abaixo do nível apresentado aos 30 damos-lhes transfusões de sangue novo conservamos seu metabolismo permanentemente estimulado naturalmente dessa maneira não ficam com essa aparência em parte acrescentou porque a maioria deles morre muito antes de atingir a idade desse velho temos a mocidade quase inalterada até os 60 e depois crack o fim mas lenina não estava ouvindo observava o velho ele descia devagar devagarinho seus pés alcançaram o chão ele voltou-se nas órbitas profundamente cavadas os olhos ainda se mantinham extraordinariamente brilhantes olharam-na por um longo tempo sem expressão nem surpresa como se ela não estivesse ali então com as costas curvadas o ancião passou claudicando diante deles e afastou-se mas é terrível sussurrou lenina é horroroso não devíamos ter vindo aqui apalpou o bolso em busca de soma apenas para descobrir que por um esquecimento sem precedentes deixar o frasco na hospedaria os bolsos de bernard também estavam vazios lenina foi obrigada a enfrentar sem qualquer recurso os horrores de mau paz eles se sucederam rápidos e abundantes o espetáculo de duas jovens mulheres amamentando os filhinhos fê-la curar e virar o rosto nunca vira coisa tão indecente na vida e o pior foi que em vez de ignorá-la com o tato bernard fez questão de comentar a cena vivípara revoltante agora que os efeitos do soma tinham passado e estava envergonhado de fraqueza que demonstrara de manhã no hotel e pôs-se a fazer de forte e não ortodoxo que relação maravilhosamente íntima disse ele num comentário deliberadamente excessivo e que intensidade de sentimento deve gerar muitas vezes penso que perdemos muito e não termos tido mãe e talvez você tenha perdido algo por não ser mãe lenina imagina estar aqui sentada com um bebê seu bernard como pode você a passagem de uma velha mulher com oftamia e uma doença de pele distraiu-a da indignação vamos embora ela pediu não me agrada isso nesse momento porém o guia voltou e acenando-lhes para que o seguissem conduziu-os para uma rua estreita entre as casas viraram uma esquina um cão morto jazia num monte de imundícia uma mulher com bócio catava piolhos na cabeça de uma menina o guia parou perto de uma escada levantou perpendicularmente a mão e depois estendeu-a horizontalmente para diante fizeram o que ele ordenava sem falar subiram a escada e transpuseram a soleira que dava acesso a uma sala longa e estreita um tanto escura com cheiro de fumaça gordura queimada e roupa suja na outra extremidade da sala havia outra porta pela qual penetrava um raio de sol e o barulho muito alto e próximo dos tambores passaram por essa porta e se encontraram num amplo terraço abaixo deles cercada pelas casas altas estava a praça da odeia onde pululavam índios mantos brilhantes e plumas em cabelos negros o luzir da turquesa e peles escuras brilhando no calor Lenina levou de novo o lenço ao nariz no espaço vazio no centro da praça havia duas plataformas circulares de alvenaria e argila batida telhados evidentemente de câmaras subterrâneas porque no centro de cada plataforma abria-se uma escotilha com uma escada que saía da obscuridade que havia embaixo por ela subia um som de flauta subterrâneas que quase se perdia no ruído forte dos tambores Lenina apreciava os tambores fechando os olhos abandonou-se a seu batuque cadenciado permitiu-lhe invadir completamente a consciência até que afinal não existisse para ela nada além dessa profunda batida do som lembrava-lhe tranquilizadora os ruídos sintéticos que se ouviam nos rituais de solidariedade e nas comemorações do dia de Ford entre aspas orgia bugia murmurou para si mesma os tambores rufavam quase no mesmo ritmo de repente houve uma explosão de canto centenas de vozes masculinas gritando arrebatadas num uníssono rouco e metálico algumas notas longas e o silêncio o silêncio em que ribombavam os tambores depois estridentes como um relincho agudo a resposta das vozes femininas em seguida novamente os tambores e uma vez mais os homens numa afirmação selvagem e profunda de sua virilidade estranho sim o lugar era estranho e também a música as vestimentas os bócios as doenças de pele e os anciãos o espetáculo em si porém parecia absolutamente normal faz lembrar o canto comunal da casta inferior disse Bernard entretanto um pouco mais tarde lembrava-lhe bem menos aquela sessão inocente porque subitamente surgiu saído daquelas câmaras circulares subterrâneas um terrível grupo de monstros com com máscaras horrendas ou pintados a ponto de perderem toda a semelhança com humanos puseram-se a dançar claudicando em volta da praça batendo com os pés girando e cantando sempre cada vez mais depressa e os tambores mudaram e aceleraram o ritmo que se tornou semelhante ao pulsar da febre nos ouvidos e a multidão começou a cantar com os dançarinos cada vez mais alto e depois uma primeira mulher deu gritos agudos e mais uma e outra ainda como se as estivessem matando então repentinamente o condutor dos dançarinos desfez o círculo correu até uma grande arca de madeira que se encontrava numa extremidade da praça ergueu a tampa e retirou de dentro um par de cobras negras a multidão deixou escapar um grito forte e todos os outros dançarinos correram para ele com as mãos estendidas ele atirou as cobras aos primeiros que chegaram depois retirou outras da arca cada vez mais cobras negras castanhas malhadas atirou-as aos que chegavam então a dança começou de novo num ritmo diferente rodavam e rodavam a praça com as cobras serpenteando com o movimento ondulado dos joelhos e dos quadris giravam e giravam em seguida o condutor deu um sinal e uma após a outra todas as cobras foram atiradas no chão no meio da praça um velho saiu do subsolo e burrifou-as com farinha de trigo da outra escotilha surgiu uma mulher que lhe salpicou a água de um jarro preto depois o velho levantou a mão e fez-se um silêncio súbito e aterrador os tambores pararam de rufar a vida parecia ter chegado ao fim o ancião apontou para duas escotilhas que davam acesso ao mundo inferior lentamente erguidos por mãos invisíveis que se vinham de baixo emergiu uma delas a imagem pintada de uma águia e da outra a de um homem nu pregado numa cruz ali permaneceram parecendo que pairavam como que observando o velho bateu palmas nu a não ser por uma tanga de algodão branco um rapaz de cerca de 18 anos saiu da multidão e lançou-se em frente ao velho as mãos cruzadas no peito a cabeça baixa o rapaz pôs-se a andar lentamente em volta do monte das serpentes que se retorciam terminou a primeira volta e já estava no meio da segunda quando o homem alto que usava uma máscara de coiote e levava na mão um relho de couro trançado saiu dentre eles e avançou para ele o rapaz continuou a caminhar como se ignorasse a existência do outro o homem coiote levantou o relho houve um longo momento de expectativa depois um movimento rápido os unido do relho e o impacto de seu som alto e seco na carne o corpo do rapaz estremeceu mas ele não gemeu continuou a andar no mesmo passo lento e firme o coiote bateu outra vez e outra ainda e a cada chicotada a multidão primeiro suspirava e depois dava um gemido profundo o rapaz andava ele passou duas três quatro vezes o sangue estava escorrendo cinco seis voltas subitamente lenina cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar oh faça-os parar faça-os parar implorava mas o relho continuava a bater inexorável sete voltas então o rapaz tropeçou e de repente sem jamais emitir um som caiu com o rosto no chão inclinando-se sobre ele o velho tocou-lhe as costas com uma longa pena branca depois segurou-a por um momento rubra para que todos vissem a seguir sacudiu-a três vezes acima das serpentes caíram algumas gotas e subitamente os tambores prorromperam de novo num pânico de notas rápidas houve um grande clamor os dançarinos correram para a frente pegaram as serpentes e fugiram da praça homens mulheres crianças toda a multidão corria atrás deles um minuto mais tarde a praça estava vazia só o rapaz ficara de bruços no lugar onde caíra inteiramente imóvel três velhas saíram de uma das casas levantaram-no e transportaram-no com alguma dificuldade a águia e o homem crucificado ficaram algum tempo de guarda sobre o pueblo vazio então como se já tivessem visto bastante baixaram lentamente por suas escotilhas até desaparecerem num mundo subterrâneo Lenina ainda se luçava pavoroso repetia e todas as consolações de Bernard eram em vão pavoroso esse sangue ela estremeceu ah se eu tivesse o soma ouviu-se o som de pés na sala interna Lenina não se moveu mas sentou-se com o rosto entre as mãos sem nada ver de lado só Bernard virou-se a vestimenta do jovem que então apareceu no terraço era de índio mas seus cabelos trançados eram cor de palha e os olhos azuis claros a pele branca e bronzeada olá bom dia disse o estrangeiro num inglês correto mas peculiar vocês são civilizados não? vem de fora da reserva? quem é? começou Bernard com espanto o rapaz suspirou e sacudiu a cabeça um homem muito infeliz e apontando as manchas de sangue no centro da praça vem aquela mancha maldita perguntou em voz trêmula de emoção um grama na hora sempre melhora disse Lenina maquinalmente por trás de suas mãos eu queria ter meu soma eu devia ter ficado ali continuou o rapaz por que não me aceitaram para o sacrifício eu teria dado dez voltas doze quinze palowichua só aguentou sete eles teriam o dobro de sangue comigo tingir de sangue os mares tumultuosos abriu os braços num gesto amplo depois deixou os cair desesperado mas não me aceitaram não gostaram da minha pele é sempre assim sempre tinha lágrimas nos olhos ficou envergonhado e virou-se o espanto fez Lenina esquecer a falta de suma descobriu o rosto e olhou o estrangeiro pela primeira vez você quer dizer que queria ser surrado com aquele relho ainda sem encarar o jovem fez um sinal afirmativo pelo bem do pueblo para fazer a chuva cair e o trigo crescer também para agradar pulkong e jesus mostrando-lhes que posso suportar a dor sem lamentar sim sua voz encheu-se de nova ressonância voltou-se e ergueu altivamente os ombros levantou o queixo com ar de desafio para mostrar que sou homem ó arquejou e depois calou-se boquiaberto pela primeira vez na vida vi o rosto de uma moça que não tinha as faces cor de chocolate ou de pelo de cão cujos cabelos eram claros e ondulados e cuja expressão novidade espantosa era de benevolente interesse Lenina sorria para ele um rapaz tão simpático pensava e realmente bonito de corpo o sangue subiu as faces do rapaz baixou os olhos levantou-os por um momento de novo para ver se ela continuava a lhe sorrir e ficou tão comovido que foi obrigado a se virar e simular estar olhando com muita atenção para algo do outro lado da praça as perguntas que lhe fez Bernard distraíram-lhe o embaraço quem como quando de onde conservando os olhos fixos no rosto de Bernard porque embora desejasse ardentemente ver se Lenina ainda lhe estava sorrindo simplesmente não ousar olhar para ela o rapaz procurava explicar linda e ele linda era sua mãe a palavra perturbou Lenina eram estrangeiros na reserva linda linda viera do outro lugar há muito tempo antes do nascimento dele com um homem que era seu pai Bernard apurou os ouvidos ela saíra para passear sozinha pelas montanhas seguido para o norte caíra numa ladeira íngreme e machucar a cabeça e então e então Bernard dizia curioso caçadores de malpaz encontraram-na e a torceram para o pueblo quanto ao homem que era seu pai linda nunca mais o vira seu nome era Tomaquim sim Tomás era o prenome do D.I.C. ele deve ter voado de volta para o outro lugar sem ela era um homem mau perverso antinatural assim eu nasci em malpaz concluiu em malpaz e sacudiu a cabeça que sujeira a daquela casinha nos limites do pueblo um terreno sujo e coberto de lixo separava a da odeia dois cães famintos forçavam de modo nojento o lixo que havia na porta quando entraram a penumbra do interior tinha mau cheiro e estava cheia de moscas linda chamou o rapaz do quarto interno veio uma voz feminina um tanto rouca e disse já vou esperaram no chão havia restos de comida em tigelas talvez proeminente de várias refeições a porta abriu-se uma escoefe loura gordíssima transpôs o umbral e ficou olhando incrédula para os estrangeiros boca aberta Lenina notou enjoada a falta de seus dois dentes da frente e a cor dos outros que ainda restavam estremeceu era ainda pior do que o velho tão gorda e todas aquelas rogas no rosto a carne flácida formando dobras as bochechas caídas com erupções de cor púrpura as veias vermelhas no nariz os olhos injetados e o pescoço que pescoço a manda que cobria a cabeça era imunda e esfarrapada sob a túnica parda via aqueles seios enormes o estômago saliente os quadris muito pior do que o velho muito pior e de repente a criatura prerrompeu a falar sem parar precipitou-se para ela com os braços abertos e Ford Ford era revoltante demais mas um momento ela estaria passando mal apertou a contra barriga o peito e começou a beijá-la Ford beijá-la babando e com um cheiro horrível era óbvio que ela nunca tomava banho e rescindia aquele líquido nojento que era colocado nos frascos dos Deltas e Ypsilon não, não era verdade quanto a Bernard positivamente cheirava álcool Lenina desprendeu-se assim que pôde um rosto desfigurado em lágrimas afitava a criatura estava chorando ah, minha querida minha querida a torrente de palavras jorrou entre soluços se você soubesse que alegria depois de tantos anos um rosto civilizado sim e roupas civilizadas porque pensei que jamais voltaria a ver de novo um pedaço de verdadeira seda de acetato ela palpou a manga da blusa de Lenina tinha as unhas pretas e que adorava em shorts de veludo de viscose sabe querida que ainda tenho as minhas velhas roupas aquelas com que vim guardadas numa caixa eu as mostrarei a você mais tarde embora naturalmente o acetato se tenha esburacado mas a cartucheira branca é adorável se bem que devo reconhecer que a sua de marroquim verde ainda é mais não que ela me tenha servido de muito aquela cartucheira suas lágrimas recomeçaram a correr suponho que John lhes tenha contado o que eu sofri e sem um grama de soma para tomar só um gole de mescal uma vez ou outra quando Popé trazia Popé é um rapaz que conheci mas o mescal deixa a pessoa tão mal depois e o peiote acaba com a pessoa além disso tornava ainda mais horrível essa sensação de vergonha no dia seguinte eu vivia tão envergonhada procuro imaginar eu uma beta ter um bebê ponha-se no meu lugar a simples ideia fez Lenina estremecer embora eu não tivesse tido culpa juro porque até hoje segui todo o treino malthusiano você sabe contando um dois três quatro sempre juro mas mesmo assim a coisa aconteceu e naturalmente aqui não havia nada semelhante a um centro de abortos a propósito ele ainda continua em Chelsea perguntou Lenina concordou ainda iluminado com refletores às terças e sextas Lenina concordou de novo aquela encantadora torre de vidro cor de rosa a pobre linda levantou a cabeça e com os olhos fechados contemplou extasiada a imagem brilhante das recordações e o rio à noite murmurou deixava correr lentamente grandes lágrimas através das pálpebras fechadas e voar à noite de volta ao Stoke Podges tomar então um banho quente e massagem de vibro vácuo mas veja só respirou profundamente e sacudiu a cabeça abriu os olhos de novo fungou uma duas vezes depois assuou o nariz com os dedos e limpou-os na saia ó desculpe-me disse em resposta a involuntária careta de repugnância feita por Lenina eu não deveria ter feito isso desculpe-me mas que se vai fazer quando não se tem lenço lembro-me como essa sujeira antes me irritava essa falta de assepsia eu estava com um corte horrível na cabeça quando me trouxeram para cá você não imagina o que me punham no ferimento imundícia só imundícia civilização é esterilização costumava dizer-lhes e voa estreptococo até bomburité para ver um belo banheiro e WC como se fossem crianças mas de certo não entendiam e como o poderiam e no fim acho que me acostumei ademais como se pode manter tudo limpo sem água quente corrente olhe para essas roupas esta lã horrível não é como o acetato dura e dura e você é obrigada a remendá-la quando rasga porém sou uma beta eu trabalhava na sala de fertilização ninguém nunca me ensinou a fazer essas coisas não era trabalho meu além disso nunca foi correto remendar roupas jogue-as fora quando tiverem buracos e compre outras novas quanto mais se tece mais se empobrece não estou certa remendar é antissocial mas aqui tudo é diferente é como viver entre lunáticos tudo o que fazem é louco olhou em volta viu que John e Bernard tinham levantado e estavam andando de um lado para o outro na poeira e no lixo do lado de fora mas assim mesmo baixou a voz confidencialmente e inclinando-se para perto de Lenina que recuava tensa tão perto que sentiu o hálito de veneno de embrião na face por exemplo murmurou em voz rouca veja o modo pelo qual os casais se possuem aqui louco digo-lhe absolutamente louco cada um pertence a todos não é? não é assim? insistiu puxando Lenina pela manga Lenina confirmou virando a cabeça inspirou o ar que tinha prendido e procurou inspirar outro relativamente puro pois aqui a outra continuou ninguém pode pertencer a mais de uma pessoa e se você o faz como de costume os outros a julgam viciada e antissocial detestam-na e desprezam-na uma vez um grupo de mulheres veio até aqui fazer uma cena porque os seus homens costumavam visitar-me sim e por que não? então elas se atiraram em mim não foi horrível nem posso lhe contar Linda cobriu o rosto com as mãos e estremeceu como foram odiosas loucas loucas e cruéis e evidente que nada sabem a respeito do treino maltasiano frascos decantação nem nada disso e por isso passa um tempo a ter filhos como cadelas é revoltante demais e pensar que eu oh Ford 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 entretanto John foi um grande conforto para mim não sei o que teria feito sem ele se bem que se aborrecesse quando um homem mas quando bem pequeno uma vez mas então já era maior tentou matar a pobre vai-usiva ou foi pô-pé só porque às vezes eu deitava com eles porque nunca pude fazê-lo compreender que isso que as pessoas civilizadas devem fazer creio que a loucura é contagiosa ademais John deve tê-la adquirido dos índios porque convivia muito com eles é claro embora eles sempre tenham sido rudes com ele não o deixando fazer o que os outros meninos faziam de certo modo era uma vantagem porque me facilitava a tarefa de condicioná-lo um pouco você não pode fazer a ideia de como isso é difícil há tanta coisa que não se sabe não era meu dever conhecer tudo quero dizer se uma criança lhe pergunta como funciona um helicóptero ou quem fez o mundo pronto quem é você para responder se é uma beta que sempre trabalhou na sala de fertilização quem é você para responder capítulo 8 fora no meio da poeira e do lixo havia agora quatro cães Bernard e John caminhavam de um lado para o outro é tão difícil para mim compreender dizia Bernard reconstituir é como se vivêssemos em planetas diferentes em séculos diferentes uma mãe toda essa sujeira deuses velhice doença balançou a cabeça é quase inconcebível nunca chegarei a compreender a menos que você possa me explicar explicar o que isso indicou o pueblo isto agora era a casinha fora da aldeia tudo toda a sua vida mas o que há para dizer explique desde o começo desde a época mais remota que você possa lembrar desde a época que eu possa lembrar John franziu as sobrancelhas houve um longo silêncio o dia estava muito quente comeram muitas tortilhas e farinha com açúcar Linda disse venha dormir filhinho eles se deitaram juntos na cama grande cante e Linda cantou cantou voa estreptococo até bambari t e adeus bebê fabricado logo serás decantado sua voz tornou-se cada vez mais fraca ouvia-se um barulho enorme e ele acordou assustado um homem estava dizendo qualquer coisa linda e ela ria ela puxou a coberta até o queixo mas o homem puxou-a de novo para baixo ele tinha o cabelo semelhante a de duas cordas pretas e usava no braço uma pulseira de prata com pedras azuis John gostou da pulseira mas mesmo assim tinha medo escondeu o rosto contra o corpo de Linda Linda pôs a mão nele o que o fez sentir mais seguro usando palavras que ele não compreendia bem ela disse ao homem não com John aqui o homem olhou para ele e depois para Linda de novo e disse algumas palavras em voz suave Linda disse não mas o homem inclinou-se sobre ele na cama e o seu rosto era enorme terrível as cordas negras de cabelo encostaram na manta não disse Linda novamente e ele sentiu que sua mão o segurava com mais força não não mas o homem agarrou-o por um dos braços machucando-o ele gritou o homem ergueu a outra mão e levantou-o Linda ainda o segurava e continuava a dizer não não o homem furioso e incisivo falou qualquer coisa e subitamente ela o largou linda linda ele se contorceu e esperneou mas o homem agarrando-o abriu a porta e levou-o para fora deixou-o no chão no meio do outro cômodo e foi embora batendo a porta atrás de si ele se levantou e correu para a porta esticando-se na ponta dos pés ele pôde alcançar o grande trinco de madeira levantou-o e empurrou mas não conseguiu abrir a porta linda gritou ela não respondeu recordava uma sala enorme um tanto escura lá havia grandes armações de madeira onde estavam presos alguns fios e uma porção de mulheres em volta fazendo mantas dizia linda ela mandou-o sentar no canto com outras crianças enquanto ela ia ajudar as mulheres ele brincou muito tempo com os meninos de repente as pessoas começaram a falar alto e as mulheres começaram a empurrar linda que chorava ela foi para a porta e ele correu atrás dela perguntou-lhe por que elas estavam zangadas porque eu quebrei uma coisa disse e então ela também se aborreceu como eu iria saber tecer essa porcaria disse selvagens nojentos perguntou-lhe o que eram selvagens quando chegaram a casa Popé estava esperando na porta e entrou com eles trazia uma cabeça grande cheio de um líquido que parecia água mas não era algo que cheirava mal queimava a boca e fazia tossir linda bebeu um pouco e Popé também então linda riu muito e falou alto depois ela e Popé foram para o outro quarto quando Popé saiu ele entrou no quarto linda estava na cama dormindo um sono tão pesado que não a conseguiu acordar Popé costumava vir com frequência disse que o conteúdo da cabeça se chamava mescal mas linda disse que se poderia chamar soma com a diferença de causar mal estar depois de passar do efeito odiava Popé odiava a todos a todos os homens que visitavam linda uma tarde quando ele estava brincando com outras crianças fazia frio lembrava e havia neve nas montanhas voltou a casa e ouviu vozes zangadas no quarto eram vozes de mulheres e diziam palavras que ele não compreendia sabia porém que eram palavras feias subitamente plaque algo fora derrubado ouviu pessoas irem e virem apressadas e ouviu outro plaque e depois um barulho semelhante ao que se ouve ao surrar uma mula mas não tão seco então linda gritou oh não 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 ele correu para dentro havia três mulheres com mantos escuros linda estava na cama uma das mulheres segurava-lhe os pulsos outra estava deitada perpendicularmente sobre suas pernas a fim de que não pudesse dar pontapés a terceira batia-lhe de chicote uma vez duas três vezes e a cada vez linda gritava berrando ele puxava a franja do manto da mulher por favor por favor com a mão livre ela o empurrou o relho tornou a bater e linda gritar ele agarrou com força a enorme mão escura da mulher e mordeu-a com toda a força ela deu um grito livrou a mão e deu-lhe um empurrão que o fez cair enquanto estava no chão ela lhe bateu três vezes com o chicote doeu mais do que qualquer coisa que já sentira na vida como fogo o chicote se bilou de novo e bateu mas dessa vez foi linda quem gritou por que lhe queriam fazer mal linda perguntou-lhe aquela noite chorava porque ainda doía muito as marcas vermelhas do chicote em suas costas mas também chorava porque as pessoas eram tão más e injustas e porque era apenas um menino que nada podia fazer contra elas linda também chorava era adulta mas não tinha forças suficientes para lutar contra três para ela também não fora justo por que lhe queriam fazer mal linda não sei como poderia saber era difícil ouvir o que dizia porque estava deitada de bruxos com o rosto no travesseiro dizem que aqueles homens são seus nomens continuou e não parecia absolutamente dirigir-se a ele parecia falar com alguém que estivesse dentro de si própria uma conversa comprida que não entendeu e no fim ela gritava ainda mais oh não chore linda não chore ela o abraçou com força ele passou-lhe os braços em volta do pescoço linda gritou oh cuidado com meu ombro oh e empurrou com força sua cabeça bateu na parede bobo gritou e depois começou a subitamente bater-lhe paf paf linda ele gritou ah mamãe não não sou sua mãe não quero ser sua mãe mas linda eles bofeteou transformada em selvagem exclamou tendo filhotes como um animal se não fosse você eu poderia ter ido procurar o inspitor poderia ter escapado mas não com o bebê isso teria sido vergonhoso demais viu que ela ia bater-lhe de novo e levantou o braço para proteger o rosto oh não linda suplico-lhe não animal baixou-lhe o braço descobrindo-lhe o rosto não linda fechou os olhos esperando a pancada mas ela não lhe bateu depois de pouco tempo abriu os olhos outra vez e viu que ela estava olhando para ele tentou sorrir-lhe subitamente ela passou-lhe os braços em volta do corpo e beijou-o repetidas vezes por vezes linda ficava vários dias sem se levantar permanecia na cama encabrunhada ou então bebia o que Popé trazia e ria muito até adormecer algumas vezes ficava doente com frequência esquecia de dar-lhe banho e não havia nada a comer exceto tortilas frias lembrava-se da primeira vez que ela encontrar aqueles bichinhos em seu cabelo como gritava sem parar os momentos mais felizes eram aqueles em que ela lhe falava sobre o outro lugar e se pode voar de verdade sempre que se quer sempre que se quer ela falava-lhe sobre a música encantadora que saía de uma caixa os belos jogos que se podia jogar e as coisas deliciosas para comer e beber a luz que surgia enquanto se apertava um botão na parede as figuras que ao serem vistas podiam ser ouvidas tocadas cheiradas e outra caixa que emitia cheiros agradáveis e as casas cor de rosa verdes azuis e prateadas altas como montanhas todas as pessoas felizes e ninguém triste nem zangado cada um pertencendo a todos e caixas onde se pode ver e ouvir o que está acontecendo do outro lado do mundo bebês eram adoráveis frescos limpíssimos tudo tão limpo sem mau cheiro sem qualquer sujeira ninguém sozinho todos viviam juntos tão alegres e felizes como as danças de verão aqui em mau paz mas muito mais felizes e a felicidade era diária ele a ouvia horas a fio por vezes quando ele e as outras crianças estavam cansadas de brincar um dos velhos do pueblo lhes falava com palavras estranhas do grande transformador do mundo e da longa luta entre a mão direita e a mão esquerda entre a chuva e a seca de Avona Vilova que fez um grande nevoeiro ao passar a noite e desse nevoeiro fez o mundo inteiro da terra mãe e do céu pai de Aiuta e Marçai Lema os gêmeos da guerra e do acaso de Jesus e Pocong de Maria e Tzanete a mulher que voltou à juventude da pedra negra de Laguna e da grande águia e de Nossa Senhora de Acoma histórias estranhas todas especialmente maravilhosas para ele porque contadas com aquelas palavras esquisitas e por isso não compreendidas inteiramente deitado na cama pensava no céu em Londres em Nossa Senhora de Acoma e nas fileiras e fileiras de bebês em frascos limpíssimos e em Jesus voando em Linda voando no grande diretor dos centros mundiais de incubação e em Avona Vilona Muitos homens vinham visitar Lindas os meninos começavam a apontar-lhe o dedo por palavras também estranhas diziam que Linda era má chamavam-na de nomes que ele não compreendia mas sabia que eram nomes feios um dia cantaram uma música sobre ela repetidas vezes atirou-lhes pedras eles também uma pedra pontuda cortou-lhe a face o sangue não parava de correr ele ficou coberto de sangue Linda ensinou-lhe a ler com um pedaço de carvão ela desenhou figuras na parede um animal sentado um bebê num frasco depois escreveu letras o gato está no mato tote está no pote aprendeu com facilidade e rapidez quando já sabia ler todas as palavras que ela escreveu na parede Linda abriu a grande caixa de madeira e tirou um livreto debaixo daquelas calças vermelhas engraçadas que ela nunca usava ele já o vira muitas vezes antes quando você crescer ela dizia poderá ler isso bem agora ele já estava grande estava orgulhoso temo que você não ache muito interessante disse ela mas é a única coisa que tenho suspirou se ao menos você pudesse ver as lindas máquinas de leitura que tínhamos em Londres ele começou a ler condicionamento químico e bacteriológico do embrião instruções práticas para trabalhadores betas dos depósitos de embriões ele levou um quarto de hora só para ler o título atirou o livro no chão porcaria porcaria de livro e começou a chorar os meninos continuavam a cantar a horrível canção sobre Linda por vezes também riam dele por andar tão esfarrapado quando rasgava as roupas Linda não a sabia remendar no outro lugar dizia-lhe sempre se jogavam fora as roupas com buracos e compravam-se outras trapeiro trapeiro gritavam-lhe os outros meninos mas eu sei ler dizia a si mesmo e eles não nem sabem o que é ler era até fácil quando pensava intensamente na sua capacidade de leitura pretender não se importar que o xingassem pediu a Linda que lhe desse o livro outra vez quanto mais os meninos apontavam e zombavam mais ele lia em pouco tempo já sabia ler perfeitamente todas as palavras até as maiores mas que significavam perguntou a Linda mas mesmo quando ela podia responder isso não parecia esclarecer muito e geralmente ela era inteiramente incapaz de responder que são produtos químicos ah coisas como sais de magnésio e álcool para manter os deltas e y pequenos e retardados carbonato de cálcio para os ossos coisas semelhantes mas como se fazem os produtos químicos Linda de onde vem bem não sei eles estão em frascos e quando os frascos se esvaziam manda-se buscar outros no depósito de produtos químicos suponho que é o pessoal do depósito de produtos químicos que o fabrica ou então mandam buscá-lo na fábrica não sei nunca trabalhei com química minha ocupação foi sempre com os embriões o mesmo acontecia com tudo mais que ele indagava Linda nunca parecia saber os velhos do pueblo tinham respostas muito mais precisas o germe do homem e de todas as criaturas o germe do sol e da terra e do céu a vona vilona os criou retirando-os do nevoeiro do crescimento então o mundo teve quatro entranhas e ele disposou os germes na terra abaixa das quatro os germes começaram a crescer gradativamente um dia John calculou mais tarde que devia ter sido pouco depois do seu décimo segundo aniversário ele voltou para casa e encontrou no chão do quarto um livro que não vira antes era grosso e parecia muito velho a encadernação tinha sido roída pelos ratos algumas páginas estavam soltas e amassadas apanhou-o olhou a primeira página o livro intitulava-se obras completas de William Shakespeare linda estava na cama sorvendo de uma xícara daquele detestável e mal cheiroso mescal popé trouxe disse ela com voz grossa e rouca como se fosse de outra pessoa estava numa das arcas de Kiva Antílope imagina-se que tem ali permanecido durante séculos acredito que seja verdade porque dei uma olhada nele e pareceu-me cheiro de tolices não civilizado não obstante será bom para você continuar a praticar a leitura ela tomou o último gole pois a xícara no chão de lado da cama virou para o canto soluçou uma ou duas vezes e adormeceu ele abriu o livro ao acaso oh não mas viver no fete do suor de um leito sujo imerso em corrupção acariciar e amar na pobreza imunda as palavras estranhas rolavam em sua mente reboavam como trovão como os tambores nas danças de verão se eles pudessem falar como os homens cantando a canção do trigo tão bela que fazia chorar como o velho Mitzima dizendo palavras mágicas sobre as suas penas bastões encantados e pedaços de osso e de pedra mas ainda melhor do que a mágica de Mitzima porque significava mais porque falava para ele falava de uma maneira maravilhosa e só em parte compreensível uma terrível e bela mágica sobre Linda sobre Linda ali deitada roncando com a xícara vazia no chão do lado da cama sobre Linda e Popé Linda e Popé ele odiava Popé cada vez mais um homem pode viver sorrindo e ser um bandido traidor desleal devasso perverso o que significava exatamente as palavras só sabia em parte mas sua magia era forte e continuava retumbando em sua cabeça e sentiu sem poder explicar que era como se antes nunca tivesse realmente odiado Popé de fato nunca o detestara porque nunca fora capaz de dizer o quanto o odiava mas agora tinha essas palavras essas palavras como tambores cantantes e mágicas essas palavras e a história estranha de que faziam parte essa história era para ele sem pés nem cabeça mas não obstante era maravilhosa maravilhosa deram-lhe um motivo para odiar Popé e tornaram o seu ódio mais real chegaram a tornar o próprio Popé mais real um dia quando ele entrou de volta da brincadeira a porta do quarto de dormir estava aberta e ele os viu deitados na cama juntos adormecidos a branca linda e Popé quase negro a seu lado com um braço por baixo de seus ombros e o outro em seu peito uma das tranças do cabelo comprido caindo-lhe no pescoço como uma cobra negra que a tentasse estrangular a cabaça de Popé e uma xícara estavam no chão perto da cama linda ressonava pareceu-lhe que o coração desaparecera ficando um buraco no lugar sentia-se vazio vazio e frio com náusea e vertigem apoiou-se na parede para tomar firmeza traidor desleal devasso como tambores como os homens cantando para o trigo as palavras repetiam e repetiam em sua cabeça passou repentinamente de gelado a quente as faces queimavam-lhe sob o afluxo do sangue o quarto girava e escurecia diante de seus olhos rangeu os dentes eu o matarei eu o matarei repetia sempre subitamente ocorreram-lhe outras palavras quando ele dorme embriagado e enfurecido ou no prazer incestuoso do seu leito a magia estava de seu lado explicava-lhe e dava-lhe ordens ele voltou para o quarto da frente quando ele dorme embriagado a faca da carne estava no chão perto da lareira apanhou-a e voltou para a porta na ponta dos pés quando ele dorme embriagado dorme embriagado atravessou o quarto correndo e apunhalou ó sangue apunhalou de novo enquanto Popé se livrava do sono levantou a mão para apunhalar ainda mais uma vez mas seus punhos estavam imobilizados presos e torcidos não se podia mover estava preso e viu os olhinhos negros de Popé muito próximos fitando-o desviou o olhar havia dois cortes no ombro esquerdo de Popé oh olhe para o sangue gritava linda olhe para o sangue ela nunca fora capaz de suportar a visão do sangue Popé levantou a outra mão para bater-lhe pensou retezou-se para receber o golpe mas a mão só lhe tocou no queixo e virou-lhe o rosto para que olhasse novamente os olhos de Popé por muito tempo por horas e horas e de repente não pôde evitar começou a chorar Popé começou a rir vá disse usando as palavras dos índios vá meu bravo Ayayuta ele correu para o outro quarto para esconder as lágrimas você tem 15 anos disse o velho Mitzima na língua dos índios agora posso ensinar-lhe a trabalhar a argila agachados na beira do rio trabalhavam juntos em primeiro lugar disse Mitzima pegando um pouco de argila molhada entre as mãos vamos fazer uma pequena lua o velho amassou a argila até que tomasse a forma de um disco depois curvou os bordos e a lua parecia uma tigela rasa lentamente muito sem jeito ele imitou gestos delicados do velho uma lua uma tigela e agora uma cobra Mitzima fez de um pouco de argila um cilindro longo e flexível virou-o em círculo e colocou-o no bordo da tigela agora outra cobra mais outra e ainda outra aro após aro Mitzima fez o bojo do pote era estreito no começo depois ia largando para estreitar-se de novo no gargalo Mitzima apertou e bateu alisou e raspou finalmente ficou pronto o trabalho com a forma familiar do jarro d'água de malpaz mas branco leitoso em vez de preto e ainda mole ao toque como paródia imperfeita do Mitzima que pôs ao seu lado olhando os dois jarros começou a rir o próximo será melhor disse e começou a amassar outro pedaço de argila modelar dar forma sentir os dedos adquirirem habilidade de poder isso lhe dava um prazer extraordinário A B C vitamina D cantava para si mesmo enquanto trabalhava o óleo no fígado o bacalhau no mar Mitzima também cantava uma cantiga sobre a caçada de um urso trabalhavam todo dia e por todo dia sentiu-se tomado de imensa felicidade no inverno disse o velho Mitzima eu lhe ensinarei a fazer um arco ficou muito tempo de pé fora da casa e afinal as cerimônias que nelas se realizavam terminaram a porta abriu-se eles saíram Cotlou vinha na frente a mão direita estendida e fechada com força como se segurasse uma joia preciosa atrás dele vinha Kai Kimé com a mão fechada de maneira semelhante andavam em silêncio e também em silêncio atrás deles vinham os irmãos irmãs primos e todos os parentes mais velhos saíram do pueblo atravessaram a mesa pararam na beira do penhasco de frente para o sol nascente Cotlou abriu a mão havia um punhado de farinha de trigo na palma soprou-a murmurou algumas palavras e atirou-a um punhado de poeira branca em direção ao sol Kiyakimé fez o mesmo depois o pai de Kiyakimé deu um passo à frente e segurando um bastão de precês ornado de penas fez uma longoração e depois atirou-o na mesma direção da farinha está terminado disse o velho Mitzima em voz alta estão casados bem disse Linda ao voltarem tudo que eu posso dizer é que se faz uma tempestade num copo d'água em países civilizados quando o rapaz quer uma moça basta-lhe mas onde vai você John não atendeu seu chamado e correu para bem longe onde pudesse estar só está terminado as palavras do velho Mitzima repetiam-se em sua mente terminado terminado em silêncio e de longe mais violenta desesperadamente ele amara Kiyakimé e agora estava terminado ele tinha dezesseis anos nas noites de luar na Kiva Antílope segredos iam ser revelados segredos iam ser realizados e suportados eles desceriam meninos a Kiva e dela sairiam homens todos os meninos estavam com medo e ao mesmo tempo impacientes finalmente chegou o dia o sol se pôs a lua nasceu ele foi com os outros os homens estavam de pé sombrios à entrada de Kiva a escada mergulhava nas profundezas iluminadas de vermelho os meninos da frente já tinham começado a descer de repente um dos homens adiantou-se pegou-o pelo braço e retirou-o da fila ele conseguiu livrar-se e voltou para o seu lugar entre os outros dessa vez o homem esmorrou puxou-lhe o cabelo não para você cabelo branco não para o filho da cadela disse um dos outros homens os meninos riram vá embora e como permanecesse junto a um dos grupos vá embora os homens gritaram de novo um deles abaixou-se pegou-lhe uma pedra e atirou-lhe fora 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 houve uma chuva de pedras sangrando ele correu no escuro da Kiva iluminada de vermelho vinha o rumor do canto o último menino descer a escada ele estava só sozinho fora do pueblo na planície despida da mesa ao luar as rochas pareciam ossadas brancas embaixo no vale os coiotes uivavam para a lua os ferimentos ainda lhe doíam os cortes sangravam mas não era pela dor que ele soluçava era porque estava completamente só porque fora escorraçado sozinho para esse mundo fúnebre de rochas e luar sentou-se à beira do precipício a lua estava atrás dele olhou para baixo para a sombra negra da mesa para a sombra negra da morte bastava lhe dar um passo um pequeno salto estendeu a mão direita ao luar ainda escorria sangue do ferimento no pulso de momento em momento caía uma gota escura quase sem cor na luz morta uma gota uma gota uma gota amanhã e amanhã e amanhã tinha descoberto o tempo a morte e Deus só sempre só dizia o rapaz essas palavras despertaram um eco doloroso na mente de Bernard só só eu também disse ele num arrebatamento de confidência terrivelmente só você John olhou surpreso pensei que num outro lugar quer dizer linda sempre me disse que lá ninguém jamais está só Bernard corou desagradavelmente quer dizer explicou gaguejando e desviando os olhos suponho que sou um tanto diferente da maioria das pessoas se lhe acontece ser decantado de maneira diferente sim é justamente isso o rapaz concordou quem é diferente está destinado a ser só e a ser tratado brutalmente você crê que me mantém afastado de praticamente tudo quando os outros rapazes iam passar a noite nas montanhas sabe para sonhar e descobrir qual o seu animal sagrado não me deixavam ir com os outros não me quiseram revelar nenhum dos segredos no entanto consegui descobrir sozinho acrescentou nada comi durante cinco dias e então fui sozinho uma noite até aquelas montanhas apontou bernard riu paternalmente e você sonhou com alguma coisa perguntou o outro concordou mas não lhe posso dizer como que calou-se por um momento depois continuou em voz baixa uma vez fiz algo que nenhum dos outros fazia fiquei de pé contra uma rocha ao meio dia no verão com os braços abertos como jesus na cruz mas para que queria saber o que se sentia ao ser crucificado suspenso ali ao sol mas por que por que bem hesitou porque sentia que devia fazê-lo se jesus pôde suportar e depois se se cometeu algum erro além disso eu me sentia infeliz esta era outra razão parece um modo estranho de curar a infelicidade disse bernard mas pensando bem julgo que apesar de tudo talvez fosse um comportamento sensato melhor do que tomar soma desmaiei depois de algum tempo disse o rapaz caí para a frente quer ver o sinal do corte que fiz levantou o cabelo loiro que lhe caíra espesso na testa a cicatriz apareceu pálida e contraída na têmpora direita bernard olhou e com um estremecimento desviou apressadamente os olhos seu condicionamento fazia-o sentir menos piedade do que náusea a simples alusão a doença ou ferimento era ali não só horripilante como também repulsiva e mesmo repugnante como sujeira a deformidade ou a velhice mudou de assunto rapidamente fico imaginando se você não gostaria de voltar conosco para londres perguntou dando um primeiro passo de uma campanha cuja estratégia estava elaborando secretamente desde que descobrira no casebre quem devia ser o pai desse jovem selvagem você gostaria o rosto do rapaz iluminou-se você está falando sério naturalmente isto é se conseguir a autorização linda também bem hesitou em dúvida aquela criatura revoltante não era impossível a menos que a menos que repentinamente ocorreu a bernard que por ser ela tão repugnante poderia tirar vantagens ainda maiores de certo exclamou compensando a hesitação inicial com um excesso de cordialidade ruidosa o rapaz inspirou profundamente pensar que poderei realizar o que sonhei por toda a vida você se lembra do que Miranda disse quem é Miranda evidentemente o rapaz não ouviu a pergunta ah maravilha dizia os seus olhos luziam o rosto corado se iluminou quantas criaturas adoráveis há aqui como é bela a humanidade de repente o rubor acentuou-se pensava em Lenina num anjo vestido de veludo verde garrafa resplandecente de juventude cosméticos roliça sorrindo-lhe com ternura sua voz faceou ó admirável mundo novo começou e interrompeu-se repentinamente o sangue desapareceu-lhe das faces estava pálido como um papel você é casado com ela perguntou sou o que casado você sabe pra sempre dizem pra sempre na língua dos índios não se pode desfazer Ford não Bernard não pode conter o riso John também riu mas por outra razão riu de pura alegria ó admirável mundo novo repetiu ó admirável mundo novo onde vivem seres assim vamos logo você às vezes fala de maneira muito peculiar disse Bernard olhando admirado perplexo para o rapaz ademais não seria melhor esperar até que você visse de fato um mundo novo capítulo 9 Lenina sentia-se com direito a um descanso completo e absoluto depois daquele dia repeto de fatos estranhos e terríveis tão logo chegaram à hospedaria ela tomou seis comprimidos de meio grama de soma deitou-se e em dez minutos vagava numa eternidade lunar já se teriam passado pelo menos dezoito horas até que voltasse a si novamente durante esse tempo Bernard ficou deitado pensativo e de olhos abertos no escuro só muito depois da meia-noite é que pegou no sono muito depois da meia-noite mas sua insônia não for infrutífera arquitetar um plano pontualmente às dez da manhã seguinte o mestiço de uniforme verde desceu do helicóptero Bernard esperava-o entre as agaves a senhorita Crowney mergulhou em soma relaxação explicou só voltará a si depois das cinco horas o que nos deixa sete horas poderia voar até Santa Fé fazer tudo o que pretendia e estar em mau paz muito antes de ela acordar ela estará em completa segurança aqui sozinha como se estivesse no helicóptero assegurou-lhe o mestiço subiram no aparelho e decolaram em seguida às dez e trinta e quatro aterrissaram no terraço do Correio de Santa Fé às dez e trinta e sete Bernard se comunicava com o gabinete do dirigente do mundo em Whitehall às dez e trinta e nove falava com o quarto secretário particular de sua Fordência às dez e quarenta e quatro repetia a história ao primeiro secretário e às dez e quarenta e sete e meio a voz profunda e sonora do próprio Mustapha Mon soou-lhe nos ouvidos tomei a liberdade de pensar gaguejou Bernard que sua Fordência poderia encontrar nesse caso interesse científico suficiente sim de fato julgo de suficiente interesse científico disse a voz profunda traga esses dois indivíduos com você quando voltar a Londres Vossa Fordência tem conhecimento de que precisarei de uma autorização especial As ordens necessárias disse Mustapha Mon serão dadas neste momento ao administrador da reserva queira comparecer imediatamente ao gabinete do administrador Bom dia Sr. Marx Houve um silêncio Bernard pendurou o fone e precipitou-se para o terraço Gabinete do administrador disse ao mestiço verde gama As dez e cinquenta e quatro Bernard apertava a mão do administrador Encantado Sr. Marx Encantado Sua voz rebombava em deferências Acabamos de receber ordens especiais Já sei disse Bernard interrompendo-o Falei com sua Fordência pelo telefone a pouco O tom de descaso de sua voz dava a entender que tinha o hábito de falar com sua Fordência todos os dias da semana Deixou-se cair numa cadeira Peço-lhe a fineza de tomar todas as providências necessárias o mais depressa possível O mais depressa possível Repetiu enfaticamente Estava se divertindo profundamente Às onze e três já tinha no bolso todos os papéis necessários Até logo disse com ar paternal ao administrador que acompanhou-o até a porta do elevador Até logo Caminhou até o hotel tomou um banho uma massagem vibrovaco fez a barba com um aparelho eletrolítico ouviu as notícias da manhã viu meia hora de televisão almoçou descansado e às duas e meia voou com o mestiço para Malpaz O rapaz estava de pé em frente à hospedaria Bernard chamou Bernard Não houve resposta Silencioso com os mocacins de Camursa subiu os degraus correndo e experimentou a porta ela estava trancada Partiram foram-se Era a coisa mais terrível que já lhe acontecera Ela lhe pedira que viesse vê-los e agora tinham partido Sentou-se nos degraus e chorou Meia hora depois ocorreu-lhe olhar pela janela A primeira coisa que viu foi uma maleta verde com as iniciais L C pintadas na tampa A alegria invadiu como se fosse fogo Pegou uma pedra O vidro quebrado tilintou no chão Um momento depois ele estava dentro do quarto Abriu a maleta verde logo após estava aspirando perfume de lenina enchendo os pulmões com os seus enchendo os pulmões com o seu ser de essência O coração batia-lhe fortemente Por um momento quase chegou a desmaiar Depois inclinando-se sobre a preciosa caixa apalpou Levantou contra a luz examinou Os fechos do short de veludo que Lenina trouxera de reserva foram para ele um primeiro enigma e depois de resolvido um encantamento zip e depois zip zip e depois zip estava deslumbrado Seus chinelos verdes eram a coisa mais bonita que ele jamais vira Desdobrou um jogo de combinação e calcinhas corou recolocou-o apressado no lugar beijou um lencinho de acetato perfumado e enrolou um lenço no pescoço Abrindo uma caixa levantou-se uma nuvem de pó perfumado Suas mãos ficaram brancas como se estivessem cobertas de farinha Passou-as no peito nos ombros nos braços nus Que perfume delicioso Fechou os olhos limpou o rosto no braço empoado Contato de pele macia contra o seu rosto perfume de poeira de amiscar em suas narinas A presença real dela Lenina Sussurrou Lenina Um ruído fê-lo parar e voltar-se sentindo-se culpado Meteu o objeto furtado na maleta e fechou a tampa Depois escutou de novo Olhou Nem sinal de vida Nenhum som E no entanto tinha certeza de ter ouvido algo Talvez um sussurro ou o estalar da madeira Andou até a porta na ponta dos pés e abriu-a com cuidado achando-se numa plataforma larga Do lado oposto havia uma outra porta entreaberta Deu um passo empurrou-a espiou Ali numa cama baixa as cobertas puxadas para o chão vestida com um macacão cor-de-rosa estava Lenina dormindo profundamente e tão bela no meio dos cachos do cabelo tão comovedoramente infantil com os pés rosados e o grave rosto adormecido tão confiante no abandono de suas mãos delgadas e de seus membros distendidos que lhe afloraram lágrimas aos olhos Como infinidade de precauções inteiramente desnecessárias pois só o barulho de um tiro de pistola ou outro maior poderia ter trazido Lenina de volta de sua soma relaxação antes da hora determinada ele entrou no quarto ajoelhou-se no chão ao lado da cama olhou-a atentamente juntou as mãos em prece seus lábios se moveram os olhos murmurou os olhos o cabelo o rosto o porte a voz ó falas em teu discurso que com sua mão comparados todos os brancos são sombrios traindo a própria censura que é seu contato áspera é a penogem do cisne uma mosca zumbiu junto dela ele a espantou moscas lembrou-se podem pousar na branca mão de Julieta e lhe roubar dos lábios a graça imortal ruborizados que a vestal modesta e pura julga que os beijos que eles trocam são pecado muito lentamente com os gestos hesitantes de quem se inclina para acariciar um pássaro tímido e talvez um tanto perigoso ele estendeu a mão ela ficou suspensa trêmula distante dois centímetros daqueles dedos laços quase a tocá-la teria coragem ousaria profanar com sua mão indigníssima aquela não ele não ousava o pássaro era perigoso demais sua mão tombou para trás como era bela que bela de repente pensou que só precisava segurar o fecho que ele via no pescoço e puxá-lo até embaixo fechou os olhos balançou a cabeça com o gesto de um cão que se sacode quando sai da água pensamento detestável envergonhava-se de si mesmo vestal pura e modesta ouviu um zumbido no ar outra mosca procurando roubar a graça imortal uma vespa olhou e nada viu o zumbido aumentou e localizou-se do lado de fora das janelas fechadas o avião em pânico levantou-se de um salto correu para o outro quarto pulou a janela aberta e correndo ao longo do caminho entre as altas agaves chegou a tempo de receber Bernard Marx ao descer do helicóptero capítulo 10 os ponteiros de todos os 4 mil relógios elétricos das 4 mil salas do centro de Bloomsbury marcavam 2 e 27 esta comé industriosa como acostumava chamar o diretor estava em pleno zumbido de trabalho todos estavam ocupados tudo em movimento ordenado sob os microscópios com a cauda se agitando furiosamente os espermatozoides penetravam na cabeça dos óvulos fecundados os óvulos se expandiam dividiam-se ou se bocanovisquisados germinavam e fragmentavam-se em populações inteiras de embriões distintos da sala de predestinação social as pranchas desciam ruidosamente para o subsolo e ali na obscuridade rubra aquecidos no colchão de peritônio e fartos de sangue artificial e de hormônios os fetos cresciam ou se envenenados languesiam na condição de ipsilones com leve zumbido as pranchas se moviam imperceptivelmente recapitulando de forma abreviada durante semanas todas as eras passadas até que na sala de decantação os bebês recém desenfrascados dessem o primeiro grito de horror e de espanto os dínamos roncavam no segundo subsolo os elevadores subiam e desciam apressados em todos os onze andares de berçários era hora de mamar mil e oitocentas criancinhas cuidadosamente catalogadas sugavam simultaneamente de mil e oitocentas mamadeiras seu meio litro de secreção externa pasteurizada acima em dez andares sucessivos de dormitórios os meninos e meninas ainda pequenos a ponto de necessitarem uma cesta estavam tão ocupados como os demais embora não o soubessem ouvindo inconscientes lições hipnopédicas de higiene sociabilidade consciência de classe e vida sentimental do bebê acima deles ainda estavam as salas de recreação onde noventa crianças mais velhas se divertiam com brinquedos de construção modelagem quebra-cabeças e jogos eróticos zum zum a coméia zumbia ativa e alegremente era jovial o canto das moças curvadas sobre os tubos de ensaio os predestinadores assobiavam enquanto trabalhavam e quantas boas piadas eram contadas por sobre os frascos vazios na sala de decantação mas a fisionomia do diretor ao entrar com henry foster na sala de fecundação era grave impregnada de severidade um exemplo público dizia porque esta sala contém mais trabalhadores das castas superiores do que qualquer outra do centro disse-lhe que se encontrasse aqui às duas e meia ele trabalhava muito bem acrescentou henry com generosidade hipócrita sei disso mas por isso mesmo exige maior severidade seu elevado índice intelectual determina responsabilidades morais correspondentes quanto maior o talento de um homem tanto mais poder possui para desencaminhar os outros é melhor o sofrimento de um do que a corrupção de muitos encare o caso friamente senhor foster e verá que não há delito mais odioso do que a falta de ortodoxia no comportamento o assassino mata só o indivíduo e afinal o que é o indivíduo com um gesto amplo indicou as fileiras de microscópios os tubos de ensaio as incubadeiras podemos fazer outros com maior facilidade quantos quisermos a falta de ortodoxia porém ameaça mais do que a vida de um simples indivíduo atinge a própria sociedade sim a própria sociedade repetiu ah aí vem ele bernard entrou na sala e avançou em sua direção por entre as fileiras de fecundadores uma tênue aparência de autoconfiança ocultava de leve seu nervosismo a voz com que ele disse bom dia diretor foi alta demais mas ao corrigir seu engano disse você me pediu que viesse aqui para falar-lhe com voz ridiculamente macia como um guincho sim senhor marx disse o diretor gravemente pedi-lhe que me viesse encontrar aqui soube que voltou das férias a noite passada sim respondeu bernard sim repetiu o diretor sibilando o s como uma serpente depois elevando a voz repentinamente senhoras e senhores trovejou senhoras e senhores o cantarular das moças sobre os tubos de ensaio o assobio absorto dos microscopistas cessaram subitamente houve um silêncio profundo todos olharam em volta senhoras e senhores repetiu o diretor ainda uma vez desculpe-me interromper assim seus trabalhos um dever penoso a isso me obriga a segurança e a estabilidade da sociedade estão em perigo sim em perigo senhoras e senhores este homem apontou acusadoramente para bernard este homem aqui está diante de vocês este alfa mais a quem tanto foi concedido e a quem em consequência tanto se esperava este seu colega ou devo antecipar dizendo seu ex-colega traiu de forma grosseira a confiança nele depositada por suas opiniões heréticas sobre o esporte e o soma por sua escandalosa vida sexual não ortodoxa pela recusa a obedecer os ensinamentos do nosso Ford e proceder como um bebê fora das horas de trabalho o diretor nesse momento fez um sinal de T provou ser um inimigo da sociedade um subversivo senhoras e senhores de toda a ordem e estabilidade um conspirador contra a própria civilização por este motivo proponho sua exoneração a sua exoneração com ignomínia do posto que ocupava neste centro proponho ainda tomar as devidas providências no sentido de sua transferência para o subcentro da mais baixa categoria e para que esta punição possa servir melhor ao interesse da sociedade o mais afastado possível de qualquer centro populacional importante na Islândia terá a menor oportunidade de desencaminhar os outros com seu exemplo disfordiano o diretor fez uma pausa depois cruzando os braços voltou-se para Bernard e disse-lhe comovido Marx você pode apresentar um motivo para que eu não execute a sentença que acaba de ser pronunciada contra você sim posso respondeu Bernard em voz muito alta um tanto desconcertado mas ainda majestoso o diretor disse então apresente-o pois não porém meu motivo está no corredor um momento Bernard dirigiu-se apressado até a porta e abriu-a de par em par entre mandou e o motivo entrou e apresentou-se houve um suspiro um murmúrio de espanto e horror uma das moças deu um grito alguém subira numa cadeira para poder ver melhor desequilibrou-se e derrubou dois tubos de ensaio cheios de espermatozoides obesa ao quebrada e parecendo um estranho terrível monstro pré-histórico entre aqueles corpos jovens e rígios aqueles rostos lisos Linda avançou pela sala mostrando faceira seu sorriso enrugado e desbotado e ao caminhar pretendendo exibir um andar ondulante e voluptuoso balançava as enormes cadeiras Bernard vinha atrás dela Eilo disse ele apontando o diretor pensou que não o reconhecesse perguntou Linda indignada depois voltando-se para o diretor de certo que o conheço Toma Kim eu o reconheceria onde quer que fosse entre mil pessoas mas talvez você se tenha esquecido de mim não se lembra? não se lembra Toma Kim sua linda ficou olhando para ele a cabeça de lado ainda a sorrir mas com um sorriso que diante da expressão de repugnância petrificada da fisionomia do diretor se tornou cada vez menos confiante indeciso até desaparecer você não se lembra Toma Kim repetiu em voz trêmula com uma expressão de ansiedade e agonia nos olhos o rosto manchado e balofo teve um fremito grotesco uma careta que exprimia dor extrema Toma Kim estendeu os braços alguém começou a rir o que significa começou o diretor esta Toma Kim ela precipitou-se para ele o manto se arrastando atrás atirou-lhe os braços em volta do pescoço escondeu o rosto em seu peito houve uma irreprimível explosão de gargalhadas esta brincadeira monstruosa exclamou o diretor o rosto rubro procurou desvencilhar-se de seu abraço ela pegou-se desesperadamente a ele mas sou eu linda eu sou linda os risos abafaram-lhe a voz você me fez ter um bebê gritou mais alto do que a algazarra houve um silêncio súbito e apavorante os olhos flutuaram desconfortáveis sem saberem para onde se dirigirem o diretor empalideceu subitamente cessou de se agitar e ficou como que horrorizado as mãos nos pulsos de linda os olhos esgaseados sim um bebê e eu fui a mãe ela tirou a obscenidade como um desafio em meio ao silêncio trajado então afastando-se subitamente dele envergonhada cobriu o rosto com as mãos soluçando não tive culpa Tomaquin porque sempre seguiu o treino maltusiano não foi? não foi? sempre? não sei como se você soubesse como foi terrível Tomaquin mas afinal ele me foi um grande consolo voltando-se para a porta ela chamou John? John? ele entrou imediatamente parou por um momento no umbral olhou em volta depois os pés descalços com uns mocassins atravessou rápido e silencioso a sala caiu de joelhos ante o diretor e disse em voz clara meu pai a palavra pois pai não era tão obscena quanto com sua conotação mais afastada do conteúdo da repugnância e moralidade da gravidez simplesmente grosseira uma impropriedade escatológica mais do que uma pornografia a palavra de uma comicidade indecente atenuou aquela tensão inteiramente intolerável explodiram-se gargalhadas enormes quase histéricas em estrondos sucessivos como se não fossem cessar mais meu pai e era o diretor meu pai oh Ford Ford essa era muito boa os soluços e as rajadas de riso se renovavam os rostos pareciam estar a ponto de desintegração as lágrimas rolavam mais seis tubos de espermatozoides foram derrubados meu pai pálido os olhos esbugalhados o diretor olhava a sua volta numa agonia de humilhação desnorteada meu pai as gargalhadas que tinham mostrado sinais de se aplacarem de novo romperam mais alto do que nunca ele pôs as mãos nos ouvidos e precipitou-se para fora da sala capítulo 11 depois da cena na sala de fecundação toda a casta superior de Londres estava doida para ver a deliciosa criatura que caíra de joelhos ante o diretor da incubação e condicionamento ou antes o ex-diretor porque o coitado pedira a exoneração imediatamente depois e nunca mais voltara a pôr os pés no centro ajoelhou-se e chamou-o a piada era boa demais para ser verdadeira meu pai linda ao contrário não despertou interesse ninguém tinha o menor desejo de vê-la dizer que alguém era mãe já não era mais uma pilhéria era uma obscenidade além disso ela não era uma selvagem autêntica tinha sido decantada de um frasco e condicionada como os demais assim não podia ter ideias realmente estranhas finalmente e essa era a razão principal de não a quererem ver a ver a sua aparência gorda já não era mais jovem maus dentes e a pele cheia de erupções e que aparência Ford não se podia olhar para ela sem sentir náuseas por isso as pessoas mais importantes estavam absolutamente resolvidas a não verem linda de seu lado ela também não queria ver quem quer que fosse voltar à civilização representava para ela voltar ao soma era a possibilidade de ficar na cama e de se desligar seguidamente da vida sem os efeitos correlatos de dor de cabeça enjoo sem ter que sentir o que sentia sempre depois do peiot a impressão de se ter feito coisa tão vergonhosamente antissocial que jamais se teria a coragem de levantar de novo a cabeça o soma não provocava qualquer desses efeitos desagradáveis a fuga que ele proporcionava era perfeita e se amanhã seguinte fosse desagradável isso acontecia não porque eu fosse intrinsecamente mas só por comparação com as alegrias desfrutadas daí procurar tornar a fuga contínua ela reclamava com avidez doses cada vez maiores e mais frequentes a princípio o doutor Shaw hesitou afinal deixou-a tomar o que quisesse ela chegava a ingerir 20 gramas por dia isso acabará com ela em um mês ou dois confiou o médico a Bernard um dia o centro respiratório se paralisará não poderá respirar mais será o fim melhor para ela se pudéssemos rejuvenescer de certo seria diferente mas não podemos causou surpresa a todos pois durante a soma relaxação Linda se isolava muito convenientemente o fato de John opor objeção mas vocês não vão encurtar a vida dando-lhe tanta quantidade em certo modo sim admitiu doutor Shaw mas sob outro aspecto até a estamos prolongando o rapaz olhou de olhos esbugalhados sem compreender o soma pode fazer-lhe perder alguns anos no tempo continuou o médico mas pense nas durações enormes imensas que se pode dar fora do tempo cada soma relaxação é uma porção de que nossos antepassados costumavam chamar de eternidade John começou a compreender a eternidade estava em nossos lábios em nossos olhos murmurou como? nada naturalmente prosseguiu doutor Shaw não se pode permitir a essa figura a eternidade às pessoas que tem um trabalho sério a fazer mas como não é esse o caso dela assim mesmo insistiu John não creio que isso seja direito o médico encolheu os ombros bem de certo se você prefere tê-la berrando o tempo todo atrás de você como uma louca John foi forçado a ceder afinal Linda teve o seu soma desde então ela permaneceu em seu quartinho no trigésimo sétimo andar do edifício de apartamentos de Bernard na cama com o rádio e a televisão sempre ligados a torneira de patchouli gotejando e os comprimidos de soma ao alcance da sua mão ali ficou no entanto não estava de modo algum ali o tempo todo estava infinitamente distante em sonho sonhando com outro mundo onde a música do rádio era um labirinto de cores sonoras deslizante e vibrátil que levava porque voltas maravilhosas inevitáveis a um centro brilhante de certezas absolutas onde as imagens que dançavam na televisão eram personagens de algum filme sensível musical indiscretivelmente delicioso onde o patchouli que escorria era mais que um perfume era o sol um milhão de sexofones popé fazendo amor apenas tudo isso com intensidade incomparavelmente maior e infinita não não podemos rejuvenescer mas estou satisfeito concluiu doutor Shaw de ter tido essa oportunidade de ver um exemplo de senilidade num ser humano agradeço-lhe muito por ter me procurado apertou efusivamente a mão de Bernard era então portanto que todos estavam interessados e como ele só podia ser visto através de Bernard seu guardião responsável este pela primeira vez na vida se viu tratado não como era comum e sim como uma pessoa de grande importância já não se falava mais de álcool em seu sangue nem se fazia alusões a sua aparência Henry Foster aplicou-se em se mostrar amistoso Benito Hoover fez-lhe presente de seis pacotes de goma de mascar de hormônio sexual o predestinador assistente foi vê-lo e implorou humildemente um convite para uma das festas noturnas de Bernard quanto as mulheres bastava que Bernard insinuasse a possibilidade de um convite e poderia ter a que lhe agradasse Bernard convidou-me para ver o selvagem na próxima quarta-feira Fanny anunciou o triunfante como fico contente disse Lenina agora você deve admitir que estava errada em relação a Bernard você não o acha adorável Fanny concordou e devo acrescentar disse que fiquei agradavelmente surpreendida o enfrascador chefe o diretor da predestinação três assistentes substitutos de fecundador geral o professor de cinema sensível da escola de engenharia de emoção o decano do coro comunitário de Westminster o supervisor da buconovskisação a lista das notabilidades de Bernard era interminável na semana passada tive seis mulheres confessou a Helmholtz Watson uma na segunda duas na terça mais duas na quinta e uma no sábado se eu tivesse tempo ou interesse havia no mínimo mais doze que estavam ansiosas para isso Helmholtz ouvia suas gabolices num silêncio tão desaprovador que Bernard se melindrou você está com inveja disse Helmholtz maneou a cabeça estou um pouco triste só isso respondeu Bernard saiu furioso dizendo a si próprio que nunca mais voltaria a falar com Helmholtz os dias se passaram o sucesso subiu a cabeça de Bernard e nessa operação reconciliou-o completamente como devia fazer um bom intoxicante com um mundo que até então ele julgava muito insatisfatório enquanto fosse considerado importante a ordem das coisas parecia-lhe boa porém embora reconciliado em razão do sucesso recusava-se a renunciar ao privilégio de criticar essa ordem porque o ato da crítica exaltava o senso de importância fazia-o sentir-se maior ademais acreditava francamente que havia coisas a serem criticadas ao mesmo tempo agradava-lhe sinceramente ter sucesso e possuir todas as mulheres que quisesse diante daquelas que agora o cortejavam em virtude do selvagem Bernard ostentava uma falta de ortodoxia censurável todos o ouviam por cortesia mas por trás dele as pessoas sacudiam a cabeça esse rapaz vai acabar mal diziam profetizando tanto mais confiantes porque eles próprios na ocasião oportuna eles próprios providenciariam para que não acabasse bem ele não encontrará outro selvagem para socorrê-lo da segunda vez diziam enquanto isso entretanto havia o primeiro selvagem todos eram polidos por isso Bernard positivamente se sentia gigantesco gigantesco e ao mesmo tempo leve mais leve do que o ar mais leve do que o ar dizia Bernard apontando para cima como uma pérola no céu lá no alto acima de todos eles o balão cativo do departamento de meteorologia brilhava rosado ao sol ao referido selvagem diziam as instruções recebidas por Bernard será mostrada a vida civilizada em todos os aspectos apresentavam-lhe agora uma vida sumária do alto da plataforma da torre de Sharon T chefe da estação e o meteorologista local funcionavam como guias mas era Bernard quem mais falava intoxicado agia como se fosse no mínimo um dirigente do mundo em vista mais leve do que o ar o foguete verde de bom bem lançou-se do céu os passageiros desceram oito gêmeos dravidianos idênticos vestidos de caqui olhavam para fora das oito portinholas da cabina eram os camareiros mil duzentos e cinquenta quilômetros por hora disse o chefe da estação de modo a impressionar o que pensa disso senhor selvagem John achou que era ótimo entretanto disse Ariel podia pôr uma fita em volta da terra em quarenta minutos é surpreendente que o selvagem escreveu Bernard no relatório para Mustapha Mon se mostre tão pouco admirado com as invenções civilizadas sem dúvida isso se deve em parte ao fato de que ele já as conhecia através das narrativas de Linda sua hum Mustapha Mon franziu as sobrancelhas esse idiota me julga tão melindroso a ponto de não poder ver a palavra escrita por extenso e em parte porque seu interesse se concentra no que denomina alma que persiste em considerar como uma entidade independente do ambiente físico embora como poderei mostrar-lhe o dirigente pulou as frases seguintes e estava prestes a virar a página em busca de algo de interesse mais concreto quando seus olhos foram atraídos por uma série de frases muito extraordinárias embora eu possa admitir leu que concordo com o selvagem em achar a infantilidade da civilização demasiado fácil ou como ele diz não o bastante elaborada e gostaria de aproveitar esta oportunidade para chamar a atenção de vossa fordência para a ira a ira de mustafa mon deu lugar quase imediatamente ao riso a ideia de que aquela criatura pretendesse solenemente dar-lhe a ele lições sobre a ordem social era grotesca demais o homem devia ter ficado louco preciso dar-lhe uma lição disse a si mesmo depois atirou a cabeça para trás e riu alto por enquanto ao menos não se daria lição era uma pequena fábrica de instrumentos de iluminação para helicópteros subsidiária da companhia de equipamentos elétricos foram recebidos no próprio terraço porque a carta circular de recomendação do dirigente tinha efeitos mágicos pelo técnico chefe e pelo diretor do elemento humano desceram a fábrica cada operação explicou o diretor do elemento humano é tanto quanto possível realizada por um só grupo Bokanovski com efeito 83 deltas branquicefalos quase sem nariz estavam fazendo laminação a frio as 56 máquinas de chapear de 4 hastes em torno eram operados por 56 gamas de nariz aquilíneo e cor de gengibre 107 y senegaleses condicionados ao calor estavam trabalhando na forja 33 mulheres delta de cabeça alongada e bacia estreita cor de areia com 1,69m de altura variando no máximo 20mm torneavam parafusos na sala de montagem os dínamos eram montados por dois grupos de anões gama mais as duas bancadas defrontavam-se entre elas avançava lentamente o transportador com sua carga de peças desmontadas 47 cabeças louras trabalhavam em frente a 47 cabeças morenas 47 narizes chatos a 47 aquilinos 47 queixos fugidos a 47 prognatas os mecanismos completos eram inspecionados por 18 moças de cabelos castanhos e ondulados vestidas de verde de gama embaladas em engradados por 34 homens delta menos de pernas curtas e canhotos e carregados nos caminhões que estavam à espera por 63 y debiloides de olhos azuis sardentos e com cabelo áspero ó admirável mundo novo por algum capricho da memória o selvagem reparou que estava repetindo as palavras de miranda ó admirável mundo novo onde vive gente assim e a seguro lhe concluiu o diretor do elemento humano ao deixarem a fábrica que nunca temos aborrecimento com os operários sempre achamos mas o selvagem se afastara subitamente dos companheiros e vomitava violentamente atrás de uma moita de louro como se a terra firme fosse um helicóptero numa ventania o selvagem escreveu bernard recusa-se a tomar soma e parece muito aborrecido porque linda sua M está em permanente relaxação é digno de nota o fato de que a despeito da sensibilidade e aparência repulsiva de sua M o selvagem a vê com frequência e parece ser-lhe muito ligado exemplo interessante do modo pelo qual o condicionamento na infância pode modificar até mesmo contrariar os impulsos naturais no presente caso o impulso de recuar ante um objeto desagradável em eton aterrissaram no terraço da escola superior no lado oposto do pátio da escola os 52 andares da torre de lupton brilhavam alvos ao sol a escola esquerda e a direita o couro escolar comunitário erguiam seu volume venerável de cimento armado e vidro vita no centro do quadrilátero estava a velha e estranha estátua de aço cromado de nosso forte o doutor gafney o reitor e a senhorita kate a diretora receberam-nos ao descerem do avião vocês têm muitos gêmeos aqui? perguntou o selvagem apreensível ao empreenderem a caminhada de inspeção ou não respondeu o reitor éton é reservada exclusivamente a rapazes e moças da casta superior um ovo um adulto de certo isso torna a educação mais difícil porém como eles serão chamados a tomar responsabilidades e a lidar com emergências imprevistas não podemos fazer de outro modo suspirou enquanto isso bernard se mostrava muito interessado na senhorita kate se você estiver livre segunda quarta ou sexta noite dizia indicando o selvagem como o indicador ele é curioso sabe acrescentou bernard estranho a senhorita kate sorriu o seu sorriso era realmente encantador ele pensou disse obrigada mas gostaria muito de ir a uma das suas festas o reitor abriu uma porta cinco minutos daquela aula alfa mais mais deixaram john espantado que é relatividade alimentar sussurrou a bernard que tentou explicar-lhe da melhor maneira possível depois pensou melhor e propôs que fossem para outra sala atrás de uma porta do corredor que levava à sala de geografia dos beta menos uma voz estridente de soprano gritava um dois três quatro e depois cansada e impaciente como estavam treinamento maltusiano explicou a diretora a maioria a maioria de nossas alunas são estéreis naturalmente eu própria sou estéreo sorriu para bernard mas temos cerca de oitocentas não esterilizadas que necessitam treinamento constante na sala de geografia beta menos john aprendeu que uma reserva de selvagem é um lugar em que em razão de condições climáticas ou geológicas ou da pobreza de recursos naturais não se julgou conveniente realizar as despesas para civilizar clique a sala escureceu-se de repente na tela que havia acima da cabeça do professor apareceram os penitentes de a coma mostrando-se diante de nossa senhora e gemendo como john os vira gemer confessando os pecados diante de jesus na cruz diante da águia que era a imagem de po kong os jovens etonianos prorromperam engargalhadas ainda gemendo os penitentes ergueram-se despiram-se da cintura para cima e começaram a flagelar-se com açoites golpe após golpe as risadas redobraram-se chegando a abafar a gravação amplificada dos gemidos mas por que estão rindo perguntou o selvagem com espanto ofendido por que? o diretor virou-se para ele com a fisionomia ainda contrariada pelo riso por que? mas porque é extraordinariamente engraçado na obscuridade cinematográfica bernard arriscou um gesto que no passado nem mesmo em total obscuridão se atreveria a tentar sentindo-se forte na sua nova importância passou o braço em volta da cintura da diretora ela consentiu inclinando-se como um salgueiro ele já ia aproveitar para arrebatar-lhe um beijo ou dois e talvez um beliscão quando as persianas abriram-se com um novo clique talvez seja melhor continuar a visita disse a senhorita Kate e dirigiu-se para a porta esta é a sala de controle hipnopédico disse o reitor um momento depois centenas de caixas de música sintética uma para cada dormitório estavam dispostas em prateleiras ao longo de três paredes da sala na quarta havia nichos onde se encontravam rolos de fitas de gravação com várias lições hipnopédicas impressas coloca-se o rolo aqui explicou Bernard interrompendo o doutor Gaffney aperta-se este botão não este outro corrigiu o reitor aborrecido aquele então o rolo gira as células de selênio transformam os impulsos luminosos em ondas sonoras e e pronto concluiu o doutor Gaffney eles leem Shakespeare perguntou o selvagem enquanto caminhavam em direção aos laboratórios de bioquímica passando antes pela biblioteca escolar absolutamente disse a diretora corando nossa biblioteca disse o senhor Gaffney contém apenas livros de referência se os jovens precisarem de distração eles a terão no cinema sensível não os encorajamos a alimentar em passatempo solitários cinco ônibus repletos de moças e rapazes catando ou abraçados em silêncio passaram diante deles rodando na rua vitrificada acabaram de voltar explicava o doutor Gaffney enquanto Bernard sussurrando combinava um encontro com a diretora para aquela noite no crematório de Slow O condicionamento para a morte começa aos 18 meses cada criança passa duas manhãs por semana num hospital de moribundos lá existem todos os melhores brinquedos e nos dias em que a morte ganham creme de chocolate aprendem a encarar a morte como uma coisa corriqueira como qualquer outro processo fisiológico acrescentou a diretora em tom profissional às oito horas no Savoy estava tudo combinado de regresso a Londres pararam na fábrica da companhia de televisão em Brentford você pode esperar enquanto dou um telefonema perguntou Bernard o selvagem esperou e observou era justamente a hora da saída da turma diurna principal multidões de trabalhadores das castas inferiores faziam fila em frente à estação do monotrilho setecentos ou oitocentos gamas deltas e y homens e mulheres que não tinham ao todo mais de uma dúzia de rostos e estaturas o funcionário dava a cada um a passagem e uma caixinha de cartolina contendo pílulas a longa fila de homens e mulheres avançava lentamente o que há nessas lembrando-se do mercador de veneza nessas caixinhas perguntou o selvagem quando Bernard se aproximou a ração diária de soma respondeu Bernard em voz quase incompreensível porque estava mastigando um pedaço da goma de mascar de benito rover eles a recebem depois do trabalho quatro comprimidos de meio grama ao sábado seis pegou afetuosamente o braço de john e voltaram e voltaram para o helicóptero lenina entrou cantando no vestiário você parece muito satisfeita consigo disse fanier eu estou satisfeita respondeu zip correu o feixo bernard bernard telefonou a uma hora zip zip tirou shorts tenho um compromisso inesperado zip pediu-me que levasse o selvagem ao cinema sensível à noite preciso voar precipitou-se para o banheiro que pequena sorte murmurava fanier enquanto olhava lenina afastar-se não havia inveja no comentário a bondosa fanier estava apenas verificando um fato lenina tinha sorte sorte em partilhar com bernard boa porção da imensa celebridade do selvagem sorte de refletir em sua pessoa insignificante a glória suprema da moda do momento não lhe havia solicitado a secretária da associação fordiana de moças fazer uma conferência sobre as suas experiências não fora convidada para o jantar anual no clube afroditium já não aparecerá nas últimas notícias do cinema sensível de forma visível audível e sensível ao tato a incontáveis milhões em todo o planeta não menos lisonjeiras eram as atenções que lhe dispensavam pessoas importantes o segundo secretário do dirigente mundial regional convidara-a a jantar e tomar café da manhã ela passara um fim de semana com o Ford chefe da justiça e outro com o arquicantor comunitário de Canterbury o presidente da companhia das secreções externas e internas telefonava-lhe constantemente e ela tinha ido a Dalville com o vice-governador do Banco da Europa sem dúvida é maravilhoso no entanto de certo modo confessar a Afani sinto-me como se não tivesse direito a tudo isso de certo porque a primeira coisa que todos eles desejam saber é como uma pessoa se sente fazendo amor com um selvagem e tenho que dizer-lhe que não sei ela sacudiu a cabeça a maioria dos homens não me acredita naturalmente mas é verdade desejaria que não fosse acrescentou tristemente e suspirou ele é admiravelmente belo você não acha? mas ele não gosta de você? perguntou Fanet às vezes eu acho que sim e outras acho que não ele sempre procura evitar-me sai da sala quando eu entro não me toca nem mesmo me olha às vezes quando eu viro de repente surpreendo-o olhando-me fixamente então bem você sabe como os homens olham quando gostam de você sim Fanet sabia não posso compreender disse Lenina ela não podia compreender não estava apenas espantada mas também um pouco decepcionada porque você sabe Fanet eu gosto dele e cada vez gostava mais dele e eis que ocorrera uma oportunidade real pensava ao perfumar-se depois do banho uma oportunidade real sua esperança extravasava-se numa canção abraça-me até narcotizar-me benzinho beija-me até o coma aperta-me muito envolve-me com carinho o amor é como soma o órgão de perfumes tocava um capricho das ervas deliciosamente refrescante arpejos saltitantes de tomilho e lavanda alecrim manjericão murta e artemísia uma série de ousadas modulações através de todos os tons de especiarias até o âmbar cinzento e um lento retorno passando pelo sândalo cânfora cedro e feno recém-ceifado com ocasionais toques sutis de discordância um bafo de torta de rins uma levíssima suspeita de esterco de porco de volta aos aromas simples com os quais iniciava a peça o último acorde de tomilho desapareceu houve um ruído de aplausos acenderam-se as luzes no aparelho de música sintética o rolo sonoro começou a girar era um trio de hiperviolino supercelo e pseudobé que agora enchi o ar com seu agradável langor trinta a quarenta compassos depois com aquele fundo instrumental uma voz sobre-humana começou a vibrar ora parecia vir da garganta ora da cabeça ora bafada como uma flauta ora carregada de harmonias impregnadas de desejos passava sem esforço do recorde de baixo de Gaspar Foster aos extremos limites do tom musical até o gorjeio agudo com um som emitido pelo morcego muito acima do dó mais alto registrado uma vez por Lucrécia a julgare pela única vez na história em 1777 na ópera do Calde Parma e para o espanto de Mozart mergulhados em suas poltronas pneumáticas Lenina e o selvagem aspiravam e ouviam chegou então a vez dos olhos e da pele as luzes da sala apagaram-se letras faiscantes surgiram em destaque como se pairassem sozinhas na escuridão três semanas num helicóptero um filme sensível estereoscópico colorido falado inteiramente super cantado com acompanhamento sincronizado de órgãos de perfume segure esses botões de metal nos braços de sua poltrona sussurrou Lenina senão você não terá os efeitos do filme sensível o selvagem assim o fez enquanto isso desapareceram-se as letras chamegantes houve dez segundos de completa escuridão depois subitamente deslumbrantes e parecendo incomparavelmente muito mais sólidos do que os que fariam se surgissem em carne e osso muito mais reais do que a realidade surgiram as imagens estereoscópicas de um negro gigantesco e de uma bela jovem branquicefala beta mais abraçados o selvagem espantou-se que sensação nos lábios levou a mão à boca o arrepio nos lábios cessou colocou de novo a mão no botão de metal a sensação recomeçou entretanto o órgão de perfumes exalava almíscar puro como se expirasse uma super pomba de fita sonora arrulhou uh-huh e com a vibração de apenas trinta e duas vezes por segundo um baixo mais profundo que o africano respondeu aham uh-huh uh-huh os lábios estereoscópicos de novo se juntaram e mais uma vez as zonas erógenas faciais dos seis mil espectadores do alambra formigaram de prazer quase intolerável uh-huh o enredo do filme era extremamente simples alguns minutos antes dos primeiros uh-huhs as-huh um dueto cantado e alguns gestos de amor feitos sobre aquela famosa pele de urso cujos pelos o predestinador assistente estava absolutamente certo poderiam ser sentidos separada e distintamente o negro sofreram um acidente de helicóptero e caía de cabeça bum que dor na testa um coro de uís e ais ergueu-se da assistência o choque fez desaparecer todo o condicionamento do negro ele foi invadido por uma paixão exclusiva e maníaca pela beta loura ela protestou ele persistiu houve lutas perseguições briga com um ritual e finalmente um rapto sensacional a beta loura foi raptada e levada para o céu onde ficou pairando durante três semanas num romance antissocial com o negro louco enfim uma série de aventuras e muita acrobacia aérea três belos jovens alfas conseguiram libertá-la o negro foi mandado a um centro de recondicionamento para adultos e o filme teve um final feliz e moralista com a beta loura se tornando amante dos três salvadores interromperam-se durante um momento para cantar em um quarteto sintético com acompanhamento de super orquestra completa e gardenias no órgão de perfume a pele do urso fez uma aparição final e entre o ribombar de sexofones o último beijo esteroscópico se desvaneceu na escuridão o último arrepio elétrico esvaiu-se nos lábios qual mariposa morimbunda que palpita palpita cada vez mais débil mais lentamente e por fim quieta inteiramente imóvel para Lenina porém a mariposa não morrera completamente mesmo depois de acesas as luzes enquanto caminhavam lentamente no meio da multidão dirigindo-se aos elevadores o espectro ainda vibrava em seus lábios ainda lhe deixara na pele vestígios de excitação e prazer tinha as faces ruborizadas tomou o braço do selvagem e apertou o laço contra si ele baixou os olhos um momento para ela pálido cheio de dor e de desejo e envergonhado desse desejo ele não era digno não seus olhos encontraram-se por um momento que tesouros de promessas encontrou-nos dela eram dignos de resgate de uma rainha apressou-se em desvencilhar o olhar e em retirar o braço aprisionado estava obscuramente apavorado ante a possibilidade de ela deixar de ser aquilo de que ele se sentia indigno acho que você não deveria ver coisas como essa disse apressando-se a transferir de Lenina para as circunstâncias externas a culpa de qualquer possível lapso de perfeição futuro ou passado coisas como quais John como esse filme horrível horrível Lenina estava genuinamente admirada mas eu achei adorável foi viu disse ele indignado foi inóbil ela sacudiu a cabeça não sei o que você quer dizer porque ele era tão estranho porque procurava estragar tudo no taxicóptero mal a olhou preso a votos poderosos que nunca tinham sido pronunciados obediente a leis a muito superadas sentou-se de olhos baixos e em silêncio por vezes como se um dedo fizesse vibrar uma corda tensa quase a romper-se todo o seu corpo era sacudido por um súbito sobressalto nervoso o taxicóptero aterrizou no terraço do edifício de Lenina enfim ela pensou exultante ao saltar do táxi enfim muito embora ele se mostrasse tão estranho parando embaixo de uma lâmpada ela se olhou no espelho da bolsa enfim sim tinha o nariz um pouco lustroso sacudiu o excesso de pó da esponja enquanto ele pegava o táxi haveria tempo de empoar-se passou a esponja na região lustrosa pensando ele é admiravelmente belo não necessita ser tímido como Bernard no entanto qualquer outro homem já o teria feito há muito tempo bem agora finalmente aquele fragmento de rosto refletido no espelhinho subitamente lhe sorriu boa noite disse uma voz estrangulada atrás dela Lenina voltou-se ele estava de pé ao lado da porta do táxi os olhos fixos fitando-a com certeza estava todo esse tempo a olhá-la enquanto passava pó no nariz expirando mas o que? ou hesitando tentando decidir-se e pensando todo o tempo pensando ela não podia imaginar que pensamentos extraordinários boa noite Lenina repetiu ele e contraiu o rosto fazendo uma tentativa para sorrir mas John eu pensei que você fosse isto é você não vai ele fechou a porta e inclinou-se para dizer alguma coisa ao piloto o táxi levantou o voo olhando para baixo pela janela do chão o selvagem pôde ver o rosto de Lenina voltado para cima pálido a luz azulada das lâmpadas estava com a boca aberta chamando-o sua silhueta afastava-se rapidamente dele o quadrado reduzido do terraço desaparecia aos poucos na escuridão cinco minutos depois ele estava em seu quarto tirou do esconderijo seu volume ruído pelos ratos virou com carinho religioso as páginas amarrotadas e manchadas e começou a ler Otelo Otelo lembrou-se era como um herói de três semanas num helicóptero um negro enxugando os olhos Lenina atravessou o terraço até o elevador ao descer para o vigésimo sétimo andar pegou um frasco de soma uma grama decidiu não bastaria sua aflição era maior do que um grama mas se tomasse dois gramas correria o risco de não acordar a tempo na manhã seguinte resolveu ficar no meio termo e deixou cair na palma da mão três comprimidos de meio grama capítulo 12 Bernard foi forçado a gritar através da porta fechada o selvagem não queria abrir mas todos estão à sua espera deixe-os esperar foi a resposta em voz rouca através da porta mas você bem sabe John como era difícil parecer persuasivo tendo que falar aos berros que os convidei expressamente para verem você você devia perguntar-me primeiro se eu os queria ver mas você sempre veio das outras vezes John essa é precisamente a razão porque não desejo ir de novo só para me agradar Bernard gritou adulando-o você não quer me agradar não está falando sério sim mas que irei fazer gemeu Bernard desesperado vá para o inferno vociferou a voz exasperada vindo de dentro mas o arquicantor comunitário da Canterbury está aqui hoje Bernard estava quase em lágrimas ai ua tac uava só em zunhe o selvagem podia exprimir exatamente o que pensava a respeito do arquicantor comunitário hein acrescentou depois de meditar e então sarcástico e feroz sons essu tsená e cuspiu no chão como teria feito o popé por fim Bernard foi forçado a retirar-se cabisbaixo dirigir-se a seus aposentos e informar a reunião impaciente que o selvagem não apareceria aquela noite essa notícia foi recebida com indignação os homens ficaram furiosos por terem sido logrados ao se mostrarem corteses com esse camarada insignificante de reputação desagradável e opiniões heréticas quanto maior a sua posição hierárquica mais profundo era o ressentimento pregar uma peça dessas em mim repetiu o arquicantor em mim quanto as mulheres sentiam-se indignadas como se tivessem sido possuídas sob falsas suposições possuídas por um abominável homenzinho em cujo frasco havia sido posto álcool por engano por uma criatura que tinha o físico de um gama menos era um ultraje e assim o disseram em voz alta a diretoria de Etton fora especialmente mordaz solenina nada dizia pálida os olhos azuis velados de uma melancolia que não lhe era costumeira sentou-se num canto distante dos que a cercavam mergulhada numa emoção que não participavam chegar a festa impregnada de um estranho sentimento de exultação ansiosa dentro de poucos minutos disse a si próprio quando entrar na sala eu o verei falar-lhe-ei contar-lhe-ei porque vier a decidida que o amo mais do que qualquer pessoa que já conheci e talvez então ele diga que diria ele o sangue subiu-lhe as faces porque ele fora tão estranho naquela noite depois do cinema tão estranho no entanto estou absolutamente certa de que ele gosta um pouco de mim estou certa nesse momento Bernard comunicou que o silvagem não viria à festa Lenina sentiu repentinamente todas as sensações normalmente experimentadas no início de um tratamento de substituto da paixão violenta sensação de um vazio pavoroso apreensão esbaforida náusea o coração parecia ter-lhe parado de bater talvez seja porque não me ame disse a si própria imediatamente essa possibilidade se transformou numa certeza estabelecida John recusava-se a vir porque não gostava dela não gostava dela realmente ele exagerou dizia a diretoria de Etton ao diretor dos crematórios e da recuperação do fósforo quando penso que eu sim ouviu-se a voz de Fanny Crowne é absolutamente certo quanto ao álcool uma pessoa com quem me dou conhecia alguém que trabalhava no depósito de embriões nessa ocasião ela disse a minha amiga que me contou lamentável lamentável dizia Henry Foster demonstrando sua simpatia ao arquicantor comunitário pode interessar lhe saber que nosso ex-diretor estava a ponto de transferi-lo para a Islândia atingido por cada uma das palavras faladas o balão de Bernard cheio de confiança em si próprio estava agora esvaziando por mil orifícios pálido perturbado humilhado e agitado movia-se entre os convidados gaguejando desculpas incoerentes garantindo-lhes que da outra vez o selvagem de certo apareceria pedindo-lhes que sentassem e aceitassem um sanduíche de caroteno uma fatia de patê de vitamina A um copo de pseudo-champanha eles comiam por delicadeza mas ignoravam-no bebiam e mostravam-se rudes com ele ou falavam dele em voz alta e ofensivamente como se ele não estivesse ali e agora meus amigos disse o arquicantor comunitário de Canterbury naquela voz bela e sonora com quem dirigia os coros nas cerimônias do dia de Ford agora meus amigos acho que já é a hora levantou-se depois o copo na mesa sacudiu o colete de viscose púrpura as migalhas de uma boa refeição e dirigiu-se à porta Bernard precipitou-se para impedi-lo de sair é muito cedo ainda arquicantor esperava que sim o que não tinha esperado quando Lenina lhe dissera confidencialmente que o arquicantor comunitário aceitaria um convite se o recebesse você sabe ele é de fato muito agradável e ela mostrou a Bernard o pequeno feixe-eclér de ouro em forma de T que o arquicantor lhe dera como lembrança de um fim de semana que haviam passado em Lambert contando com a presença do arquicantor comunitário de Canterbury e do Sr. Selvagem Bernard proclamara seu triunfo em cada convite mas o Selvagem escolheu aquela entre todas as noites para se fechar no quarto para gritar Honey e até a sorte era que Bernard não entendia Zuni sons exotsana o que deveria ter sido a coroação de toda a carreira de Bernard transformou-se num aumento de sua maior humilhação eu tanto que esperava ele repetia gaguejando elevando os olhos suplicantes e perturbados ao alto dignitário meu jovem amigo disse o arquicantor comunitário num tom de voz alta solene e severa houve um silêncio geral deixe-me dar-lhe um conselho sacudi o dedo para Bernard antes que seja tarde demais um bom conselho sua voz tornou-se sepulcral corrija-se meu jovem amigo corrija-se fez o sinal do T e virou-se Lenina minha querida disse em outro tom venha comigo obediente mas sem sorrir inteiramente insensível a honra que lhe fora tributada sem alegria Lenina saiu da sala atrás dele os outros convidados seguiram-no após um intervalo respeitoso o último a sair bateu a porta Bernard ficou só esmagado completamente esvaziado ele mergulhou numa cadeira e cobrindo o rosto com as mãos começou a chorar alguns minutos mais tarde refletiu e achou melhor tomar quatro comprimidos de soma em cima o selvagem lia Romeu e Julieta no quarto Lenina e o arquicantor comunitário saltaram no terraço de Lumber Place apresse-se minha amiguinha isto é Lenina chamou impaciente o arquicantor já a porta do elevador Lenina que se detivera por um momento para contemplar a lua baixou os olhos e correu pelo terraço para ir ao seu encontro nova teoria de biologia era o título do documento que Mustafa Mon acabara de ler sentou-se por algum tempo meditando com as sobrancelhas franzidas depois pegou a caneta e escreveu na capa o tratamento matemático do conceito de propósito feito pelo autor é novo e altamente engenhoso porém herético e no que concerne a ordem social presente perigoso e potencialmente subversivo não publicar sublinhou as palavras o autor deve ser mantido sob supervisão sua transferência para a estação biológica de Santa Helena poderá tornar-se necessária uma pena pensou ao assinar o nome era uma obra magistral mas uma vez que se admitam explicações em termos de propósito bem não se sabe o que poderá resultar daí era a espécie de ideia capaz de descondicionar facilmente as mentes menos seguras entre as pessoas de castas superiores fazê-las perder a fé na felicidade como bem soberano e fazê-las crer ao contrário que o fim possa estar além em alguma parte fora da esfera humana presente que o propósito da vida não era manutenção do bem-estar mas uma certa intensificação e refinamento da consciência uma ampliação dos conhecimentos o que poderia ser verdade refletiu o controlador inadmissível porém nas presentes circunstâncias pegou de novo a caneta sob as palavras não publicar fez um segundo traço mais grosso e escuro do que o primeiro depois suspirou que divertido seria pensou se não fosse obrigado a pensar na felicidade com os olhos fechados o rosto resplandecente de felicidade John reclamava para uma plateia inexistente oh ela ensina a tocha a brilhar parece pender da face da noite qual brinco da orelha de um etíope ela é bela demais para existir preciosa demais para este mundo o tê de ouro brilhava no peito de Lenina o arquicantor comunitário pegou-o e puxou-o jovialmente acho disse Lenina de repente quebrando um longo silêncio que é melhor tomar um par de comprimidos de soma nesse momento Bernard dormia profundamente e sorria no paraíso particular de seus sonhos sorria sorria inexoravelmente porém o ponteiro dos minutos do relógio elétrico colocado acima de sua cama pulava para diante de 30 em 30 segundos com um ruído quase imperceptível clique 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 e já amanhecia Bernard voltava às misérias do espaço e do tempo estava de péssimo humor quando pegou um táxi para ir trabalhar no centro de condicionamento a embriaguez do sucesso evaporava-se voltar a ter o antigo eu e em contraste com o balão temporário das últimas semanas seu antigo eu parecia mais pesado do que a atmosfera ambiente a esse Bernard desenflado o selvagem mostrou uma simpatia inesperada você se lembra da primeira vez que conversamos em frente ao casebre você era exatamente como está agora porque sou infeliz de novo eis por que bem acho melhor ser infeliz do que ter a espécie de felicidade falsa e mentirosa que você desfrutava aqui essa é boa disse Bernard com amargura você que foi a causa de tudo ao recusar aparecer em minha festa fazendo que todos se voltassem contra mim ele sabia que o que estava dizendo era absurdo injusto reconheceu interiormente e depois mesmo em voz alta a verdade de tudo que o selvagem agora dizia sobre a falta de valor desses amigos que se transformavam em inimigos perseguidores por uma afronta tão pequena mas apesar de ter conhecido e admitir tais fatos apesar de serem o consolo e a simpatia do amigo seu único conforto atualmente Bernard continuou a alimentar perversamente ao lado da mais sincera afeição uma secreta mágoa contra o selvagem pensando numa campanha de pequenas vinganças contra ele alimentar um ressentimento contra o arquicantor comunitário era impraticável não havia possibilidade de se vingar num enfrascador chefe nem no predestinador assistente para Bernard o selvagem possuía como vítima uma enorme superioridade em relação aos outros era acessível uma das principais funções do amigo é sofrer de forma mais agradável e simbólica os castigos que gostaríamos de infligir nos inimigos mas somos incapazes de fazê-lo o outro amigo vítima de Bernard foi Helmholtz quando vencido voltou em busca da amizade que na prosperidade não julgara digna de ser conservada Helmholtz lhe deu e deu sem qualquer censura sem comentários como se tivesse esquecido ter havido um desentendimento como ouvido Bernard sentiu-se ao mesmo tempo humilhado por essa magnanimidade e uma magnanimidade tanto mais extraordinária quanto mais humilhante porque não era devido ao soma e sim ao caráter de Helmholtz foi o Helmholtz da vida diária que esqueceu e perdoou não o Helmholtz do meio da grama de relaxação Bernard estava devidamente agradecido era um conforto enorme ter o amigo de novo e também um tanto ressentido seria um prazer vingar-se de Helmholtz por sua generosidade em seu primeiro encontro depois da separação Bernard contou-lhe a história de suas misérias e recebeu suas palavras de consulo só alguns dias mais tarde é que ouviu dizer para sua surpresa e grande vergonha que não era o único a estar em dificuldades Helmholtz também entrar em conflito com as autoridades foi por causa de alguns versos explicou eu estava dando o meu curso habitual de engenharia emocional adiantada para estudantes do terceiro ano doze conferências sendo a sétima sobre versificação do uso do verso na propaganda moral e na publicidade para ser preciso sempre ilustrei aula com exemplos técnicos desta vez pensei em apresentar-lhes alguns escritos por mim mesmo pura insensatez naturalmente mas não pude resistir riu estava curioso para saber quais eram as reações além disso acrescentou com maior gravidade queria fazer um pouco de propaganda procurei levá-los a experimentar o que eu sentira ao escrever os versos Ford riu de novo que tumulto o diretor mandou-me chamar e ameaçou-me a ser despedido imediatamente sou um homem marcado mas como eram os versos perguntou Bernard eram sobre solidão Bernard arqueou as sobrancelhas vou citá-los se quiser Helmholtz começou a lembrança da reunião de ontem persevera mas um som distante ressoa no vazio meia noite na cidade tudo calado todos dormindo até as máquinas paradas mudas e vazias as praças que a pouco abrigavam multidões todos os silêncios exultantes lamentavam alto ou baixo falavam mas com que voz não sei dizer talvez a ausência de Susan a saudade do dos braços de Eugéria dos lábios do seio e ancas lentamente se forma a presença de quem indago de quem embora pareça absurdo este algo que não é nada mesmo assim se pode habitar mais densamente a noite vazia do que aquele com quem se copula porque tudo parece tão triste bem dei-lhes isso como exemplo e eles delataram ao diretor não me surpreende disse Bernard é flagrantemente contra toda a sua aprendizagem hipnopédica lembre-se de que recebem pelo menos um quarto de milhão de advertências contra a solidão sei disso mas achei que gostaria de saber qual seria o efeito bem agora você sabe Helmholtz contentou-se em rir sinto-me disse após um silêncio como se agora começasse a ser capaz de utilizar a força que sinto existir em mim essa força suplementar latente parece que alguma coisa está acontecendo em mim apesar de todos os transtornos ele parecia profundamente feliz pensou Bernard Helmholtz e o selvagem apreciaram-se desde o início de fato se mostraram tão cordiais que Bernard sentiu uma guilhoada de ciúmes em todas aquelas semanas não se tornara tão íntimo do selvagem quanto Helmholtz conseguira imediatamente observando-os ouvindo-os falarem por vezes se sentia ressentido desejando nunca os ter apresentado envergonhava-se desses ciúmes e para livrar-se dele usava a força da vontade alternada com doses de soma mas seus esforços não obtiveram grande sucesso havia intervalos necessários entre as fugas pelo soma o sentimento odioso voltava sempre em seu terceiro encontro com o selvagem Helmholtz recitou-lhe os versos sobre a solidão que acha deles perguntou em seguida o selvagem sacudiu a cabeça ouça isto foi sua resposta abrindo a gaveta onde guardaram o livro ruído pelos ratos abriu e leu que a ave do canto mais alto na única árvore árabe seja triste arauto e trombeta Helmholtz ouviu com excitação crescente espantou-se com a única árvore árabe ao ouvir tu mensageiro barulhento sorriu num contentamento repentino após todo pássaro de asa tirânica enrubeceu mas com a música fúnebre ficou pálido e trêmulo de emoção sem precedentes o selvagem leu aterrado o senso de propriedade pois que já não era o mesmo indivíduo duplo nome de uma só natureza que não se chamava dois nem um e depois ficou confusa a razão vendo aumentar em si a divisão orgia bugia disse Bernard interrompeu a leitura com uma risada alta e desagradável é um perfeito hino do ritual da solidariedade vingava-se dos dois amigos por gostarem mais um do outro do que dele durante seus dois ou três encontros posteriores ele repetiu com frequência esse pequeno ato de vingança era simples e extremamente eficaz desde que ambos os amigos ficavam tão manguados de verem destruído e ultrajado o cristal poético a que estavam tão afeiçoados por fim Helmholtz ameaçou atirá-lo fora do quarto se ousasse interromper de novo e no entanto o que era de se estranhar a interrupção seguinte a mais vergonhosa de todas proveio do próprio Helmholtz o selvagem lia alto Romeu e Julieta lia pois todo o tempo imaginava-se como Romeu e Lenina como Julieta com emoção intensa e vibrante Helmholtz ouviu a cena do primeiro encontro dos amantes com interesse intrigado a cena do pomar deliciou pela poesia os sentimentos expressos porém fizeram-no sorrir ficar assim por causa de uma mulher parecia-lhe ridículo mas considerando separadamente cada pormenor verbal que soberba peça de engenharia emocional este velho companheiro disse faz nossos melhores técnicos de propaganda parecerem absolutamente idiotas o selvagem sorriu triunfante e continuou a leitura tudo bem recebido até a última cena do terceiro ato quando Capuleto e a senhora Capuleto começam a persuadir Julieta a casar-se com pares Helmholtz ficou agitado durante toda a cena mas quando pela mímica patética do selvagem Julieta exclamou não haverá piedade lá no céu que possa ver no fundo minha dor ó minha doce mãe não me abandone peço-lhe que adie esse casamento por um mês ou então uma semana se não quiser pode mandar fazer meu leito nupcial no mazoléu sombrio onde teu baldo agora jaz ao ouvir Julieta dizer isso Helmholtz teve uma incontrolável explosão de gargalhadas a mãe e o pai grotesco obscenidade forçando a filha a aceitar alguém que ela não queria e amou-se idiota sem dizer que havia alguém no momento pelo menos que ela preferia em seu absurdo repugnante a situação era irresistivelmente cômica com um esforço heróico ele conseguira conter a pressão crescente de sua hilaridade mas minha doce mãe contou um trêmulo de angústia empregado pelo selvagem e a referência a teu baldo jazendo morto e evidentemente sem ter sido cremado e despedaçado seu fósforo num mazoléu sombrio já era demais para ele riu até que as lágrimas se rolaram pelas faces riu sem se poder controlar enquanto o selvagem pálido pela consciência do utrage o olhava de cima do livro e como o riso continuasse acabou por fechá-lo indignado levantou-se e com os gestos de alguém que retira sua pérola do poder dos suínos guardou-o na gaveta e no entanto disse Helmholtz quando já tendo tomado fôlego e se desculpado pôde acalmar o selvagem a ponto de ouvir suas explicações bem sei que são necessárias situações ridículas e insensatas como essa não se pode realmente escrever bem sobre tudo porque esse velho companheiro foi um técnico de propaganda tão maravilhoso porque tinha tantas coisas loucas e torturantes com que se excitar é preciso estar ferido transtornado de outro modo não se pode considerar suas frases realmente boas penetrantes como o raio-x mas pais e mães maneou a cabeça não espere ver-me levar a sério frases sobre pais e mães e quem poderia ficar tão exaltado pelo fato de um rapaz possuir ou não uma moça o selvagem estremeceu mas Helmholtz que fitava pensativo o chão nada viu não concluiu com um suspiro assim não precisamos de outra espécie de loucura e violência mas o que o que onde a encontrar calou-se depois sacudindo a cabeça não sei disse por fim não sei capítulo 13 Henry Foster apareceu na penumbra do depósito de embriões quer ir a um cinema sensível à noite Helena sacudiu negativamente a cabeça sem falar vai sair com alguém interessava-lhe saber quais dentre seus amigos e amigas andavam juntos é com Benito perguntou ela sacudiu de novo a cabeça Henry percebeu o cansaço naqueles olhos purpurinos a palidez sobre a máscara de lupus a tristeza nos cantos da boca rutilante sem sorriso você não está doente perguntou ansioso temendo que ela pudesse ter contraído uma das poucas doenças contagiosas remanescentes mais uma vez Lenina sacudiu a cabeça seja como for você devia ir a um médico disse Henry um médico todo dia a doença afastaria acrescentou cordial lançando-lhe o provérbio hipnopédico com uma palmadinha nas costas talvez você esteja precisando de um substituto de gravidez sugeriu ou então de um tratamento extra forte de sucedâneo de paixão violenta por vezes você sabe o sucedâneo de paixão comum não basta oh por amor de fode disse Lenina rompendo silêncio teimoso cale-se e virou as costas para se preocupar com os embriões que descuidara um tratamento de sucedâneo de paixão violenta se não tivesse a ponto de chorar ela teria realmente rido como se ela já não tivesse paixão violenta natural suspirou profundamente enquanto enchia a seringa John murmurou John depois Melford procurou lembrar-se teria reutado este a injeção de doença do sono ou não foi-lhe impossível recordar por fim decidiu não correr o risco de dar-lhe uma segunda dose e avançou para o frasco seguinte da fila 22 anos 8 meses e 4 dias mais tarde um jovem e promissor alfa menos administrador em Moanza Moanza morreria de tripanossomíase o primeiro caso do século suspirando Lenina continuou a trabalhar uma hora depois no vestiário Fanny protestava com energia mas é absurdo deixar-se arrastar a um estado como esse simplesmente absurdo repetiu e por que por um homem um homem mas é aquele que eu quero como se não houvesse milhões de outros homens no mundo mas não os que eu quero como pode saber sem experimentar eu experimentei mas quantos perguntou Fanny erguendo desdenhosamente os ombros um dois dúzias mas sacudindo a cabeça não me adiantou acrescentou bem seja perseverante disse Fanny sentenciando mas era óbvio que sua confiança no que prescrevia estava abalada nada se pode alcançar sem perseverança mas enquanto isso não pense nele não posso impedir esse pensamento então tome soma é o que eu faço continue mas nos intervalos continua a gostar dele sempre o amarei bem se é esse o caso disse Fanny resoluta por que não obriga queira ele ou não se você soubesse como ele é terrivelmente estranho essa é a razão principal para agir com firmeza é fácil dizer não tolera essa insensatez mova-se a voz de Fanny parecia uma trombeta ela poderia ser uma conferencista da associação fordiana das moças falando para uma turma de adolescentes beta menos sim faça alguma coisa imediatamente agora não terei coragem disse Lenina bem basta lhe tomar antes meio grama de soma agora vou tomar banho afastou-se arrastando a toalha a campainha soou e o selvagem que esperava com impaciência vinda de Helmholtz aquela tarde pois afinal se resolver a falar-lhe de Lenina não podia suportar adiar por mais tempo as confidências deu um salto e precipitou-se para a porta tive um pressentimento de que era você Helmholtz disse ao abrir a porta na soleira com um traje a marinheira de citim de acetato branco e com um chapéu branco redondo que lhe caía sobre a orelha esquerda estava Lenina ó exclamou o selvagem como se lhe tivessem dado um soco forte meio grama fora necessário para que Lenina esquecesse os temores e constrangimentos alô John disse sorridente e entrou na sala antes dele ele fechou a porta e a seguiu automaticamente Lenina sentou-se houve um longo silêncio você não parece muito contente de me ver John disse ela por fim não pareço contente o selvagem olhou-a com um ar de censura depois caiu subitamente de joelhos a seus pés e pegando-lhe a mão beijou-a reverente não pareço contente oh se você pudesse saber sussurrou e ousando erguer os olhos para seu rosto prosseguiu admirado Lenina do fato no auge da admiração digno do que há de mais querido no mundo ela lhe sorriu com ternura deliciosa ah você criação perfeita e incomparável ela inclinou-se para ele com os lábios abertos do que há de melhor nos seres ela aproximou-se ainda mais de repente o selvagem pôs-se de pé eis por que disse ele virando a cabeça eu queria fazer alguma coisa antes isto é mostrar ser digno de você não que eu jamais pudesse vir a ser mas ao menos poderia mostrar não ser absolutamente indigno queria realizar alguma coisa por que você acha necessário começou Lenina mas não completou a frase havia uma nota de irritação em sua voz ter se inclinado para a frente cada vez mais próxima os lábios entreabertos para depois achar-se subitamente inclinada para o vazio enquanto o paspalhão se levantava sem dúvida tinha toda a razão para se aborrecer mesmo com meio grama de soma circulando nas veias em mal paz murmurava incoerente o selvagem tem-se de levar lhe a pele de um leão das montanhas isto é se você deseja desposar ou se não um lobo não há leões na Inglaterra Lenina lançou-lhe o rosto e mesmo se houvesse continuou o selvagem com súbito ressentimento e desdém seriam mortos com gás envenenado lançado de helicópteros ou algo semelhante eu não faria isso Lenina ele encolheu os ombros atreveu-se a olhá-la captando uma expressão de incompreensão e contrariedade confuso prosseguiu cada vez mais incoerente farei qualquer coisa que você me peça há certos jogos que são dolorosos você sabe por serem difíceis são deliciosos eis como me sinto poderia varrer o chão se você desejasse mas aqui temos aspiradores disse Lenina assombrada não é necessário não de certo não é necessário mas há dores nobremente suportadas eu desejaria suportar algo nobremente você compreende mas já que existem aspiradores não é essa a questão e y de biloides para manejá-los ela prosseguiu por que então por que mas por você por você para mostrar que eu e que diabos tem os aspiradores a ver com os leões para mostrar o quanto eu ou os leões com alegria de me ver ela cada vez ficava mais desesperada quanto eu a amo Lenina ele explodiu quase em desespero como sinal da repentina alegria íntima de Lenina o sangue afluiu-lhe as faces é verdade John mas eu não queria dizer assim exclamou selvagem unindo as mãos em agonia não até ouça Lenina em mau paz as pessoas se casam as pessoas o que? a irritação começou a voltar a sua voz de que falava ele agora? para sempre prometem-se viver juntos para sempre que ideia horrível Lenina estava francamente escandalizada ultrapassando o brilho externo da beleza o espírito se renova mais depressa do que o tempo que o sangue leva a decair como? também é assim em Shakespeare se lhes romperes o nó virginal sem ter lhe cumprido as santas cerimônias em seu ritual completo e sagrado pelo amor de Ford John fale consenso não posso compreender uma palavra do que você diz primeiro aspiradores de pó depois nós você me enlouquece ela pôs-se em pé de um salto e como se temesse que ele pudesse fugir fisicamente como fazia com o espírito agarrou-lhe pelo pulso responda-me essa pergunta você realmente gosta de mim ou não gosta? houve um momento de silêncio depois em voz muito baixa eu a amo mais do que tudo no mundo disse ele então por que não o dizia? exclamou e estava em tão intensa exasperação que lhe enfiou as unhas no pulso em vez de dizer bobagem a respeito de nós aspiradores e leões e de me fazer sofrer durante semanas ela soltou-lhe a mão e a atirou longe se eu não gostasse tanto de você disse ter-lhe ia a maior raiva de repente ela passou os braços em volta de seu pescoço ele sentiu os lábios macios contra os seus tão deliciosamente macios quentes elétricos que ele sem querer começou a pensar nos abraços de três semanas num helicóptero uuu uuu a louro esteroscópica e ah o negro mais que real horror 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 tentou libertar-se mas Lelina apertou-o mais ainda por que não disse murmurou ela afastando o rosto para olhá-lo seus olhos estavam impregnados de terna censura o canto mais escuro o lugar mais propício a voz da consciência ressoou poeticamente a pior sugestão por um gênio mal insuflada nada fará transformar minha honra em luxúria jamais jamais disse ele resoluto que tolo disse ela e eu lhe queria tanto e se você também me desejava por que não mas Lelina começou ele protestando e como em seguida ela abrisse os braços e se afastasse dele ele pensou por um momento que aceitara sua muda insinuação mas quando ela desafivelou o cartucheira branca de verniz e colocou-a com cuidado no encosto de uma cadeira começou a suspeitar que estava enganado Lelina repetiu apreensivo ela pôs a mão no pescoço e deu um puxão no sentido vertical a blusa branca de marinheira abriu-se de alto a baixo a suspeita concretizou-se numa certeza demasiado sólida Lelina que você está fazendo zip zip sua resposta foi muda ela desembarassou-se das calças com a boca de sino usava um conjunto de combinação calcinhas rosa pálido o T de ouro do arquicantor comunitário pendia-lhe no peito porque estes seios que através das grandes janelas perturbam os olhos dos homens as palavras cantantes ressoantes mágicas faziam-na parecer duplamente perigosa duplamente tentadora suaves suaves mas como eram penetrantes perfurando e cavando a razão cavando até a resolução os mais fortes juramentos são como palha para o sangue em fogo seja mais abstêmio se não de boa noite a seu voto zip o rosa e o arredondado fendeu-se como uma maçã dividida com habilidade um movimento de braços um erguer de pernas direita primeiro e depois da esquerda o conjunto de combinação calcinhas jazia no chão sem vida e como se tivesse sido esvaziado ainda de sapato e meia e chapéu redondo caindo atrevido para o lado ela avançou para ele querido querido se você tivesse dito antes ela estendeu-lhe os braços mas em vez de também dizer querida e também estender-lhe os braços o selvagem afastou-se aterrorizado agitando as mãos para ela como se tentasse afugentar algum animal importuno e perigoso quatro passos para trás e encostou na parede benzinho disse Lenina e pondo-lhe a mão nos ombros abraçou-se a ele põe os braços em volta de mim pediu aperte-me muito envolva-me com carinho ela também tinha poesia nas ordens conhecia palavras que cantavam e que ressoavam como tambores beije-me ela fechou os olhos deixou a voz cair num murmúrio de sono beije-me até a coma abrace-me até narcotizar-me benzinho o selvagem puxou-a pelos pulsos arrancou-lhe as mãos de seus ombros empurrou-a para longe ai você me machuca você oh ela se calou de repente o terror vê-la esquecer a dor abrindo os olhos vira-lhe o rosto não não o seu rosto e sim o de um estranho feroz pálido contraído contorcido por uma fúria demente inexplicável apavorada perguntou mas o que é John ele não respondeu continuou afitá-la com aqueles olhos de demente as mãos que a arrastaram pelo pulso estavam trêmulas ele ofegava profunda e irregularmente bem baixo quase imperceptivelmente mas de todo assustador ela de repente ouviu ranger os dentes o que é ela gemeu e como se tivesse despertado com o seu grito pegou-a pelos ombros e sacudiu-a prostituta gritou prostituta rameira imprudente oh não não ela protestou numa voz trêmula que se tornava grotesca pela sacudidelas prostituta por favor prostituta maldita um centímetro cúbico começou ela o selvagem empurrou-a com tanta força que ela tropeçou e caiu vá gritou o ameaçador de pé a seu lado saia da minha frente ou a matarei ele cerrou os punhos Lenina levantou o braço para cobrir o rosto não suplico-lhe John apresse-se rápido com o braço ainda levantado e seguindo cada um dos movimentos do rapaz com um olhar apavorado ela pôs-se de pé e ainda inclinada com a cabeça protegida precipitou-se para o banheiro o estrépido que marcou sua saída pareceu o de um tiro de pistola ai Lenina saltou para frente fechada em segurança no banheiro ela teve calma para verificar os ferimentos de pé com as costas para o espelho torceu a cabeça olhando por cima do ombro esquerdo ela pôde ver distintamente a marca de uma mão aberta que ressaltava vermelha na carne clara esfregou delicadamente a mancha fora o selvagem caminhava de um lado para o outro na sala caminhava ao som do rufar e da música das palavras mágicas a cambaxirra e a mosca dourada entregaram-se à luxúria às minhas vistas elas ressoavam loucamente em seus ouvidos a doninha e o cavalo de curral não se unem com um apetite tão devasso da cintura para baixo são centauros contudo são mulheres daí para cima a parte até a cintura cabe aos deuses a de baixo é de todos os demônios aí é um inferno a escuridão sulfúrica ardente escaldante consulsão fétida fi 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 pa pa bom boticário dê-me uma onça de almíscar que me possa refrescar a imaginação John atreveu-se uma vozinha cativante vinda do banheiro John oh tu erva do campo tão bela e de perfume tão suave que chegas a embriagar meus sentidos tomara jamais tivesse nascido esse papel precioso então foi feito para nele ser escrito prostituta mas esse perfume ainda pairava sobre ele seu paletó estava branco de pó que perfumava o corpo aveludado de lenina rameira imprudente rameira imprudente rameira imprudente o ritmo inexorável martelava sem parar rameira John você acha que eu podia ter minhas roupas ele pegou as calças de boca de sino a blusa a combinação calcinhas abra ordenou dando um pontapé na porta não não abrirei a voz estava cheia de temor e desconfiança bem você espera que eu lhes dê jogue-as pela abertura que há em cima da porta ele fez o que ela sugeriu e voltou a caminhar pela sala de um lado para o outro rameira imprudente rameira imprudente o demônio luxúrio de ancas redondas e dedo de batata John ele não respondeu ancas redondas e dedo de batata John que é perguntou com brutalidade será que você podia passar meu síntoma autosiano lenina sentou-se ouvindo os passos na outra peça imaginando enquanto ouvia por quanto tempo ele ficaria assim caminhando de um lado para o outro se teria de esperar até que ele saísse dali ou se era melhor após dar um tempo razoável para que sua loucura se acalmasse abrir a porta do banheiro e precipitar-se até a saída foi interrompido em meio a essas cogitações desagradáveis pelo som da campainha do telefone na outra peça o ruído cessou abruptamente ela ouviu a voz do selvagem falando com silêncio alô sim se não me engano sou sim não ouviu senhor selvagem no aparelho como quem está mal naturalmente me interessa mas é grave ela está realmente mal irei imediatamente não está mais em seus aposentos oh meu deus qual o endereço park lane 3 é isso 3 obrigado Lenina ouviu o ruído do receptor recolocado e depois passos apressados uma porta bateu houve um silêncio teria ele ido mesmo com precauções infinitas ela abriu a porta um centímetro olhou pela fresta animou-se pela visão do vazio abriu um pouco mais e pôs toda a cabeça de fora finalmente saiu na ponta dos pés com o coração batendo violentamente ficou escutando por alguns segundos depois precipitou-se para a porta da frente abriu-a deslizou por ela bateu-a e correu só quando já estava descendo no elevador é que começou a se sentir em segurança capítulo 14 o hospital de Park Lane para Morimbundos era uma torre de 60 andares revestidos de cerâmica amarela clara quando o selvagem saiu do taxicóptero um comboio de carros fúnebres aéreos de cores vivas levantou voos unindo do terraço e tomou a direção oeste sem dúvida para o crematório de Slough na porta do elevador o chefe da portaria deu-lhe a informação pedida e ele desceu para o 17º andar enfermaria 81 uma enfermaria para a senilidade galopante explicou o porteiro era uma sala ampla e brilhante em virtude da luz do sol e da pintura amarela e contendo 20 camas todas ocupadas linda estava morrendo acompanhada acompanhada e com todas as conveniências modernas o ar era ativado continuamente por alegres melodias sintéticas nos pés da cama de frente para o ocupante morimbundo havia um aparelho de televisão funcionava de manhã à noite como uma torneira aberta de 15 em 15 minutos o perfume dominante da sala era substituído automaticamente procuramos explicou a enfermeira que se encarregou do selvagem desde a porta procuramos criar aqui uma atmosfera inteiramente agradável algo entre um hotel de primeira classe e um palácio de filme sensível compreende? onde ela está? perguntou o selvagem ignorando essas explicações polidas a enfermeira melindrou-se como você está com pressa? disse alguma esperança? perguntou ele você quer dizer de ela não morrer? ele fez um sinal afirmativo não naturalmente não há quando se envia alguém para cá já não há mais espantada com a expressão de angústia do rosto pálido do rapaz ela subitamente se calou ora essa que terá ele? ela perguntou a si mesma não estava habituada a essa espécie de reação nos visitantes não que houvessem muitos visitantes afinal nem havia razão para que viesse muita gente está se sentindo mal? ele sacudiu a cabeça ela é minha mãe disse numa voz quase imperceptível a enfermeira lançou-lhe um olhar assustado aterrorizado depois olhou rapidamente para outro lugar estava corada da testa ao pescoço leve-me até ela disse selvagem esforçando-se para falar em tom natural ainda roborizada ela o levou a atravessar a enfermaria rostos ainda frescos e sem rugas porque a senilidade galopava com tanta rapidez que não havia tempo para envelhecer as faces só atacava o coração e o cérebro voltavam-se a sua passagem sua marcha era acompanhada pelos olhares vagos sem curiosidade da segunda infância o selvagem estremeceu ao vê-los linda estava deitada no último leito da longa fileira perto da parede amparada por travesseiros estava vendo as semifinais do campeonato sul-americano de tênis de superfície Heyman que eram projetadas em reprodução silenciosa e diminuída na tela da televisão nos pés da cama as figurinhas se agitavam aqui e ali através do espaço iluminado pelo vidro como peixes num aquário habitantes silenciosos mas animados de outro mundo linda continuou a ver sorrindo vaga e incompreensivelmente seu rosto pálido e inchado tinha uma expressão de felicidade imbecil de vez em quando seus olhos se fechavam e por alguns segundos parecia cochilar depois acordava com um pequeno sobressalto e voltava ao aquário para ver os campeões de tênis a audição em supervoz vúrlites eriana de abrace-me até narcotizar-me benzinho a baforada quente de verbena que se espalhava trazida pelo ventilador acima de sua cabeça acordava para essas coisas ou então para um sono em que essas coisas transformadas e embelezadas pelo soma que lhe corria no sangue eram uns elementos maravilhosos e sorria mais uma vez seu sorriso esfarrapado e desbotado de contentamento infantil bem já vou disse a enfermeira tenho que esperar o grupo de crianças além disso há um número 3 ela apontou para o outro lado da enfermaria agora pode ir-se a qualquer momento fique à vontade afastou-se rapidamente o selvagem sentou-se ao lado da cama linda sussurrou pegando-lhe a mão ao ouvir seu nome ela se voltou seus olhos vagos brilhavam reconhecendo-o ela apertou-lhe a mão sorriu seus lábios moveram-se e depois subitamente sua cabeça pendeu para a frente adormecera ele sentou-se e pôs-se a observá-la procurando através daquela carne cansada procurando e encontrando aquele rosto jovem e brilhante que se inclinara sobre sua infância em mau paz recordando e ele fechou os olhos sua voz seus movimentos todos os fatos de sua vida em comum voa estrepto coco até bambu como era belo seu canto e aquelas histórias infantis que mágica estranha e misteriosa as tornava fascinantes abc vitamina d o óleo no fígado o bacalhau no mar sentiu que lágrimas que lágrimas quentes rolavam através dos cílios enquanto recordava as palavras e a voz de linda ao repeti-las depois as lições de leitura tot está no pote o gato está no mato e as instruções elementares para trabalhadores beta no depósito de embriões e longas noites junto ao fogo ou no verão no terraço da casinha quando ela lhe contava histórias sobre o outro lugar fora da reserva aquele belo outro lugar cuja memória ele ainda conservava intacta como se fosse o céu um paraíso de bondade e beleza não poluído pelo contato com a realidade de Londres essa civilização real de homens e mulheres um ruído repentino de vozes fê-lo abrir os olhos e depois enxugar apressadamente as lágrimas olhou em volta algo que parecia um fluxo interminável de meninos gêmeos idênticos de oito anos invadiu a peça gêmeo após gêmeo gêmeo após gêmeo vieram como um pesadelo seus rostos repetidos pois eram um único para todo o bando alargava-se o nariz achatado narinas grandes os olhos pálidos e vidrados usavam um uniforme caqui todas as bocas estavam abertas entraram guinchando e paurando num momento a enfermeira pareceu estar em ebulição amontoavam-se entre as camas passavam por cima arrastavam-se por baixo olhavam para os aparelhos de televisão faziam caretas para os doentes linda causou-lhes espanto e algum temor um grupo reuniu-se ao pé do seu leito contemplando com a curiosidade amedrontada e idiota que os animais apresentam ao encontrarem o desconhecido oh veja veja diziam em voz baixa e surpresa que é que há com ela porque está tão gorda jamais tinham visto antes um rosto como o dela nunca tinham visto um rosto que não fosse jovem e de pele lisa um corpo que não fosse delgado e ereto todos aqueles sexagenários moribundos tinham o aspecto de jovens aos 44 linda parecia em contraste um monstro de senilidade flácida e deformada ela não é horrível foram os comentários em voz baixa veja seus dentes subitamente um gêmeo de rosto chato surgiu debaixo da cama entre a cadeira de john e a parede e começou a olhar o rosto adormecido de linda eu acho começou mas a frase acabou prematuramente com um gemido o selvagem segurou-o pela gola levantou-o com firmeza por sobre a cadeira e aplicou-lhe uma bofetada nas orelhas que o fez cair berrando seus gritos trouxeram em seguida a enfermeira-chefe vinda em seu socorro que lhe fez perguntou furiosa não consinto que bata nas crianças bem então tire-as de perto desta cama a voz do selvagem estava trêmula de indignação que estão fazendo aqui esses pirralhos nojentos é vergonhoso vergonhoso que quer dizer estão sendo condicionados para a morte digo-lhe mais previniu-o em tom de advertência se continuar a interferir em seu condicionamento chamarei os porteiros e o mandarei expulsá-lo o selvagem levantou-se e deu dois passos em sua direção seus movimentos e a expressão de seu rosto eram tão ameaçadores que a enfermeira recuou horrorizada com grande esforço ele se controlou e sem falar voltou e sentou-se de novo ao lado da cama tranquilizada mas exibindo uma dignidade um tanto inoportuna e incerta a enfermeira disse eu o preveni tome cuidado no entanto ela levou os dois gêmeos mais agitados e fê-los entrar na partida de caça ao fecho que fora organizada por uma de suas colegas na outra extremidade da sala vá tomar agora sua xícara de cafeína querida disse a outra enfermeira o exercício da autoridade restaurou-lhe a confiança pela sentir muito melhor vamos crianças exclamou linda se agitava com dificuldade abriu os olhos por um instante olhou vagamente em volta e caiu no sono de novo sentado ao seu lado o selvagem esforçou-se arduamente para voltar ao estado de espírito de alguns minutos antes ABC vitamina D repetiu consigo como se as palavras fossem uma senha que pudesse restituir o passado morto a sua vida mas a senha não fez efeito as belas recordações negaram-se obstinadamente a aparecer só havia uma ressurreição odiosa de ciúme feiura e miséria Popé com o sangue escorrendo no braço ferido e linda adormecida horrenda as moscas zumbindo em volta do mescal derrubado no chão ao lado da cama os meninos dizendo aqueles nomes quando ela passava ah não não ele fechou os olhos sacudiu a cabeça para afastar vigorosamente essas recordações ABC vitamina D procurou pensar nos momentos em que se sentava nos joelhos da mãe e ela o abraçava e cantava sem parar embalando-o até que ele adormecesse ABC vitamina D vitamina D vitamina D a super voz vorlutzeriana elevou-se num crescendo soluçante subitamente a verbena deu lugar no sistema de circulação de perfume a um intenso patchouli linda debateu-se acordou olhou espantada por alguns segundos os semifinalistas e depois erguendo o rosto aspirou uma ou duas vezes o ar perfumado de novo e subitamente sorriu um sorriso de êxtase infantil popé ela murmurou e fechou os olhos oh como gosto disso como gosto suspirou e deixou-se cair de volta nos travesseiros mas linda o selvagem implorava você não me reconhece ele esforçava-se tanto aplicara-se o mais possível porque ela não deixava esquecer apertou a mão laça quase com violência como se quisesse forçá-la a voltar desse sonho de prazeres ignóbeis daquelas recordações vis e odiosas a voltar para o presente para a realidade o presente aterrador a realidade pavorosa mas sublime significativa desesperadamente importante precisamente por causa da iminência daquilo que os tornava tão horríveis você não me reconhece linda como resposta senti uma fraca pressão da mão dela as lágrimas brotaram-lhe nos olhos ele se inclinou e beijou-a seus lábios se moveram popé ela murmurou de novo e ele sentiu como se lhe atirassem ao rosto um balde de lixo a cólera subitamente o invadiu contrariado pela segunda vez a emoção de sua dor achou outra saída transformou-se numa paixão de cólera violenta mas eu sou John exclamou seu John e no seu desespero agarrou-a pelos ombros e sacudiu-a os olhos de linda abriram-se ela o viu reconheceu John mas citou o rosto real e as mãos violentas num mundo imaginário entre os equivalentes íntimos e pessoais do patchouli e da super volitzer entre as recordações transfiguradas e as sensações estranhamente transportadas que constituem o universo de seu sonho ela o reconheceu como John seu filho mas o representou como intruso naquele mau país paradisíaco onde ela estava sua soma fuga com Popé ele estava zangado porque ela gostava de Popé sacudia porque Popé estava ali na cama como se houvesse algo errado nisso como se todas as pessoas civilizadas não vissem o mesmo cada um pertence a todos sua voz morreu subitamente num rosnar ofegante quase inaudível sua boca abriu-se ela fazia um esforço desesperado para encher os pulmões de ar mas era como se tivesse esquecido a maneira de respirar tentou gritar mas não emitiu qualquer som só o terror de seus olhos vidrados revelavam que estava sofrendo levou as mãos ao pescoço depois procurou agarrar o ar o ar que já não podia respirar o ar que para ela cessara de existir o selvagem estava de pé inclinado sobre ela o que é linda o que é sua voz era suplicante era como se pedisse que o tranquilizasse o olhar que ela lhe lançou estava carregado de terror indizível de terror e parecia-lhe de censura ela tentou levantar-se da cama mas tornou a cair nos travesseiros seu rosto estava horrivelmente contorcido seus lábios azuis o selvagem virou-se e correu pela enfermaria depressa depressa gritou depressa em pé no centro de uma roda de gêmeos a caça do fecho a enfermeira chefe olhou em volta a surpresa do primeiro momento cedeu lugar quase instantaneamente à desaprovação não grite pense nos pequenos disse franzindo a testa você pode descondicioná-los mas o que está fazendo ele rompera a roda tenha cuidado um dos meninos gritava depressa depressa ele a pegou pela manga arrastou atrás de si depressa aconteceu algo eu a matei quando chegaram do outro lado da enfermaria linda estava morta o selvagem permaneceu por um momento estático em silêncio depois caiu de joelhos ao lado da cama e cobrindo o rosto com as mãos soluçou incontrolavelmente a enfermeira estava sem saber o que fazer olhando ora para a figura ajoelhada ao lado da cama exibição escandalosa e ora pobres crianças para os gêmeos que interromperam a brincadeira e estavam do outro lado da enfermaria olhando com todos os olhos e narinas para a cena chocante que se desenrolara junto ao leito número 20 deveria falar-lhe procurar trazê-lo de volta a um senso de decência lembrar-lhe onde estava mostrar-lhe o prejuízo fatal que poderia causar aquelas pobres inocentes destruir todo o seu saudável condicionamento para a morte com essa gritaria repugnante como se a morte fosse algo terrível como se alguém fosse tão importante assim poderia dar-lhes as ideias mais desastrosas sobre o assunto transformá-los e fazê-los reagir de modo inteiramente errado completamente antissocial ela dirigiu-se para ele e tocou-o no ombro não pode controlar-se disse numa voz baixa e zangada mas olhando em volta viu que meia dúzia de gêmeos já estavam avançando pela enfermaria a roda estava desintegrando-se mais um momento não o risco era grande demais todo o grupo poderia atrasar seis ou sete meses de condicionamento ela voltou-se para aqueles que estava encarregada e que estavam ameaçados agora quem quer uma bomba de chocolate perguntou em voz alta e alegre eu gritou em couro todo o grupo Bokanovski o leito 20 foi completamente esquecido oh Deus 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 o selvagem continuava a repetir para si mesmo no caos da dor e no remorso que lhe enchiam o espírito era a única palavra articulada Deus murmurava alto Deus que diz ele perguntou uma voz muito próxima distinta e penetrante através do zumbido do super Wulitzer o selvagem espantou-se violentamente e descobrindo o rosto olhou em volta cinco gêmeas de caqui cada um com uma longa bomba de chocolate na mão direita e os rostos idênticos lambuzados diversamente de creme de chocolate faziam fila contemplando-o com olhos esbugalhados eles encontraram seu olhar e começaram a rir simultaneamente um deles apontou-a com o doce ela está morta perguntou o selvagem encarou-os um instante em silêncio depois levantou-se em silêncio andou lentamente em silêncio para a porta ela está morta repetiu o gêmeo curioso trotando a seu lado o selvagem olhou para baixo em sua direção e ainda sem falar empurrou-o o gêmeo caiu no chão e imediatamente começou a berrar o selvagem nem ao menos se virou capítulo 15 o pessoal subalterno do hospital de park lane para moribundos compunha-se de 162 deltas divididos em dois grupos bocanovski de 84 gêmeas ruivas e 78 gêmeos morenos dolicocéfalos às 6 horas quando terminava o dia de trabalho os dois grupos se reuniam no vestíbulo do hospital e recebiam do subalmocharif substituto sua ração de soma o selvagem desceu do elevador e viu-se entre eles mas seu espírito estava longe na morte na dor e no remorso mecanicamente sem consistência do que fazia começou a abrir caminho com o ombro entre a multidão quem é que está empurrando onde você pensa que vai as mesmas vozes umas de baixo e outras de soprano puseram-se a esganiçar ou a rosnar saídas de uma multidão de gargantas repetidas infinitamente como em reflexos de espelhos sucessivos dois rostos um de lua cheia salpicado de sardas envolvido por uma auréola alaranjada o outro magro parecendo uma máscara de passarinho fina e adunca ir suto pela barba de dois dias voltaram-se furiosos contra ele suas palavras espancadas e cotoveladas vigorosas romperam-lhe a inconsciência ele despertou uma vez mais para a realidade exterior olhou em volta tomou conhecimento do que via tomou conhecimento com sentido profundo de horror e repugnância do delírio constante de seus dias e noites o pesadelo desse enxame de semelhantes que não podia distinguir gêmeos gêmeos como bandos de larvas tinham vindo conspurcar o mistério da morte de linda novos bandos porém maiores já adultos rastejavam agora pela sua dor e seu arrependimento deteve-se e com os olhos pasmos e horrorizados contemplou a multidão vestida de caqui no meio da qual ele se encontrava sobressaindo pela altura quantas criaturas adoráveis há aqui as palavras cantantes escarneciam dele como chicotadas como é bela a humanidade ó admirável mundo novo distribuição de soma exclamou uma voz alta em ordem por favor apressem-se abriu-se uma porta e trouxeram uma mesa e uma cadeira para o vestíbulo a voz era de um jovem alfa alegre que entrou trazendo uma caixa preta de metal um murmúrio de satisfação percorreu os gêmeos que estavam à espera esqueceram-se completamente do selvagem agora sua atenção se dirigia para a caixa preta que o rapaz colocara na mesa e estava empenhado em abrir levantou a tampa uhul disseram os 172 simultaneamente como se estivessem olhando para fogos de artifício o rapaz pegou um punhado de caixinhas de pílulas agora disse perempitório venham por favor um de cada vez sem empurrar um a um sem empurrar os gêmeos avançaram primeiro dois homens depois uma mulher depois outro homem depois três mulheres depois o selvagem continuou a olhar ó admirável mundo novo ó admirável mundo novo em sua mente as palavras sonoras pareciam mudar de tom elas haviam escarnecido dele em sua miséria e remorso zombaram dele com uma hedionda nota de cinismo rindo demoníacas insistiram na vil imundícia na feiura repugnante do pesadelo agora subitamente trombeteavam um apelo às armas ó admirável mundo novo Miranda proclamava a possibilidade de esplendor a possibilidade de transformar até o pesadelo em alguma coisa bela e nobre ó admirável mundo novo era um desafio uma ordem não empurrem exclamou furioso o subalmoxarife substituto ele fechou ruidosamente a caixa metálica vou parar a distribuição até que haja bom comportamento os deltas murmuraram deram mais alguns encontrões e depois ficaram quietos a ameaça fora eficaz ficar sem soma terrível suposição assim é melhor disse o rapaz e reabriu a caixa linda fora uma escrava linda morrera outros devem viver em liberdade e o mundo se tornará belo era uma reparação um dever de repente ficou luminosamente claro para o selvagem o que ele devia fazer foi como se abrisse uma janela ou uma cortina adiante disse o subalmoxarife substituto outra mulher de caqui se adiantou parem disse o selvagem em voz alta e retumbante parem abriu caminho até a mesa os deltas o olharam com espanto forte disse o subalmoxarife substituto num sussurro é o selvagem ficou atemorizado ouçam peço-lhes gritou o selvagem veemente emprestem meus ouvidos ele nunca falara antes em público e encontrava dificuldade em expressar-se não tomem essa droga horrível é veneno é veneno diga-me senhor selvagem disse o subalmoxarife substituto sorrindo de boa vontade permita que eu continue a veneno para a alma e para o corpo sim mas deixe-me continuar a distribuição sim seja gentil com a ternura cautelosa de quem acaricia um animal notoriamente mal bateu no braço do selvagem permita-me nunca bradeu o selvagem mas meu velho jogue fora tudo esse veneno horrível as palavras jogue fora tudo conseguiram perfurar as camadas de incompreensão e penetrar claramente na consciência dos deltas um murmúrio de ira elevou-se da multidão venho trazer-lhe a liberdade disse o selvagem voltando-se para os gêmeos venho o subalmoxarife substituto não ouviu mais deslizou para o vestíbulo e estava procurando um número na lista telefônica não está no apartamento dele resumiu bernard nem no meu nem no seu nem no afroditium nem no centro ou no colégio onde pode ter ido helmholtz encolheu os ombros eles tinham vindo do trabalho pensando em encontrar o selvagem à sua espera um de seus habituais pontos de encontro e não se via sinal do amigo o que era um contratempo pois desejavam remar para biarritz no esporte cóptero de quatro lugares de helmholtz chegariam tarde para jantar se ele não viesse logo vamos conceder-lhe mais cinco minutos disse helmholtz se não aparecer então a campainha do telefone interrompeu pegou o receptor alô é ele mesmo depois após um longo intervalo em que se limitou a ouvir ford do calhambeque praguejou irei em seguida o que foi perguntou bernard um camarada que eu conheço do hospital park lane disse helmholtz o selvagem está lá parece ter enlouquecido de qualquer maneira é urgente quer vir comigo apressaram-se em direção ao elevador mas vocês gostam de ser escravos estava dizendo o selvagem quando eles entraram no hospital tinha as faces coradas os olhos brilhantes de ardor e indignação vocês gostam de ser bebês sim bebês babando e chorando acrescentou exasperado pela sua estupidez de animais a ponto de atirar insultos naqueles que se propõem a salvar os insultos deslizaram sobre a sua espessa carapaça de estupidez eles os olharam espantado com um olho vago cheio de ressentimento sim babando gritou ele incisivo dor e remorso compaixão e dever tudo agora estava esquecido e de certo modo absorvido num ódio intenso que dirigia contra aqueles monstros subhumanos vocês não querem ser homens e livres não podem compreender o que significa ser homem e ser livre a fúria tornava-o fluente as palavras vinham-lhe facilmente aos borbotões não querem repetiu mas não obteve resposta então muito bem prosseguiu feroz vou ensiná-los vou torná-los livre quer queiram quer não abrindo abrindo uma janela que dava para o pátio interno do hospital começou a tirar as caixinhas de comprimidos de soma pela janela aos punhados por um instante a multidão de caqui ficou calada petrificada de espanto e horror ante o espetáculo daquele sacrilégio sem precedentes ele está louco cochichou bernard fitando-o de olhos esbugalhados vão matá-lo vão um grande grito se elevou de repente da multidão uma onda movimentou-a ameaçadora em direção ao selvagem ford o ajude disse bernard e desviou os olhos ford ajuda quem se ajuda e com uma gargalhada na verdade uma gargalhada de júbilo helmholtz watson abriu caminho pela multidão livres livres bradava o selvagem e continuava a atirar com uma das mãos o soma na área do edifício enquanto com outra esmorrava os rostos idênticos de seus assaltantes livres subitamente eis que helmholtz surgiu a seu lado meu velho helmholtz disse ao amigo que também se pôs a dar morros homens por fim e no intervalo também atirava fora o veneno aos punhados pela janela aberta sim homens homens e não sobrou veneno ele pegou a caixa metálica e mostrou-lhes que estava vazia estão livres urrando os deltas avançaram em fúria redobrada hesitante a marcha da batalha Bernard disse eles estão perdidos e movidos por um impulso repentino precipitou-se para ajudá-los depois pensou melhor e deteve-se envergonhado avançou de novo reconsiderou o que ia fazer e ficou parado numa agonia de indecisão humilhante pensando que eles podiam ser trucidados se não os ajudasse e que ele poderia ser caso fizesse quando Deus seja louvado de olhos redondos e focinho de porco da máscara contra gases chegou a polícia Bernard precipitou-se ao seu encontro agitava os braços agia fazia alguma coisa gritou socorro várias vezes cada vez mais alto para sentir a ilusão de socorrer socorro 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 os policiais afastaram-no e continuaram o trabalho três homens com aparelhos vaporizadores afivelados nos ombros espalharam no ar densas nuvens de vapor de soma dois outros empenharam-se com a caixa de música sintética portátil levando pistolas de água carregadas com um poderoso anestésico quatro outros abriram caminho na multidão e punham fora de combate em rajadas de esguicho os combatentes mais ferozes depressa depressa bradou Bernard eles serão mortos se vocês não se apressarem eles oh irritado com a sua tagarelice um dos policiais deu-lhe um tiro com uma pistola d'água Bernard ficou de pé por um segundo ou dois depois cambaleou sobre as pernas que pareciam ter perdido os ossos os tendões e os músculos tornando-se simples bastões de geleia e por fim nem mesmo de geleia de água ele desabou no chão como uma massa de repente uma voz começou a falar da caixa de música sintética a voz da razão a voz da benevolência a fita sonora girava proferindo o discurso sintético anti-mortins número 2 força média saindo das profundezas de um coração inexistente a voz dizia meus amigos meus amigos tão patética com uma nota de censura tão infinitamente tenra que mesmo os olhos dos policiais por trás das máscaras contra gases marejavam-se de lágrimas o que significa isso porque vocês não se reúnem felizes e calmos felizes e calmos repetia a voz em paz em paz a voz estremeceu decresceu num sussurro e parou um momento ó como desejo que vocês sejam felizes recomeçou cheia de sincero entusiasmo como desejo que vocês tenham calma por favor tenham calma e dois minutos mais tarde a voz e o vapor de soma tinham produzido efeito em lágrimas os deltas beijavam-se e abraçavam-se meia dúzia de gêmeos num abraço de compreensão até Helmholtz e o selvagem estavam quase em prantos uma nova provisão de caixinhas de pílulas foi trazida do almoxarifado fez-se rapidamente nova distribuição e ao som da voz de barítono impregnada de afeição nas despedidas os gêmeos se dispersaram soluçando como se tivessem coração aos pedaços adeus meus caros meus caríssimos amigos Ford os guarde adeus meus caros meus caríssimos amigos Ford os guarde adeus meus caros meus caríssimos quando o último delta partiu o policial desligou a corrente a voz angélica calou-se vocês virão por bem perguntou o sargento ou precisamos anestesiá-los ele apontava a pistola de água ameaçador oh iremos por bem respondeu selvagem protegendo alternadamente um lábio cortado um ferimento no pescoço e a mão esquerda mordida ainda conservando o lenço no nariz que sangrava Helmholtz concordou com um sinal de cabeça voltando a si e recobrando o uso das pernas Bernard quis aproveitar a ocasião para se dirigir sorrateiramente à porta ei você aí chamou o sargento e um policial mascarado correu pela sala e pôs a mão no ombro do rapaz Bernard voltou-se com uma expressão de inocência indignada fugir? ele nem tinha sonhado com isso para que diabo você me quer? disse ao sargento não posso imaginar você não é amigo do prisioneiro? bem disse Bernard e hesitou não ele não tinha possibilidade de negar e o que tem de mais isso? perguntou então venha conosco disse o sargento e caminhou para a porta do carro de polícia que os aguardava capítulo 16 a sala em que foram introduzidos era o gabinete do dirigente sua fordência descerá num momento o mordamo gama deixou os assós Helmholtz riu alto parece mais uma festa com solução de cafeína do que um julgamento disse e deixou-se cair na mais luxuosa das poltronas pneumáticas anime-se Bernard acrescentou ao ver o rosto esverdeado e infeliz do amigo mas Bernard não queria ser animado sem responder sem ao menos olhar para Helmholtz foi sentar-se na mais desconfortável cadeira da sala cuidadosamente escolhida na obscura esperança de conjurar de algum modo a ira dos poderes superiores enquanto isso o selvagem caminhava inquieto pela sala lançando olhares vagos de curiosidade superficial aos livros das estantes aos rolos de fita de gravação sonora e as bobinas de máquinas de leitura em nichos numerados em cima da mesa sob a janela havia um volume maciço encadernado de pseudo couro preto e gravado com um grande T dourado ele pegou e abriu minha vida e obra por nosso forte o livro tinha sido publicado em detroit pela sociedade para a propagação e conhecimento fordiano virou as páginas descuidadamente leu uma frase aqui e um parágrafo ali e acabara de chegar à conclusão de que o livro não lhe interessava quando a porta se abriu e o dirigente mundial regional da Europa ocidental entrou na sala com passos rápidos Mustapha apertou a mão dos três mas foi ao selvagem que se dirigiu com que então você não aprecia muito a civilização senhor selvagem disse o selvagem olhou tinha vindo disposto a mentir a blacionar a mostrar-se indiferente porém tranquilizado pela inteligência bem-humorada do rosto do dirigente decidiu dizer-lhe francamente a verdade não sacudiu a cabeça bernard assustou-se e olhou horrorizado queria pensar o dirigente ser classificado como amigo de um homem que dizia não gostar da civilização que o dizia abertamente e o que é pior ao dirigente era terrível mas john ele começou um olhar de Mustapha Mond reduziu-o a um silêncio humilde naturalmente o selvagem admitiu tenho de convir que há coisas belíssimas toda essa música no ar por exemplo muitas vezes mil instrumentos melodiosos cantarolam em meus ouvidos e às vezes vozes a fisionomia do selvagem iluminou-se de súbita alegria o senhor também leu perguntou pensei que ninguém conhecesse esse livro aqui na Inglaterra quase ninguém sou um dos raros que conhecem é proibido não sabe mas como sou eu que faço as leis aqui também posso transgredi-la impunemente senhor Marx acrescentou dirigindo-se a Marx mas temo que você não possa Bernard sentiu-se afundar numa miséria ainda mais desesperada mas por que é proibido perguntou o selvagem na excitação de encontrar alguém que lera Shakespeare esqueceu-se momentaneamente tudo mais o dirigente encolheu os ombros porque é velho eis a razão principal aqui temos aplicações para coisas velhas mesmo quando são belas especialmente quando são belas a beleza atrai e não queremos que as pessoas sejam atraídas por coisas velhas queremos que apreciem as novas porém as novas são tão tolas e horríveis essas peças em que há apenas helicópteros voando e em que você sente as pessoas se beijarem fez uma careta bodes e macacos só nas palavras de Otelo poderia encontrar um veículo adequado ao desprezo e ódio animais gentis e dóceis entretanto murmurou o dirigente como que entre parênteses por que não os deixa ver Otelo em vez disso eu lhe disse é velho além disso não iriam compreender sim era verdade ele se lembrava como Helmholtz rira de Romeo e Julieta bem então disse após uma pausa algo de novo do gênero de Otelo assim eles poderiam entender é o que todos temos desejado escrever disse Helmholtz rompendo um longo silêncio e é o que jamais escreverá disse o dirigente porque se fosse realmente como Otelo ninguém poderia compreender por novo que fosse e se fosse novo não seria possível ser como Otelo por que não? sim por que não? repetiu Helmholtz ele também se esquecia da realidade desagradável da situação verde de ansiedade e apreensão Bernard era o único a se lembrar os outros ignoravam-no por que não? porque nosso mundo não é o mesmo de Otelo não se pode fazer calhambec sem aço não se pode fazer tragédias sem instabilidade social agora o mundo é estável o povo é feliz todos tem o que desejam e nunca querem o que não podem ter sentem-se bem estão em segurança nunca ficam doentes não tem medo da morte vivem na perene ignorância da paixão e da velhice não se afligem com pais e mães não tem esposas filhos nem amantes a que se apeguem com emoções violentas são condicionados de modo a não terem deixar de se comportarem como devem e se alguma coisa não estiver bem ao soma que você atira pela janela em nome da liberdade senhor selvagem liberdade riu espera que os deltas saibam o que é liberdade e quer também que compreendam o otelo meu bom amigo o selvagem calou-se um momento apesar de tudo insistiu obstinado otelo é bom otelo é melhor que esses filmes sensíveis sem dúvida concordou o dirigente mas é esse o preço que devemos pagar pela estabilidade tem-se que escolher entre a felicidade e aquilo que antigamente se chamava arte sacrificamos a grande arte em seu lugar teremos os filmes sensíveis e os órgãos de perfume mas eles não têm significado eles são seu próprio significado significam para a assistência uma porção de sensações agradáveis mas são são narrados por um idiota o dirigente riu você não está sendo cortês com o seu amigo o senhor Watson um dos nossos mais distintos engenheiros de emoção ele tem razão disse Helmholtz sombrio porque é idiota escrever sem ter nada a dizer precisamente mas isso exige maior habilidade fazer calhambeques com o mínimo de aço obras de arte com apenas sensações puras o selvagem sacudiu a cabeça tudo isso me parece absolutamente horrível de certo a felicidade real parece bem sórdida em comparação as compensações que se encontram na miséria e sem dúvida a estabilidade não é tão bom um espetáculo quanto a instabilidade e estar contente nada tendo o encanto de uma boa luta contra a desgraça nada do pitoresco de uma batalha contra a tentação nem de uma derrota fatal pela paixão ou pela dúvida a felicidade nunca é grandiosa pois bem disse o selvagem após um silêncio mas precisa ser tão ruim como esses gêmeos ele passou a mão nos olhos como se procurasse afugentar da lembrança a imagem daquelas longas fileiras de anões idênticos nas bancadas de montagem daqueles bandos de gêmeos enfileirados na entrada da estação do monotrilho em Berthford daqueles vermes humanos invadindo o leito de morte de Linda da fisionomia infinitamente repetida de seus agressores olhou para a mão esquerda enfaixada e estremeceu horrível mas como são úteis vejo que você não gosta dos nossos grupos Bokanovski mas garanto-lhes que é neles que se baseia tudo mais eles são o giroscópio que estabiliza o avião foguete do estado em seu trajeto inflexível a voz profunda vibrava palpitante a mão que gesticulava representava todo o espaço e o impulso da máquina irresistível a oratória de Mustapha Mon estava quase à altura dos padrões sintéticos eu me pergunto disse o selvagem por que os tolera visto que pode conseguir o que quiser com aqueles frascos por que já que o trabalho é o mesmo não faz todos alfa mais mais Mustapha Mon riu porque não desejo que todos tenhamos o pescoço cortado respondeu acreditamos na felicidade e na estabilidade uma sociedade constituída de alfas não poderia deixar de ser instável e miserável imagine uma fábrica cujo pessoal fosse composto só de alfas isto é de indivíduos separados e sem parentesco de boa hereditariedade e por isso condicionados a serem capazes dentro dos limites a livre escolha e a responsabilidade imagine repetiu o selvagem tentou imaginar mas não obteve muito sucesso é um absurdo um homem decantado e condicionado como alfa ficaria louco se tivesse que fazer o trabalho de um y retardado ficaria louco ou começaria a destruir tudo os alfas podem ser completamente socializados mas com a única condição de que executem o trabalho de alfa só de um y pode-se esperar os sacrifícios dos y pela boa razão de que para ele aquelas tarefas que constituem sacrifícios são a linha de menor resistência seu condicionamento colocou trilhos ao longo dos quais ele tem de correr não pode deixar de fazê-lo está predestinado mesmo depois de decantado ainda está dentro de um frasco um frasco invisível e fixações infantis e embrionárias sem dúvida cada um de nós continuou o pensativo dirigente passa a vida dentro de uma garrafa mas se temos a vantagem de ser alfas nossos frascos são relativamente enormes sofreríamos intensamente se fôssemos confinados a um espaço mais estreito não se pode colocar pseudo champanhe em garrafas de classe inferior teoricamente está claro mas isso também já foi provado pela prática o resultado da experiência de chipre foi convincente como foi isso perguntou o selvagem mustafa mon sorriu bem se quiser podemos chamá-la experiência de reenfrascamento começou no ano de 473 df os dirigentes fizeram evacuar da ilha de chipre todos os habitantes existentes e recolonizaram com um grupo especialmente preparado de 22 mil alfas todo o equipamento agrícola industrial foi lhes confinado e foi lhes atribuída a responsabilidade de dirigir seus negócios o resultado foi exatamente de acordo com as predições teóricas a terra não foi convenientemente trabalhada houve greves em todas as fábricas as leis valiam menos que zero as ordens eram desobedecidas todas as pessoas incumbidas de uma tarefa de ordem inferior estavam permanentemente fazendo intrigas para conseguir tarefas mais importantes e todas as pessoas que executavam trabalho superior faziam contra-intrigas para permanecerem a qualquer preço onde estavam dentro de seis anos estavam metidas numa guerra civil de primeira classe quando já tinham morrido 19 dos 22 mil os sobreviventes requereram unanimemente aos dirigentes do mundo que assumissem o governo da ilha assim se fez esse foi o fim da única sociedade de alfas que já houve no mundo o selvagem suspirou profundamente a população ótima disse mustapha mon inspira-se no iceberg oito nonos abaixo do nível da água e um nono acima e a felicidade abaixo do nível da água mais do que acima as pessoas aí são mais felizes do que esse seu amigo por exemplo ele apontou apesar do seu trabalho odioso odioso eles não o julgam desse modo ao contrário gostam dele é leve é de uma simplicidade infantil não exige esforço mental nem físico sete horas e meia de trabalho agradável não exaustivo e depois a ração de soma jogos copulação irrestrita e os filmes sensíveis que poderiam querer mais é verdade acrescentou que poderiam pedir redução do período diário do trabalho e sem dúvida concederíamos tecnicamente seria perfeitamente simples reduzir o horário de trabalho de todas as classes inferiores para três ou quatro horas por dia mas seriam mais felizes assim não fez-se uma experiência nesse sentido há mais de um século e meio atrás submeteu-se toda a ilha da Irlanda ao dia de quatro horas qual foi o resultado inquietação e grande aumento do consumo de soma e estudo essas três horas e meia de lazer suplementar estavam tão longe de constituir uma fonte de felicidade que as pessoas se sentiam forçadas a fugir delas o gabinete de intervenções está cheio de planos de processos destinados à economia da mão de obra há milhares deles Mustafa Amon fez um gesto amplo e por que não nos colocamos em execução para o bem dos trabalhadores seria pura crueldade afligi-los com um lazer excessivo o mesmo se dá em relação à agricultura poderíamos fabricar sinteticamente qualquer porção de alimentos se desejássemos mas não o fazemos preferimos conservar um terço da população na terra para o seu próprio bem porque demora mais para retirar o alimento da terra do que de uma fábrica além disso temos de pensar na estabilidade não queremos mudanças qualquer mudança é uma ameaça para a estabilidade eis outra razão pela qual somos pouco propensos a aplicar as novas invenções toda descoberta no campo da ciência pura é subversiva potencialmente por vezes até mesmo a ciência deve ser tratada como um inimigo possível sim até a ciência a ciência o selvagem franziu as sobrancelhas ele conhecia a palavra mas não poderia dizer o que significava exatamente shakespeare e os velhos do pueblo nunca mencionaram a ciência e de linda não obtivera senão vagas referências a ciência era algo com que se faziam com os helicópteros algo que se fazia rir das danças do trigo algo que impedia de ter rugas e de perder os dentes fez-se um esforço desesperado para captar o sentido das palavras do dirigente sim dizia Mustafa Amon esse é outro item do preço da estabilidade não é a arte a única incompatível com a felicidade a ciência também o é a ciência é perigosa temos de mantê-la cuidadosamente acorrentada e amordaçada como disse Helmholtz espantado mas estamos sempre a dizer que a ciência é tudo é um axioma hipnopédico três vezes por semana entre os treze e os dezessete anos acrescentou Bernard e toda a propaganda científica ministrada no colégio sim mas que espécie de ciência perguntou sarcasticamente Mustafa Amon vocês não tem preparo científico por isso não podem julgar fui um bom físico no meu tempo bom demais bastante bom para compreender que toda a nossa ciência não passa de um livro de cozinha com uma teoria ortodoxa de culinária que não se admite ser posta em questão e uma lista de receitas que não deve ser aumentada exceto com a permissão especial do mestre Kuka agora eu sou o mestre Kuka mas houve um tempo em que era apenas um lavador de pratos curioso comecei a imaginar novas receitas culinária heterodoxa lícita em suma um pouco de ciência real ficou calado que aconteceu perguntou Helmholtz Watson o dirigente suspirou coisa muito parecida com o que vale acontecer estive a ponto de ser enviado para uma ilha estas palavras petrificaram Bernard que foi preso de uma agitação violenta e inoportuna enviar-me para uma ilha ele deu um salto precipitou-se a correr pela sala e parou gesticulando em frente ao dirigente não podem me mandar nada fiz foram os outros apontou o acusador para Helmholtz e o selvagem suplico-lhe não me mande para a Islândia prometo cumprir o meu dever dê-me outra oportunidade por favor dê-me outra oportunidade as lágrimas começaram a rolar digo-lhe que a culpa é dele soluçou para a Islândia não oh suplico a vossa fordência suplico-lhe e num paroxismo de humilhação atirou-se de joelho aos pés do dirigente Mustapha Mon tentou fazê-lo levantar-se mas Bernard persistiu em se manter ajoelhado e a torrente de palavras jorrava inesgotável por fim o dirigente foi forçado a chamar o quarto secretário traga três homens disse e leve o senhor Marx a um quarto dele uma boa vaporização de soma ponha um na cama e deixo o quarto secretário saiu e voltou com três criados gêmeos uniformizados de verde ainda aos gritos aos soluços Bernard foi carregado para fora tinha-se a impressão de que vai ser decapitado disse o dirigente quando fecharam a porta ao passo que se tivesse a mínima parcela de bom senso compreenderia que seu castigo é realmente uma recompensa ser enviado para uma ilha isto é ser enviado a um lugar onde irá encontrar o mais interessante conjunto de homens e mulheres existentes em qualquer parte do mundo todos os tipos que por esse ou aquele motivo adquiriram demasiada consciência individual para se adaptarem à vida comunitária todas as pessoas que não estão satisfeitas com a ortodoxia que tiveram ideias próprias independentes em suma todos os que são alguém quase o inveja o senhor Watson Helmholtz riu então por que você não vai para uma ilha porque afinal de contas preferi isto respondeu o dirigente foi-me permitido escolher ser enviado a uma ilha onde poderia prosseguir meus estudos de ciência pura ou ser admitido no conselho dirigente com a perspectiva de ser promovido oportunamente ao cargo de dirigente escolhi isto e abandonei a ciência após um curto silêncio por vezes acrescentou sinto saudades da ciência a felicidade é uma soberana exigente especialmente a felicidade dos outros uma soberana muito mais exigente do que a verdade se se está condicionado a aceitar as coisas sem se opor obstáculos ele suspirou calou-se de novo e depois continuou com maior vivacidade bem dever é dever não se pode consultar as próprias preferências tenho interesses na verdade amo a ciência mas a verdade é uma ameaça e a ciência um perigo público e hoje tão perigosa como foi antes bem fazeja deu-nos o mais estável equilíbrio da história o da China em comparação foi muito menos firme mesmo os matriarcas primitivos não foram tão estáveis quanto nós graças à ciência repito mas não podemos permitir à ciência que desfaça sua própria obra eis porque limitamos com tanto cuidado o âmbito de suas pesquisas por isso estive a ponto de ser enviado para uma ilha permitimos apenas que trate dos problemas mais imediatos no momento todas as outras pesquisas são cuidadosamente impedidas é curioso prosseguiu após uma pequena pausa ler o que se escrevia na época do nosso fódio sobre o progresso científico parece que pensavam que se podia permitir o avanço indefinido sem considerar tudo mais o conhecimento era bem maior a verdade o valor supremo todo o resto era secundário e subordinado sem dúvida as ideias então estavam começando a se modificarem nosso fódio mesmo contribuiu muito para retirar a ênfase colocada na verdade e na beleza em proveito do conforto e da felicidade a produção em massa exigia essa transferência a felicidade universal mantém as engrenagens em constante funcionamento a verdade e a beleza não são capazes disso é certo que cada vez que as massas obtenham o poder político importava mais a felicidade do que a verdade e a beleza entretanto apesar de tudo a pesquisa científica irrestrita ainda era permitida continuava-se a falar da verdade e da beleza como se fossem bens soberanos até a época da guerra dos nove anos esta os fez mudar a cantiga não há dúvida qual a vantagem da verdade da beleza ou da ciência quando as bombas de antracita explodem em volta das pessoas foi aí que a ciência começou a ser controlada após a guerra dos nove anos naquela época o povo estava disposto a ser controlado daria qualquer coisa em troca de uma vida tranquila desde então começamos a dirigir de certo não foi muito bom para a verdade mas foi ótimo para a felicidade não se pode tirar alguma coisa do nada a felicidade tem seu preço você tem que pagar por ela Watson pagar porque está interessado demais na beleza eu estava interessado demais na verdade por isso também paguei mas você não foi para uma ilha disse o selvagem interrompendo um longo silêncio o dirigente sorriu foi assim que eu paguei escolhendo servir a felicidade a dos outros não a minha é uma sorte acrescentou após uma pausa que haja tantas ilhas no mundo não sei o que faríamos sem elas colocar vocês todos na câmera de gás suponho a propósito senhor Watson gostaria de um clima tropical as marquesas por exemplo ou Samoa ou algo ainda mais excitante Helmholtz levantou-se da poltrona pneumática gostaria de um mau clima respondeu acho que se poderia escrever melhor se o clima fosse mal se houvesse vento e tempestade por exemplo o dirigente manifestou sua aprovação aprecio sua coragem senhor Watson na verdade agrada-me muito tanto quanto o desaprovo oficialmente sorriu o que acha das ilhas Falklands sim creio que está bem respondeu Helmholtz e agora se me permite vou ver como está passando o pobre Bernard Capítulo 17 Arte Ciência Parece que vocês pagaram um preço altíssimo pela felicidade disse o selvagem quando ficaram sós É tudo? Bem, sem dúvida também a religião respondeu o dirigente Havia outrora uma coisa chamada Deus antes da guerra dos nove anos Mas esquecia-me Você deve saber tudo sobre Deus Bem o selvagem hesitou Ele gostaria de dizer algo sobre a solidão à noite a mesa estendendo-se clara ao luar o precipício o mergulho na escuridão sombria a morte Ele gostaria de falar mas não encontrou palavras nem mesmo em Shakespeare Entretanto o dirigente atravessara a sala e estava abrindo um grande cofre embutido na parede entre as estantes A porta pesada abriu-se Remexendo na escuridão que havia lá dentro disse Este é um assunto que sempre me interessou muito Tirou um volume preto Você nunca leu isso por exemplo O selvagem pegou A Santa Bíblia contendo o Antigo e o Novo Testamento Nem isso era um livrinho que já tinha perdido a capa A Imitação de Cristo Nem isto mostrou outro volume As Variedades da Experiência Religiosa por William James E tenho ainda muitos continuou Mustapha Mon voltando a sua poltrona Uma coleção completa de velhos livros pornográficos Deus no cofre e Ford nas estantes Apontou rindo à biblioteca As estantes cheias de livros os armários cheios de bobinas de máquina de leitura e de rolos de gravação sonora Mas se o senhor conhece Deus por que não lhes fala dele? Perguntou o selvagem indignado Por que não lhes dá esses livros sobre Deus? Pela mesma razão que não lhes dou o Otelo Porque são velhos referem-se a Deus como era há centenas de anos Não a um Deus atual Mas Deus não muda Mas os homens mudam Que diferença faz? A maior diferença do mundo disse Mustapha Mon Levantou-se outra vez e dirigindo-se ao cofre Houve um homem chamado Cardeal Newman disse Um cardeal exclamou abrindo um parênteses Era uma espécie de arquicantor comunitário Eu Pandulfo da Bela Milão Cardeal Li muito sobre eles em Shakespeare Com certeza Bem Dizia eu Enquanto isso Um conforto Podem considerar Os homens Os homens verificaram Do desconforto Devido à idade avançado Assim se sentindo Assim se sentindo De que De que o sentindo De que o sentimento De que o sentimento religioso Tende a desenvolver-se A medida que envelhecemos Desenvolve-se porque Tendo-se acalmado As paixões Estando a imaginação E a sensibilidade Menos excitadas E menos excitáveis A razão É menos perturbada Em seu trabalho Menos ofuscada Pelas imagens Desejos E distrações Que a absorviam Então Deus emerge Como que de trás Das nuvens A mente sente Vê Volta-se para a fonte De toda a luz Volta-se natural E inevitavelmente Porque quando Começa a desaparecer Tudo que dava vida E encanto ao mundo Das sensações Quando a existência Material Já não é mais sustentada Pelas impressões Exteriores E interiores Sente a necessidade De um apoio Em alguma coisa Que permaneça E não logre Numa realidade E numa verdade Absoluta e eterna Sim Volta-se para Deus Porque seu sentimento Religioso É tão puro Tão delicioso Para a alma Que o experimenta Que compensa Todas as outras perdas Mustapha Mond Fechou o livro E encostou-se Na poltrona Uma das numerosas Coisas do céu E da terra Com que não sonharam Aqueles filósofos É isto Fez um movimento Com a mão Nós O mundo moderno Só se pode ser Independente de Deus Enquanto se é Jovem e próspero A independência Não levará Insegurança Até o fim Bem Agora temos a juventude E prosperidade Até o fim O que ocorre? Evidentemente Que podemos ser Independentes de Deus O sentimento religioso Nos compensará Das perdas Mas não há perdas A serem compensadas O sentimento religioso É supérfluo E por que iríamos Perseguir um substituto Dos desejos dos jovens Quando os desejos Dos jovens Nunca faltam? Ou um substituto Para as distrações Quando continuamos Desfrutando Todas as velhas Tolices Até o fim? Que necessidade Temos de repouso Quando nosso espírito E nosso corpo Continuam em deleite Na atividade De consolação Se temos o Soma De algo imutável Quando existe A ordem social Então O senhor acha Que Deus não existe? Não Creio ser muito provável Que exista Então Por que? Mustafa Mondo Atalhou-o Mas ele se manifesta De modos diferentes Aos homens diferentes Na época Pré-moderna Manifestou-se Como está escrito Nesses livros Agora Como se manifesta Ele agora? Perguntou o Selvagem Bem Ele se manifesta Como ausência Como se não existisse Absolutamente Por sua culpa Diga Culpa da civilização Deus não é compatível Com as máquinas A medicina científica E a felicidade universal Deve-se optar Nossa civilização Escolheu a máquina A medicina E a felicidade Eis por que É preciso guardar Esses livros Trancados no cofre Eles são indecentes O povo ficaria Escandalizado Se O Selvagem Interrompeu Mas não é natural Sentir que Deus existe? Você poderia Perguntar igualmente Se não é natural Fechar as calças Com o fechecler Disse o dirigente Sarcástico Você me faz Você me faz lembrar Um outro desses antigos A acreditar em Deus Mas assim mesmo Insistiu Selvagem É natural Crer em Deus Quando se está só Inteiramente só Na noite Pensando na morte Mas agora nunca se está só Disse Mustafa Fámon Todos odeiam a solidão Organizamos a vida De tal modo Que seja quase impossível Ficar só O Selvagem concordou Com a cabeça Eles sofreram em mau paz Porque o excluíram Das atividades comuns Do pueblo Na Londres civilizada Sofria porque Não podia fugir Dessas atividades comuns Nunca podia estar a sós Lembra-se Daquela passagem Do rei Lear Disse por fim O Selvagem Os deuses São justos E de nossos vícios Agradáveis Fazem instrumento Para nos torturar O lugar sombrio E o corrupto Em que ele te concebeu Custou-lhe os olhos E Edmundo responde Lembra-se Está ferido Moribundo Tens razão Disse a verdade A roda Deu a volta Completa E aqui estou Que diz isso Não lhe parece Haver um Deus Dirigindo as coisas Punindo Recompensando Pois bem Existe Perguntou por sua vez O dirigente Você pode entregar-se A inúmeros vícios Agradáveis Como uma mulher estéreo E não corre o risco De ter os olhos furados Pela amante Do seu filho A roda Deu a volta Completa Aqui estou Mas onde estaria Edmundo hoje Sentada numa poltrona Pneumática Com o braço Em volta Da cintura De uma moça Mastigando goma De mascar De hormônio sexual E vendo os filmes sensíveis Os deuses são justos Não há dúvida Mas seu código de leis É ditado Em última instância Pelas pessoas Que organizam a sociedade A providência Recebe a senha Dos homens Tem certeza disso? Perguntou o selvagem Tem certeza plena De que o Edmundo Sentado nessa poltrona Pneumática Não teria sido Tão violentamente punido Quanto o Edmundo Que está ferido E sangrando Até a morte? Os deuses são justos Não usaram Seus vícios agradáveis Como instrumentos Para degradá-lo? Degradá-lo De que posição? Como cidadão feliz Trabalhador E bom consumidor Ele é perfeito Naturalmente Se forem tomados Padrões diversos Dos nossos Então Talvez se possa dizer Que foi degradado Mas é preciso ater-se A uma série De postulados Não se pode jogar Golfe Eletromagnético De acordo com as regras Da estafeta centrífuga Mas o valor Não está na vontade De cada um Disse o selvagem Sua estima E dignidade Provém tanto Do valor real Quanto da opinião Daquele que o recebeu Vamos, vamos Protestou Mustafamon Isso já é ir longe Demais, não é? Se lhes fosse permitido Pensar em Deus Vocês não se degradariam Pelos vícios agradáveis Ter-se-ia motivo Para suportar as coisas Com paciência Para fazer as coisas Com coragem Vi isso entre os índios Estou certo disso Disse Mustafamon Mas não somos índios Não há necessidade De que um homem Civilizado Suporte qualquer coisa Seriamente desagradável E quanto a fazer coisas Ford o livre De ter essa ideia Na cabeça Subverter-se-ia Toda a ordem social Se os homens Começassem a fazer coisas Por iniciativa própria E a renúncia, então? Quem crê em Deus Tem motivo para a renúncia Mas a civilização industrial Só é possível Quando não tem renúncia É necessário Desfrutar até os limites Máximos impostos Pela higiene E pela economia De outro modo As engrenagens Cessam de girar Vocês teriam uma razão Para a castidade Exclamou Selvagem Corando um pouco Ao falar Mas castidade Quer dizer paixão Neurastenia E paixão E neurastenia Significam instabilidade E a instabilidade É o fim da civilização Não se pode ter Uma civilização duradoura Sem muitos vícios agradáveis Mas Deus É a razão de tudo O que há de nobre Belo E heróico Se tivesse em Deus Meu caro jovem amigo Disse Mustafa Mont A civilização Não tem absolutamente Necessidade De nobreza Nem de heroísmo Essas coisas São sintomas De ineficiência política Numa sociedade Adequadamente organizada Como a nossa Ninguém tem oportunidade De ser nobre Ou heróico É preciso que as contradições Se tornem essencialmente Instáveis Antes de que Apresente tal oportunidade Onde há guerras Vassalagem Tentações As quais resistir Objetos de amor A serem conquistados Ou defendidos Aí É óbvio A nobreza E o heroísmo Fazem sentido Mas hoje em dia Não há guerra Toma-se o maior cuidado Para impedir as pessoas De amarem demasiado Quem quer que seja Não há vassalagem As pessoas São de tal modo Condicionadas Que não podem Deixar de fazer O que devem fazer E o seu dever É no conjunto Tão agradável Seus impulsos Naturais Podem ser satisfeitos Tão livremente Que não há tentações A que resistir E se acontecer Por algum mal Acaso Algo desagradável Então há sempre O soma Para ajudá-lo A fugir dos fatos E sempre há soma Para acalmar a ira Para reconciliá-lo Com os inimigos Para o tornar Paciente e tolerante Outrora Só se podia Conseguir isso Com grande esforço E após anos De intenso Treinamento moral Agora toma-se Dois ou três Comprimidos De meio grama E pronto Todos podem ser Virtuosos hoje Pode-se conduzir Consigo Pelo menos A metade Da própria Moralidade Num frasco Cristianismo Sem lágrimas Eis o que é O soma Mas as lágrimas São necessárias Você não se lembra Do que disse Othello Se depois de toda Tempestade Vem tais Calmarias Que sopram Ventos Até acordar A morte Os índios Costumavam contar Uma história Sobre a filha De Mataski O rapaz Que queria casar Com ela Devia passar Amanhã Capinando Seu jardim Com enxada Parecia fácil Mas havia Moscas E mosquitos Encantados A maioria dos rapazes Eles sim É bem o modo De agir Livrar-se De tudo Que for desagradável Em vez de procurar Acomodar-se Saber-se Para a alma É melhor Suportar Os golpes E as flechadas Da tortura Diversa Ou pegar Armas Contra um mar De desgraças E na luta Destruí-las Mas não fazem Uma coisa Sem outra Não sofrem Nem enfrentam Simplesmente Abolem Os golpes E as flechas É mais fácil Calou-se Repentinamente Pensando em sua mãe No quarto Do trigésimo Sétimo andar Linda Flutuara Num mar De luzes Cantantes E carícias Perfumadas Flutuara Fora do tempo E do espaço Da prisão Da memória Dos hábitos Do corpo Velho E obeso Ito Maquim Ex-diretor De incubação E condicionamento Estava em fuga Pelo Suma Em fuga Da humilhação E da dor Num mundo Onde não podia Ouvir aquelas palavras Aquele riso irônico Não podia Ver aquele rosto Ediondo Sentir aqueles Braços Úmidos E flácidos Em volta Do seu pescoço Num mundo De beleza O que vocês precisam Continuou Selvagem É alguma coisa Que traga lágrimas Nada aqui Custa muito Doze milhões E quinhentos mil dólares Prestara Henry Foster Quando Selvagem Lhe dissera isso Doze milhões E quinhentos mil dólares Eis o preço Do novo centro De condicionamento Nem um centavo a menos Por uma casca de ovo Por uma casca de ovo Os homens e as mulheres Precisam que as supra-renais Sejam estimuladas De vez em quando O que? Perguntou o Selvagem Sem compreender É uma das condições Da saúde perfeita Eis por que Tornamos compulsórios Os tratamentos De SPV SPV? Substituto De paixão violenta Regularmente Uma vez por mês Irrigamos o organismo Com adrenalina É o equivalente Fisiológico Completo Do medo E da cólera Todos os efeitos Tônicos Do assassínio De Desdemona E do fato De ter sido Ela morta Por Otelo Sem qualquer Das inconveniências Mas eu gosto Das inconveniências Nós não gostamos Disse o dirigente Preferimos fazer Tudo Confortavelmente Mas eu não quero Conforto Quero Deus A poesia O perigo real A liberdade A bondade O pecado De fato Disse Mustafa Mon Você reivindica O direito De ser infeliz Pois bem Disse o Selvagem Como um desafio Reivindico O direito De ser infeliz Sem falar No direito De se tornar Velho Feio Impotente De ter sífilis E câncer De não ter o que comer O direito De ter piolhos E de viver Em constante apreensão Sobre o dia de amanhã O direito De contrair tifo De ser torturado Por dores indizíveis De toda a espécie Houve um longo silêncio Eu reivindico Todos Disse a final Selvagem Mustafa Mon Deu os ombros Você será Bem-vindo Disse Capítulo 18 A porta Estava entreaberta Eles entraram John Do banheiro Vinha um som Desagradável E característico O que está acontecendo? Helmholtz Perguntou Não houve resposta O som desagradável Repetiu-se duas vezes Houve um silêncio Depois a porta do banheiro Abriu-se com um clique E o selvagem surgiu Muito pálido Que é, John? Perguntou Helmholtz Solícito Você parece tão doente, John Você comeu alguma coisa Que não fez bem? Perguntou Bernard O selvagem concordou Comi a civilização O que? Ela me envenenou Fiquei podre E então acrescentou Comi minha própria ruindade Sim, mas O que exatamente? Quero dizer Neste momento Você estava Agora estou purificado Disse o selvagem Bebi mostarda Com água morna Os outros olharam No espantados Você quer dizer Que fez de propósito? Perguntou Bernard É assim que os índios Se purificam Sentou-se Suspirando Passou a mão pela testa Vou descansar Alguns minutos Disse Estou fatigado Bem, não me surpreende Disse Helmholtz Após um silêncio Vimos despedir-nos Prosseguiu em outro tom Partimos amanhã cedo Sim, partimos amanhã Prosseguiu Bernard Em cuja face O selvagem observou Uma nova expressão De resignação E a propósito John Continuou Inclinando-se Para a frente Da cadeira E apoiando a mão No joelho do selvagem Quero dizer-lhe Quanto lamento Que aconteceu ontem Ele corou Quanto me envergonho Continuou A despeito Da voz excitante Quanto na verdade O selvagem interrompeu E tomando-lhe a mão Apertou-a afetuoso Helmholtz foi maravilhoso Para mim Recomeçou Bernard Após uma pequena pausa Se não fosse ele Eu teria Que isso Que isso Protestou Helmholtz Houve um silêncio Apesar da tristeza Ou talvez Devido a ela Porque sua tristeza Era o sintoma Do amor Que os unia Os três homens Estavam felizes Fui ver o dirigente Pela manhã Disse por fim O selvagem Para quê? Para lhe pedir Que me permitisse Para ir às ilhas Com vocês E o que ele disse? Perguntou avidamente Helmholtz O selvagem Sacudiu a cabeça Ele não consentiu Por quê? Disse que queria Continuar a experiência Diabos me levem Acrescentou o selvagem Com repentina fúria Diabos me levem Se eu me submeter A experiências Nem por todos Os dirigentes do mundo Também partirei amanhã Mas para onde Perguntar os outros Em uníssono? O selvagem Deu de ombros Para qualquer lugar É indiferente Para onde eu puder Ficar só A partir de Gideford A linha descendente Seguia o vale de Wey Até Godalming Depois Acima de Milford E Whitley Rumava para Haas-le-Mer E continuava até Petersfield Em direção A Port Mouth Seguindo uma rota Mais ou menos paralela A via ascendente Passava sobre Warplessden Tongham Pettenham Elsted E Gracehott Entre a crise de Hogsback E Windhead Havia locais Em que as duas linhas Separavam-se Por menos de 6 ou 7 km A distância Era demasiado curta Para pilotos descuidados Especialmente à noite E quando tinham passado Da conta Mais de meio grama Já tinha havido Acidentes E sérios Decidiria-se por isso Desviar para o oeste Alguns quilômetros Da ilha ascendente Entre Gracehott E Tongham Quatro faróis aéreos Abandonados Marcavam o traçado Da antiga rota Port Mouth Londres Acima deles O céu era silencioso E deserto Era sobre Selborne Bordon E Farham Que os helicópteros Passavam Agora sem cessar O selvagem Escolhera para retiro O velho farol Que se erguia Sobre a crista da colina Entre Pottenham E Elsted A construção Era de ferro concreto E estava em condições Excelentes Quase confortável demais Pensou o selvagem Quando explorou o lugar Pela primeira vez Quase civilizado E luxuoso Em excesso Ele tranquilizou A consciência Prometendo compensar-se Por uma disciplina Mais rigorosa E as mais completas E severas purificações Passou deliberadamente Em claro A primeira noite Do eremitério Ficou de joelhos Tinha-os assim Em crucificação voluntária Enquanto repetia O farol E ferido Que se reconciliaria Um sexto vilarejo Selborne Com um olhar habituado Não tinha campos Para quatro cobertores Tão glandulares Em quantia que sobrava O barão freixo novo Limitando-se Limitando-se a apertar um botão Ou a torcer uma manivela Era uma delícia Fazer algo Que exigisse habilidade E paciência Já tinha quase terminado De desbastar o tronco Até a forma desejada Quando percebeu Quando percebeu Com um espanto Que estava cantando Cantando Foi como se Caindo do exterior Para dentro de si Tivesse traído A si próprio Pegando-se Em flagrante De delito Ele ruborizou Sentiu-se culpado Na verdade Não fora para cantar E divertir-se Que viera E sim Para fugir Do contágio Mais próximo Com a imundícia Da vida civilizada Para purificar-se E tornar-se bom Para redimir-se Pelos seus atos Compreendeu Desalentado Que absorvido Pela fabricação Do arco Esqueceu-se Do que jurara Lembrar sempre A pobre linda E sua morbidez As assina Para com ela E aqueles gêmeos Odiosos Pelulando Com piolhos No mistério Da sua morte Insultando Com sua presença Não apenas A sua dor E arrependimento Mas também Os próprios deuses Tinha jurado Lembrar-se Tinha jurado Dedicar-se a isso E eis que ali Estava sentado Feliz com o arco Cantando Na verdade Cantando Entrou Abriu a lata Da mostarda E pôs óleo Para ferver No fogo Meia hora Depois Aconteceu Que três Trabalhadores Agrícolas Delta menos De um grupo Bocanowski De Putenham Dirigiam um carro Para Ilsted E no alto Da colina Espantaram-se Ao ver um rapaz Ao lado De fora Do farol Abandonado Nu Da cintura Para cima E golpeando-se Com um relho De cordas Com nós Tinha nas costas Riscas Horizontais Rubras E entre as riscas Corriam filetes De sangue O motorista Parou A beira Da estrada E com os dois Companheiros Ficou olhando Boque aberto O extraordinário Espetáculo Um Dois Três Contaram Os golpes Depois do oitavo O rapaz Interrompeu A autopunição Para correr Até a orla Do bosque Afim de vomitar Violentamente Quando acabou Pegou o chicote E recomeçou A dar pancadas Nove Dez Onze Doze Ford Disse o motorista E os gêmeos Foram da mesma opinião Fordley Disseram Três dias depois Com um bando De corvos Sobre uma carniça Vieram os repórteres Seco E endurecido Em fogo brando De madeira verde O arco Já estava pronto O selvagem Já estava ocupado Com as flechas Trinta hastes De amendoeiras Já tinham sido Cortadas E postas A secar E nas pontas Foram colocadas Pregos Cuidadosamente Entalhados Certa noite Fizeram Uma excursão À granja De Putenham E tinha agora Apenas bastante Para equipar Todo o arsenal Estava ocupado Em guarnecer De penas As hastes Quando o primeiro Repórter O encontrou Sem fazer ruído Com os sapatos De borracha O homem Aproximou-se Pelas costas Bom dia Bom dia Senhor selvagem Disse Sou representante Da rádio horário Espantado Como se tivesse Sido picada Por uma cobra O selvagem Ergueu-se De um salto Espalhando flechas Penas Pote de cola E pincel Em todas as direções Peço-lhe desculpas Disse o repórter Com sincero pesar Não tinha intenção De Segurou o chapéu A cartola de alumínio Em que carregava O receptor E o transmissor Sem fios Peço-lhe desculpas De não o tirar Disse É tanto pesado Bem Dizia eu Sou representante Do horário Que quer Perguntou o selvagem Franzindo a testa O repórter Retribuiu-lhe Com o mais amável Sorriso Bem Sem dúvida Nossos leitores Se interessam Profundamente Virou a cabeça De lado E seu sorriso Se tornou Mais encantador Peço-lhe Que lhes dirija Apenas algumas Palavras Senhor selvagem E rapidamente Com uma série De gestos rituais Desenrolou Dois fios Ligados A bateria portátil Que trazia no cinto Ligou-os também Ao chapéu de alumínio Apertou uma mola No fundo E as antenas Surgiram no ar Comprimiu outra mola Na orla da aba E com o saído De uma caixa De surpresas Saltou um microfone Que ficou suspenso A 20 centímetros De seu nariz Puxou um par De receptores Até as orelhas Apertou um botão Do lado esquerdo Do chapéu E de dentro Saiu um leve Zumbido de vespa Torceu um botão Para a direita E o zumbido Foi interrompido Por um silvo E um grasnar Estetoscópio Por soluços E guinchos Alô? Disse ao microfone Alô? Alô? De repente Tocou a campainha Dentro do chapéu É você Edsel? Fala Primo Melon Sim Consegui encontrá-lo Passarei agora O microfone Ao senhor selvagem Para que ele diga Algumas palavras Não é senhor selvagem Olhou para o selvagem Com outro Com outro dos seus Sorrisos cativantes Diga a nossos leitores O motivo de sua vinda Para cá O que o fez Deixar Londres Continue a escuta A Edsel Tão de repente E fale principalmente Do chicote O selvagem estremeceu Como sabia A respeito do chicote Estamos ansiosos Para saber algo Sobre o chicote Diga também O que pensa Da civilização Compreende a que espécie De coisas me refiro O que pensa Da moça civilizada Apenas algumas palavras Poucas O selvagem obedeceu Com uma boa vontade Desconcertante Pronunciou nada mais Nada menos Que cinco palavras Cinco palavras As mesmas Que dissera Bernard Em relação ao Arquicantor comunitário De Canterbury Honey Sons Agarrando o repórter Pelo ombro Pou-lo a girar O rapaz Revelou-se bem coberto Apontou E com força E precisão De um campeão De futebol Desferiu Um prodigioso Pontapé Oito minutos Depois Uma nova edição Do rádio horário Estava à venda Nas ruas de Londres Repórter Do rádio horário Recebeu Do senhor selvagem Um pontapé No cócci Dizia o cabeçalho Da primeira página Sensação Em Surrey Sensação Também em Londres Pensou o repórter Quando já de volta Leu as palavras E uma sensação Dolorosíssima O que era pior Sentou-se com precaução Para almoçar Sem se impressionarem Pela contusão Causada no cócci Do colega Quatro outros repórteres Representando O New York Times O continuum De quatro dimensões De Frankfurt O monitor Da ciência Fordiana E o espelho Dos deltas Foram naquela tarde Ao farol Onde foram recebidos Com violência Progressivamente Crescente A uma distância Conveniente E ainda esfregando As nádegas O homem Do monitor Da ciência Fordiana Exclamava Ignorante Por que não Toma soma Vá embora O selvagem Encerrou os punhos O outro Recuou Alguns passos E depois Voltou-se O mal É irreal Para quem Toma Dois gramas Korak Va Yoko Tak Ya O som Era sarcástico E ameaçador A dor É uma ilusão Ah é Disse o selvagem E pegando Uma vara Grossa De amendoeira Avançou O homem Do monitor Da ciência Fordiana Deu um salto Para o helicóptero Depois disso Deixou-se o selvagem Em paz Por algum tempo Alguns helicópteros Vieram E aterrissaram Curiosos Em volta Da torre Ele atirou Uma flecha No importuno Que chegou Mais perto Ela furou O chão De alumínio Da cabina Houve um grito Estridente E o aparelho Deu um salto No ar Com toda a aceleração Que lhe podia Dar o piloto Daí em diante Os outros Mantinham Distância Respeitosamente Ignorando O zumbido Cansativo Na imaginação Ele se comparou A um dos pretendentes Da virgem De Matsaki Imóvel E persistente Ante aos vermes Alados O selvagem Capinava O terreno Que iria ser O jardim Passado algum tempo Evidentemente A vérmina Se cansava E saia voando Durante horas O céu Acima de sua cabeça Ficou vazio E não fossem As cotovias Silencioso O tempo O tempo Estava quente E abafado Havia tempestade No ar Capinava toda manhã E estava repousando Deitado no chão Subitamente A lembrança De Lenina Se tornou Uma presença real Nua E tangível Dizendo Benzinho E Aperta-me Com carinho De sapatos E meias Perfumada Rameira Imprudente Mas Oh Oh Os braços Dela em volta De seu pescoço O arfar Dos seios A boca A eternidade Estava em nossos Lábios E olhos Lenina Não 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 Ergueu-se De um salto E seminu Como estava Saiu correndo Da casa Na orla Da mata Havia uma moita De arbustos E zimbros Ele se atirou Contra eles E abraçou Não o corpo Macio que desejava Mas uma braçada De espinhos Agudos Eles o picaram Com mil pontas Ele tentou pensar Na pobre linda Sem fôlego E muda As mãos Que procuravam Agarrar algo E o terror Inesprimível De seus olhos Pobre linda Que prometera Lembrar Sempre Mas era ainda A presença De Lenina Que o perseguia Lenina Que prometera Esquecer Mesmo através Dos arranhões E das picadas Dos espinhos De zimbro Sua carne Fremente A sentia Numa presença Real Benzinho Benzinho E se você Me quer também Por que você não O chicote Estava pendurado Num prego Junto à porta Ao alcance da mão Contra a chegada De repórteres Num fremito O selvagem Voltou para casa Pegou-o E brandiu-o Os nós da corda Morderam-lhe a carne Rameira Rameira Gritava a cada golpe Como se fosse Lenina E como desejava Sem o saber Que fosse ela Branca Quente Perfumada E indigna Que ele Flagelava Rameira E então Numa voz De desespero Oh linda Perdoe-me Perdoai-me Meu Deus Eu sou mal Eu sou perverso Eu Não Não Sua rameira Sua rameira De seu esconderijo Cuidadosamente Construído no bosque Numa distância De trezentos metros Darwin Bonaparte O mais hábil Fotógrafo de caças Da companhia De filmes sensíveis Observava Toda a cena A paciência E a dedicação Foram recompensadas Ele passara Três dias Sentado Dentro do tronco Oco De um carvalho Artificial Três noites A arrastar-se De bruxos Através Da urzes Escondendo Microfones Nas moitas De junco Enterrando fios Na areia Parda e macia Setenta e duas Horas De profundo Desconforto Mas agora Chegaram O grande momento O maior Teve tempo De refletir Darwin Bonaparte Ao caminhar Entre os instrumentos O mais importante Desde a tomada Do famoso E ululante Sensível Esteroscópio Do casamento Dos gorilas Esplêndido Disse a si mesmo Quando Selvagem Começou Sua espantosa Proíza Esplêndido Manteve as câmeras Telescópicas Cuidadosamente Focalizadas Coladas No objetivo Móvel Dispôs Uma de maior Alcance Para captar Um close-up Do rosto Frenético E contorcido Admirável Fez uma tomada De meio minuto Em câmera lenta Um efeito Estranhamente cômico Prometeu a si próprio Enquanto isso Captava no receptor As chicotadas Os gemidos As palavras Ferozes E desvairadas Que eram gravadas Na banda sonora Na margem do filme Procurou o efeito De uma ligeira Amplificação Sim Estava bem melhor Assim Era delicioso Ouvir no meio De um silêncio Momentâneo O gorjeio De uma cotovia Desejou Que o selvagem Se virasse Para que pudesse Tomar um close-up De sangue Que lhe corria Nas costas E quase No mesmo instante Que sorte espantosa O rapaz Obediente Se virou E ele pôde Tomar um close-up Perfeito Puxa Essa foi Formidável Disse para si mesmo Quando terminou Realmente Formidável Enxugou o rosto Depois da montagem Com os efeitos Do sensível O filme Ficaria maravilhoso Quase tão bom Pensou Darwin Bonaparte Quanto A vida amorosa Da baleia O que não era Querer pouco Por Ford Doze dias Depois O selvagem De Surrey Era projetado E podia ser visto Ouvido E sentido Em todos os cinemas Da primeira classe Da Europa Ocidental O efeito do filme De Darwin Bonaparte Foi enorme E imediato Na tarde seguinte A do lançamento A solidão rústica De John Foi repentinamente Rompida Pela chegada De um grande Bando de helicópteros Ele estava Cavando o jardim Cavava também Sua mente Revolvendo Laboriosamente A substância De seu pensamento Morte Enterrava A pá Uma vez Duas E mais outra E todos os dias Passados Mostraram aos tolos O caminho Poerento Da morte Através das palavras Ressoavam Trovões Convincentes Levantou Outra porção De terra Por que linda Morreu Por que Permitiram Que ela Se fosse Tornado Cada vez Menos Humana E finalmente Estremeceu Uma carniça Boa para beijar Pôs o pé Na pá E enterrou-a Violentamente No chão duro Como os meninos Maus fazem com as moscas Os deuses Se divertem Nos matando De novo Os trovões Palavras que se Proclamavam Verdadeiras De certo modo Mais verdadeiras Do que a própria Verdade E no entanto Esse mesmo Gloucester O chamava De deuses Sempre gentis Além disso O sono É o melhor Do teu repouso Contudo Está sempre Temendo a morte Não passa De um sono Mais forte Dormir Nada mais Dormir Sonhar Talvez A pá Bateu numa pedra Parou Para pegá-la E neste sono Da morte Que sonhos Um zumbido Acima da sua cabeça Começou a rugir De repente Ele ficou na sombra Havia algo Entre ele E o sol Deixou a pá E olhou para cima Saindo espantado De seus pensamentos Ergueu os olhos Num deslumbramento A neve ainda Fagando Naquele outro mundo Mais verdadeiro Do que a verdade Ainda voltando Para a imersão Da morte E da divindade Olhando para cima Viu Muito perto De sua cabeça O bando De aparelhos Aterrissando Chegavam Como gafanhotos Ficavam pairando Imóveis E descibo Em volta dele Nas urses Das barrigas Desses gigantescos Gafanhotos Saíam homens Vestidos de flanela De viscose branca Mulheres Porque fazia calor Com pijamas De xantungue De acetato Ou shorts De veludo E blusas Sem mangas De fechecler Meio aberto Um casal De cada aparelho Em poucos minutos Havia dúzias deles Dispostos em círculo Em volta da casa Olhando Rindo Tirando fotografias Atirando-lhe Como um macaco Amendoins Pacotes de goma De mascar De hormônio sexual Petit berry Panglandulares E a todo momento Pois através Da crista De hongsbeck A corrente de tráfego Agora fluía Sem cessar Seu número cresceu Como um pesadelo Vinham as dúzias As vintenas As centenas O selvagem Retirou-se Para um abrigo E agora Na posição De um animal Acossado De costas Encostadas Num muro Do farol Olhava espantado De rosto em rosto Num horror Indizível Como um homem Fora de si Saiu desse estupor Para um senso Mais imediato Da realidade Ao receber no rosto O impacto De um pacote De goma de mascar Atirado Com boa pontaria Um choque De dor E surpresa E estava acordado De todo acordado E furioso De raiva Vão embora Gritou O macaco Falou Houve uma explosão De gargalhadas E de palmas Isto selvagem Urra 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 E no meio Da babel Ouviu gritos De O chicote O chicote O chicote Obedecendo Ao que a palavra Sugeria Tirou o feixe De relhos Trançados Do prego Atrás da porta E brandiu-os Para os algozes Houve um clamor De aplauso Irônico Avançou O ameaçador Para eles Uma mulher Gritou De medo A linha Se agitou No ponto mais Imediatamente Ameaçado Depois se refez E ficou firme A consciência Da grande superioridade Deu aos curiosos Uma coragem Que o selvagem Não esperava deles Surpreso Parou E olhou em volta Por que não me deixam Sozinho? Havia quase um lamento Em sua cólera Tome algumas amêndoas Com sal de magnésio Disse o homem Que no caso De o selvagem Avançar Seria o primeiro A ser atingido Ele sim Deu um pacote São de fato Muito boas Sabe? Acrescentou Com um sorriso Nervoso E os sais de magnésio O conservarão Jovem O selvagem Ignorou a oferta Que querem de mim? Perguntou Passando De um a outro Daqueles rostos Sorridentes Que querem de mim? O chicote Responderam Confusamente Cem vezes Queremos ver a chicotada Deixe-nos ver a chicotada Depois Em uníssono Em ritmo lento e forte Queremos O chicote Gritou um grupo Na extremidade da linha Queremos O chicote Outros continuaram Imediatamente a gritar E a frase foi repetida Papagueada Outra vez E mais outra Num volume de som crescente Até que na sétima Ou oitava repetição Só se ouvia Queremos O chicote Todos gritavam juntos Intoxicados Pelo barulho A unanimidade O senso do ritmo Em conjunto Parecia que poderiam Continuar por horas Quase indefinidamente Mas por volta Da vigésima Quinta repetição A gritaria Foi subitamente Interrompida Outro helicóptero Chegara de Hongback Pairou sobre a multidão Depois pousou Alguns metros Do lugar onde Estava o selvagem No espaço vazio Entre a linha De curiosos E o farol O ruído das hélices Dominou Momentaneamente Os gritos Depois Quando o aparelho Tocou o solo E os motores Pararam Recomeçaram Queremos O chicote Queremos O chicote Na mesma voz alta Insistente Monótona A porta do helicóptero Abriu E dele saiu Primeiro um rapaz Claro De rosto vermelho E depois Uma mulher jovem De shorts De veludo verde Blusa branca E boné de joque Ao ver a moça O selvagem estremeceu Recuou Ficou pálido A jovem Ficou olhando Para ele Sorrindo Um sorriso Incerto Suplicante Quase humilhante Passaram-se os segundos Os lábios dela Se moveram Dizia alguma coisa Mas o som De sua voz Era coberto Pelo refrão Em voz alta Dos curiosos Queremos O chicote Queremos O chicote A jovem A jovem Apoiou As duas mãos No lado esquerdo Do peito E em seu rosto Brilhante Como um pêssego Bonito Como uma boneca Apareceu Uma expressão Incongruente De desejos Ardentes Seus olhos Azuis Pareciam Ficar maiores E mais brilhantes De repente Duas lágrimas Rolaram-lhe Rolaram-lhe Ela com um chicote Num frenesí O selvagem O solucionamento Todos pegaram Um momento Assim que Assim que desceram De repente Muito lentamente Muito lentamente Muito lentamente Como duas agulhas De bússola Os pés se voltaram Para a direita Norte Nordeste Oeste Sudeste Sul Sudoeste Então pararam E após alguns segundos Viram-se vagarosamente Para a esquerda Sul Sudeste Oeste Fim Sudoeste 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 Fim Sudoeste Fim Sudoeste Fim Sudoeste Fim Sudoeste Fim Sudoeste Fim Sudoeste Obrigado.